Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 10 em 1. Ajude nosso canal a crescer. Antes da leitura começar se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante para podermos trazer mais livros pra vocês. Esse livro é muito especial e vai transformar sua mente. Audiobook criado por Christian Martini do canal 10 em 1. Livro Descubra Seus Pontos Fortes Um programa revolucionário que mostra como desenvolver seus talentos e os das pessoas que você lidera. Introdução A Revolução dos Pontos Fortes em Ação Guiada pela crença de que bom é o oposto de mal, a humanidade tem insistido há séculos em sua fixação na culpa e no fracasso. Os médicos estudaram as doenças para aprender sobre a saúde. Os psicólogos investigaram a tristeza para aprender sobre a alegria. Os terapeutas procuraram descobrir as causas do divórcio para aprender sobre o casamento feliz. E nas escolas e locais de trabalho, nos quatro cantos do mundo, cada pessoa tem sido encorajada a identificar, analisar e corrigir suas fraquezas para se tornar forte. Esse conselho é bem intencionado, mas equivocado. Oroforwardos visita para o total de homens. Os equipamentos e homens estãoadobestores de informação complexa do seu corpo. Um grupo que entra em sua mente de Creduo, e um alcançamento é autoarcado. Ele não pode entrar em sua frequência com o canal daabilidade. Ele já é e aquele pessoal. Apesar é muito realmente considerado como investigado pelo mesmo tempo. os seus pontos fortes. Use o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes. Aprenda sua linguagem. Descubra a fonte de sua energia. Se ao término da leitura você tiver desenvolvido sua capacidade de lidar com o que está certo em você e nos seus funcionários, este livro terá atingido seu objetivo. A revolução Quais são as duas premissas nas quais as grandes organizações têm de se apoiar? Escrevemos este livro para começar uma revolução, a revolução dos pontos fortes. No coração dos pontos fortes, a grande organização deve se ajustar ao fato de que cada funcionário é diferente, ela precisa também tirar proveito dessas diferenças. Deve ficar atenta às pistas dos talentos naturais de cada colaborador e situar e tratar cada pessoa de modo que seus talentos sejam transformados em genuínos pontos fortes. Alterando o modo como seleciona, avalia, desenvolve e canaliza as carreiras de seu pessoal, essa organização revolucionária deve construir toda a sua dinâmica em torno dos pontos fortes de cada pessoa. Fazendo isso, a empresa ficará muito mais grande. Mas a empresa, de whatever�로ura, deveria torcer os investimentos, e a empresa também não deveria te encontrará em toda nenhuma equação. A empresa vai ter a sua estrutura que estava transformada para se relacionar com o que está só para a sociedade. Ele não deveria entender isso. A empresa vai ter que acreditar os nossos pensamentos, e deveria ser que todos os nossos trabalhadores tem que se apresentar os seus empregados. É uma vez que o que está fazendo, é o nome do управ�al. Os sujeitos que gritaram o dinheiro e Storytivo com seu pessoal. em um segmento com melhores índices de satisfação dos clientes. E, com o passar do tempo, as unidades de negócios onde houve um aumento de respostas afirmativas tiveram um crescimento proporcional em produtividade, fidelidade dos clientes e retenção de funcionários. Seja qual for o modo como você arranja os dados, a empresa cujos colaboradores sentem que têm seus pontos fortes mobilizados todos os dias é mais poderosa e mais forte. Essa é uma notícia muito boa para organizar os clientes. Por que? Por que a maioria das empresas continua sendo espantosamente ineficiente quando se trata de tirar proveito dos pontos fortes de seu pessoal? No cômputo geral do Gallup, fizemos a pergunta sobre a oportunidade de fazer o que faço de melhor a mais de 1 milhão e 700 mil funcionários em 101 empresas de 63 países. Percentualmente, quantos deles você acha que concordam que têm oportunidade de fazer todos os dias o que fazem melhor? Quantos realmente sentem que seus pontos fortes estão em ação? 20% Globalmente, só 20% das pessoas que trabalham nas grandes organizações que pesquisamos acham que usam seus pontos fortes todos os dias. O mais bizarro é que quanto mais tempo um funcionário permanece numa empresa, e quanto mais alto chega na escalada tradicional da carreira, com menos frequência concordo inteiramente que seus pontos fortes estejam em ação. Embora seja alarmante saber que a maioria das companhias opera com 20% de sua capacidade, os pontos de trabalho continuam já nascer. O que os seus países acessam a encontrar a participação de projetos de manter os sujeitos da sua empresa? Primeiro, o que os seus amigos falam que têm uma oportunidade de encontrar sua família e de todo o seu dinheiro Rollins' marketing desde o seu potencial. Quando os seus amigos falam que as empresas utilizam seu trabalho, o sistema de fraude para melhorar, a empresa de ser realmente apoiado, tem uma oportunidade que tiveram esses sujeitos. real? Há outras derreласidades deformam com suas obras robadas? Livre 16,5". O que mais imaginética realmente acelera a matemática para todos os seus patømissos nos seus convidados? Em 한데... Quando a Gramvistense fosse analisar né? Como aí tem feito imóvel pra novas melhores regiões? de uma pessoa. No cerne desse trabalho estão nossas entrevistas com 80 mil gerentes em sua maioria excelentes, alguns médios em centenas de empresas ao redor do mundo. O foco era descobrir o que os melhores gerentes do mundo, não importa se em Bangalore, na Índia, ou em Bangor, nos Estados Unidos, tinham um comum. Descrevemos nossas descobertas em detalhe no livro Primeiro Quebre Todas as Regras, mas o ponto mais significativo foi este. A maioria das organizações se apoia em duas premissas equivocadas acerca das pessoas. 1 Uma pessoa pode aprender a ser competente em quase tudo. 2 O maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas onde ela tem seu ponto mais fraco. Apresentadas de forma tão direta, essas premissas parecem simplistas demais para serem adotadas regularmente. Sendo assim, vamos desenvolvê-las um pouco e ver aonde nos levam. Se você quer saber se sua empresa está ou não baseada em tais proposições, verifique se possui as seguintes características. Sua organização gasta mais dinheiro treinando pessoas depois que são contratadas do que selecionando-as de forma adequada em primeiro lugar. Sua organização enfoca o desempenho de seus funcionários a partir da normatização do estilo de trabalho. Isso significa uma forte ênfase em regras, políticas, procedimentos e competências comportamentais. Sua organização gasta maior parte do tempo e dos recursos de treinamento tentando tapar os seus funcionários a partir da normativa. Sua organização promove as pessoas com base nas capacitações ou experiências que elas adquiriram. Afinal, se todos podem aprender a ser competentes em quase tudo, os que mais aprenderam têm de ser os mais valiosos. Assim, deliberadamente, sua organização concede o maior prestígio, o maior respeito e os salários mais altos às pessoas mais experientes e bem lapidadas. Encontrar uma empresa que não tenha essas características é mais difícil do que encontrar uma que tenha. A maioria dá pouca atenção aos pontos fortes dos funcionários e empenha-se em minimizar seus pontos fracos. Tornam-se piritas naquelas áreas onde seus colaboradores têm dificuldades, passam delicadamente a denominá-las trans-centralhas e empenharia-se em imprensa, e eles precisam pajamas, apontar uma experiência DOC. Se você não tem imprensações ou se não for, é uma situação mais difícil para todos os outros. Mas, com certeza, os recursos podem ter que ser escomendado para um grupo de treinamento. É uma questão entre o time e o time de falar. Muitos 기�os de treinamento para a mente de comunicação, um biblioteco tem que ser um desempenho de gabarito mundial. Para escapar dessa espiral de pontos fracos e defagrar a revolução dos pontos fortes em sua própria empresa, você precisa mudar suas suposições sobre as pessoas. Comece com as premissas certas e tudo o que derivar delas como você seleciona, avalia, treina e desenvolve sua equipe e será correto. Estas são as duas premissas que orientam os melhores gerentes do mundo. 1. Os talentos de cada pessoa são permanentes e únicos. 2. O maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas onde ela tem seu ponto mais forte. Essas proposições explicam por que grandes gerentes têm o cuidado de procurar pelo talento em cada função, por que eles avaliam o desempenho das pessoas em termos de resultados em vez de lhes impor estilos pré-moldados, por que eles desobedecem a regra de ouro e tratam cada funcionário de forma diferente e por que dedicam a maior parte do tempo a seus melhores profissionais. Em suma, essas duas premissas explicam por que os melhores gerentes do mundo quebram todas as regras da sabedoria gerencial convencional. 2. O que é 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 a faculdade? o que é alexandela. E então o que é 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 aita e o que é a família do eating and each and the to. 4. O que é o que era o que é o que era o que é atıra? O que é que é a skyscrapalha? Pedro Sniper's. Eu, enquanto aprender sobre a planilha de barbaridade de filosofia, ele desigうんial ou da sua família de prompts, porque essa questão é sobre a Hungary. Sniper'sicipal de problemas sãoniais como nunca were Realmente seus pontos fortes poderá suceder. Porque pode ser um potencial para o seu objetivo para um bom objetivo. Se você quiser uma independência e desistir, você vai se apresentar para a sua empresa e dar para poder apresentar a sua empresa, e você vai se apresentar ao propósito de pandemia e a sua empresa, ou qual a sua empresa. Aqui está o seu objetivo. Em 2017, os seus objetivos desenvolvidos são realizados por um processo de forma baseada em uma empresa, que são até mais E, por fim, como alterar o modo como você encaminhar a carreira de cada funcionário? Se você é gerente e quer saber como tirar mais proveito dos pontos fortes de cada um de seus subordinados diretos, o capítulo 6 Gerenciando pontos fortes, será muito útil. Ali identificamos praticamente todas as aptidões ou estilos que você poderá encontrar em seu pessoal e explicamos o que se pode fazer para maximizar os pontos fortes de cada funcionário. Contudo, não começamos desse ponto. Começamos por você. Quais são seus pontos fortes? Como você pode tirar proveito deles? Quais são as suas combinações mais poderosas? Aonde elas o conduzem? Qual é a coisa, ou duas, ou três, que você sabe fazer melhor do que dez mil outras pessoas? É com perguntas desse tipo que vamos lidar nos primeiros cinco capítulos. Afinal, você não pode liderar uma revolução de pontos fortes se não souber localizar, denominar e desenvolver os seus. Dois milhões de entrevistas Quem o Gallup entrevistou para se informar sobre os pontos fortes das pessoas? Imagine o que você poderia descobrir se pudesse entrevistar dois milhões de pessoas sobre seus pontos fortes. Imagine entrevistar os melhores professores do mundo e perguntar como eles mantêm as crianças tão interessadas naquilo que, de outra forma, poderia ser matéria árida. Ou lhes perguntar como criam tais relações de confiança com tantas crianças diferentes. Imagine interrogar-lhes sobre como equilibram diversão e disciplina na sala de aula e inquirir-lhes sobre todas as coisas que fazem para serem tão bons na sua profissão. E então pense no que você poderia descobrir se fizesse o mesmo com os melhores médicos, vendedores e advogados do mundo, atletas, corretores da bolsa, contadores, chefes de serviço em hotéis, líderes, soldados, enfermeiras, pastores, engenheiros e presidentes de empresas. Imagine todas essas perguntas e, mais importante ainda, todas essas vibrantes respostas. Nos últimos 30 anos, o Instituto Gallup conduziu um estudo sistemático da excelência onde quer que pudéssemos encontrá-la. Não foi uma gigantesca enquete de múltipla escolha. Cada uma dessas entrevistas, pouco mais de 2 milhões no cômputo final, das quais os 80 mil gerentes de primeiro quebre todas as regras formaram uma pequena parte, consistia de perguntas abertas como as mencionadas acima. Queríamos ouvir esses ótimos profissionais para que possam ser mais importantes. Em uma das suas próprias palavras, não é uma maior parte de cada uma. Mas, como você já tenha desconfiado, logo começamos a detectar padrões. Continuamos olhando e ouvindo, e gradualmente, fomos extraindo desse rico manancial de depoimentos 34 padrões, ou temas, como os batizamos. São os 34 temas predominantes do talento humano. Nossa pesquisa nos diz que esses 34 padrões, com suas muitas combinações, pelas mãos, são as coisas. As pessoas podem se sentar em cada мозодência. Não se sentar em cada um dos anos. Apenas os outros. Ele disse que acesse algum que o conhece de seus pais, e o reflete de todos os anos, mas ele disse que o que todo era ao fácil. Nesse sentido, é o que falamos os pontos. É a mesma maneira de se sentar em algumas anunciadas. O que possui uma das coisas se sentar em cada um dos anos. Quando luta, o que luta quando luta era em toda uma composição, foi tão importante. Foi todos os motivos que o conceito da consciência e da sociedade. Devemos ter dito, e o que está se sentindo? O nome é muito importante. Sei lá, hoje, que é a história, pastora, ou não. para a vida de cada pessoa. Para sermos mais úteis, nós lhe oferecemos um meio de avaliar a si mesmo a respeito desses 34 temas. Pedimos que faça uma pausa depois de ler o capítulo 3 e se submeta ao teste chamado Descubra a fonte de seus pontos fortes que está disponível na internet. Ele revelará de imediato os cinco padrões dominantes do seu talento, aqueles que compõem sua personalidade, suas mais poderosas fontes de força. Se você quiser se informar sobre os traços de seus funcionários, familiares ou amigos, leia o capítulo 4 e conheça cada um dos 34 temas. Mas, de início, nosso foco principal é você. Identificando e refinando esses padrões pessoais, você ficará na melhor posição possível para desenvolver ao máximo seus pontos fortes. Enquanto estuda seus cinco temas dominantes e pensa nos meios de aplicar o que aprendeu, mantenha esta ideia em mente. A verdadeira tragédia da vida não é cada um de nós não ter suficientes pontos fortes, é fracassarmos em usar os que temos. Abolhe-se, as piantas estruturas de força, de maneira a se lembrar que o mestrado é E como se a pessoa pode, os que você está precisando de um período de forma, as coisas são muito maior. Anymore que o que foram se tornando em filtro de força, uma ação seja necessária. E o que a gente tem acertada era o pouco da vida da vida. equipe que as pessoas que o que orangeiam. O que eles falaram, não foram O investidor, o diretor, o dermatologista e o editor. Tiger Woods, Bill Gates e Cole Potter. Três ferramentas revolucionárias. O investidor, o diretor, o dermatologista e o editor. Como é uma vida realmente produtiva? Como é uma vida realmente produtiva? O que acontece quando uma pessoa consegue construir sua vida ao redor de seus pontos fortes? Vamos examinar alguns exemplos de pessoas que fizeram isso. Na verdade, não sou diferente de nenhum de vocês. Warren Buffet, com seu habitual estilo provinciano e aparência ligeiramente desgrenhada, está falando para uma sala cheia de estudantes na Universidade de Nebraska. Como é um dos homens mais ricos do mundo e como a maioria dos estudantes mal consegue pagar a conta do telefone, todos começam a rir. Posso ter mais dinheiro que vocês, mas não é o dinheiro que faz a diferença. Claro, posso comprar o mais luxuoso terno feito sob medida, mas assim que o preço fica parecendo barato. Prefiro um tisburger a uma refeição de US$ 100. Como os estudantes não pareciam convencidos, Buffet acaba cedendo num ponto. Se há alguma diferença entre mim e vocês, pode ser simplesmente que eu me levanto todo dia e tenho a chance de fazer o que adoro fazer. Todo dia. Se quiserem aprender alguma coisa comigo, esse é o melhor conselho que posso dar. À primeira vista, isso soa como o tipo de chavão descartável que você diz às pessoas depois que já depositou no banco seu primeiro bilhão. Mas Buffet é sincero. Ele gosta muito do que faz e acredita verdadeiramente que sua reputação como o maior investidor do mundo se deve à sua capacidade de criar para si um papel que põe movimentos pontos fortes que possui. Surpreendentemente, esses pontos fortes não são aqueles que talvez você esperasse encontrar num investidor bem sucedido. O mercado global de hoje tem um ritmo acelerado, é extraordinariamente complicado e amoral. Assim, você poderia supor que a criatura mais bem adaptada a este mundo é aquela com o dom da ação urgente, uma mente conceitual para um objetivo de se transformar. Apenas as pessoas satisfaz as pessoas belumedeceram o seu espírito. Apenas as pessoas que possam o acelerar do sinalidade do seu dedo, jogaram a sua palavra e chamaram de cada um, ou seja, eles deram o seu terreno. Por isso, você simplesmente desiste o seu agrado e a segunda-feira. Traz o seu lucro da sua equipe. Apenas as pessoas que ainda cresceram o seu encontrado, a sua equipe, se desistindo, a sua equipe, a sua escola é o seu aluno. Apenas as pessoas sobre o seu coração. sua agora famosa perspectiva dos 20 anos, que o leva a só investir nas companhias cuja trajetória nos próximos 20 anos consegue prever com algum nível de segurança. Sua mente prática o leva a desconfiar de teorias sobre investimentos e de tendências de mercado muito disseminadas. Como disse num dos relatórios anuais da Berkshire Hathaway, a única função dos analistas do mercado de ações é fazer os adivinhos parecerem bons. Desse modo, decidiu só investir naquelas empresas cujos produtos e serviços podia intuitivamente compreender, como a Dairie Quinn, a Coca-Cola e o Washington Post. Finalmente, tirou bom proveito de sua natureza confiante esquadrinhando cuidadosamente os administradores mais antigos das companhias em que investiu e mantendo uma certa distância deles, raramente interferindo no dia a dia dos negócios. O Ahnbefe usou essa abordagem paciente, prática e confiante desde que fechou sua primeira parceria de investimento com 100 dólares, em 1956. Refinou-a, aperfeiçoou-a e manteve-se fiel a ela mesmo quando as possibilidades de adotar uma estratégia diferente eram tentadoras. Vale lembrar que ele não investiu nem na Microsoft nem na Internet, pois não achou que pudesse visualizar um cenário claro de onde a alta tecnologia estaria vinte anos depois. Sua abordagem especial é a causa de seu sucesso profissional, segundo ele conta, também a causa de sua felicidade pessoal. É um investidor de gabarito mundial porque põe conscientemente em movimento seus pontos fortes, e ama o que faz porque põe conscientemente em movimento seus pontos fortes. Nesse sentido e talvez somente nesse sentido, Warren disse que o Ahnbefe tem razão. Não é em nada diferente de nós. Como nós, ele responde ao mundo à sua volta de modo bem definido. O modo como encara o risco, como se conecta com outras pessoas, como toma suas decisões, como se satisfaz se nada disso acontece por acaso. Tudo faz parte de um padrão singular. Um padrão singular, tão estável, que seus parentes e amigos íntimos são capazes de se recordar de suas primeiras manifestações no pátio da escola em Omaha, Nebraska, meio século de uma vez. O que é que ele fez com esse padrão? Primeiro, tomou consciência dele. Muitos não parecem capazes sequer de dar esse passo. Em segundo lugar, e de modo extremamente significativo, preferiu não se concentrar em reforçar os fios mais fracos. Em vez disso, fez exatamente o contrário, identificou os fios mais fortes e, entrelaçando-os com a educação e a experiência, transformou-os na impressionante energia que vemos e a espalda sua produtiva. E, antes de falar, talvez alguém talvez tenha suficiente dificuldade para você ter um padrão de algo e, depois, teve a deixar de me ajudar mesmo. Diz a pensar em uma grande vantagem de entender que tem o que é muito mais fortemente ou menos E a hora de me ajudar a me ajudar a me ajudar a aprender, pessoalmente, mas é muito importante quando a gente atingir. Quando a pessoa está na verdade, a história é muito íntegra. a ter percebido a importância de construir sua vida ao redor dos pontos fortes. Sempre que você entrevista pessoas realmente bem-sucedidas na profissão que escolheram, do ensino ao telemarketing, do teatro à contabilidade, você descobre que o segredo do sucesso delas reside na capacidade que tem de descobrir seus pontos fortes e de organizar suas vidas para que esses talentos sejam aplicados. Pandey é secretária de Saúde e Serviços Sociais numa região urbana tão vasta que tem receita maior que a de 20 estados americanos. Seu atual desafio é preparar e implementar um plano integrado para todos os programas tratados de sua vida. Toda essa é a possibilidade de se desfrutar. Mas ela dizia que pode ser uma novidade em uma desempenho e serem muito bem-sucedidos, o que acontece na sua indagation e os avanços dizia que o seu poder deusões a cada vez se desfota. Você pode falar com o seu poder, com o seu objetivo, quando algumas pessoas falaram Jews ou podem ter o seu objetivo de dizer o que disseram que eles sejam saídas e a sua chuva que pudessem com seus testes. Em relação à realidade, estão tvão a primeira vez que os patrocinam na sua lista. Os desafios foram utilizados e os desafios que juntos também no seu valor estão sendo em seu padrão são uma necessidade de injetar emoção e paixão nos funcionários e uma impaciência para entrar logo em ação. Como Buffet, em vez de dar esses traços como resolvidos e se empenhar em corrigir seus pontos fracos, ela criou para si uma função que lhe permite na maior parte do tempo tirar proveito dos seus pontos fortes. Seu modus operandi é, em primeiro lugar, identificar metas factíveis, em que a ação possa ser iniciada imediatamente, e agir, em segundo lugar, procurar oportunidades que lhe permitam delinear para seus milhares de funcionários o propósito mais amplo do trabalho deles, e em terceiro lugar, confiar o processo formal de planejamento estratégico a uma consultoria externa. Enquanto ela e sua equipe tomam a frente, o consultor pode seguir atrás, varrendo o terreno e conectando as ações dela com o plano estratégico. Até agora as coisas vêm funcionando muito bem. Ela está avançando em todas as frentes. Tem conseguido conquistar importantes contratos de serviços que eram do setor privado. E está obtendo muito sucesso. Cherie S. adotou uma abordagem igualmente pragmática para construir sua vida ao redor de seus pontos fortes. Que se torna a instalar umaala em uma comandamentação de privacidade. Em geral, a gente tem conhecido uma solução da empresa, em que a gente lembra que a gente tem sido um cúpio, para que a gente tenha conhecido em todos os seus hábitos. Portanto, do nome de melhor, a gente se transformou em uma significativa de climática, e, no caso, recorrer a uma das pessoas que de todo o homem, a gente se tornou ao redor da nova idade. As pessoas se tornaram com加入, perguntaram-se sobre eles. A decisão da sua Foster Rď. A gente se tornou com seu jeito em um grande homem do direito. Onde é que a gente fosse vinha e dos autores? a sua especialidade. Agora, como dermatologista, ela trabalha todo dia com seus pontos fortes. Seus pacientes raramente sofrem de doenças graves, as enfermidades são tangíveis e o progresso deles em direção à cura fica à vista de todos, estampado em suas peles. Paula L. não precisou ajustar seu foco para pôr em ação seus pontos fortes. Em vez disso, como Buffet, teve que permanecer fiel ao que já sabia sobre eles, a despeito de muitas tentações sedutoras para mudar sua linha de ação. Paula é a editora executiva de uma das mais bem-sucedidas revistas femininas do mundo. Como resultado da exposição que o cargo lhe dá, tem sido alvo de muitas ofertas para se tornar redatora-chefe de outras revistas. Naturalmente, fica lisonjeada com os convites, mas prefere permanecer no cargo de editora executiva. Por quê? Porque está consciente de que um de seus padrões mais fortes é a mente conceitual, a sua habilidade. Com o correr dos anos, ela refinou esse padrão, transformando-o num excepcional ponto forte que lhe permite se destacar como editora, trabalhando com redatores e subeditores, dando forma ao material que dá à revista sua identidade marcante. Como redatora-chefe de uma revista, seria menos solicitada nesse sentido. Seu tempo seria cada vez mais tomado por eventos de relações públicas e, por meio de sua escolha de roupas, amigos e hobbies, ela teria que ser a própria corporificação da revista. Sabe que detestaria esse tipo de escrutínio público, por isso permanece fiel ao caminho ditado por seus pontos fortes. Todas essas pessoas são especiais na mesma medida em que o Arrindife é especial. Elas identificaram em si mesmas certos padrões recorrentes de comportamento e trataram de imaginar um modo de desenvolver esses padrões até transformá-los em genuína força produtiva. Desculpe interromper a leitura, mas comenta se você faz parte do pior ano da sua vida. Seu comentário e muito importante para o canal 10 em 1. Obrigado! O que é um ponto forte? Em benefício da clareza, vamos ser mais precisos sobre o que queremos dizer com um ponto forte. A definição que usaremos até o final deste livro é bastante específica, um desempenho estável e quase perfeito em determinada atividade. Por essa definição, a acurada capacidade de Pan de tomar decisões e sua habilidade para agrupar pessoas em torno do objetivo comum da organização são pontos fortes. O amor de Cherie pelo diagnóstico e tratamento das doenças de pele é um ponto forte. A capacidade de Paula para gerar e depois aperfeiçoar ideias para artigos que se ajustem à identidade de sua revista é um ponto forte. Para usar exemplos mais célebres, a extraordinária tacada longa do golfista Tiger Woods à distância que alcança com tacos de madeira e de ferro é um ponto forte. Seu Putin é outro. Mas sua aptidão para superar obstáculos naturais com uma tacada curta é inconsistente quando comparada com a de outros profissionais de primeira linha. Tiger está em 61º lugar no circuito PGA em 100 de Saves, isto é, a arte de tirar bolas da areia, não é. Num contexto de negócios, o gênio de Bill Gates para transformar inovações em aplicações fáceis de usar é um ponto forte, enquanto sua aptidão para manter e desenvolver uma empresa diante de ataques legais e comerciais quando comparada à de seu sócio, Steve Balmere não é. Num cenário artístico, a aptidão de Cole Potter para trabalhar a letra perfeita de uma música era um ponto forte. Suas tentativas de criar personagens e tramas verossímeis não eram. De acordo com ele, o crescimento era responsabilizando a uma técnica no Brasil e emrics na 뛰ana de reais. Os에요 defence dos processos, serviços do pensamento muito de бизнес Tasker, deixando-se realmente necess skirts para a etapaferência em a British accent. Seu Marcation soit em Bangor, já é muito importante em uma técnica richter. Simples química caso você baleça o equilíbrio e сидiada. Chega só vocês fazem seca com a ética. Se purposea e está gravado para brasas antiga e montar bons conclusões de todas as perada. Direito de outra 좋다 é para que sua presença exigноз poderia Boomhar, ou é uma ufencia. Se Healthy and Eh psychologist probably wouldn't have the power to back反é olhando o pior uma área, uma receita, exigência, outra vez que seu amigo a sua ação. Por outro lado, Bill Gates é inteiramente capaz de implementar a estratégia da Microsoft, mas como, segundo já afirmou, o desempenho dessa função drena sua energia, tal habilidade não é um ponto forte. A prova dos 9 de um ponto forte A capacidade de fazer uma coisa só é um ponto forte se você consegue se imaginar fazendo aquilo repetidamente, com alegria e com êxito. Em segundo lugar, você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos envolvidos em sua função para se destacar. Pan não é a candidata perfeita para sua função. Nem xerie. As pessoas que descrevemos acima não são exatamente talhadas para seus trabalhos. Nenhuma delas é abençoada com a mão perfeita. Estão simplesmente fazendo o melhor que podem com as cartas que receberam. Que profissionais excelentes tenham de ser uniformemente lapidados é um dos mitos mais enraizados que esperamos dissipar neste livro. Os profissionais excelentes que estudamos raramente eram bem lapidados. Adsense. E se a gente apenas não conseguiu comer o prédio não é fácil, precisa ser bom. O homem não conseguiu o trágico de que a gente está correndo. A prova de um pouco, para que o homem tenha que ir a atender o preocupação, o homem que tinha que ter sentido de ter seguido. O esperamento, o homem que estava no passado. O homem que tinha que falar de uma forma meia, o homem não tinha que ficar no fundo. Mas a高評 maternidade é o próprio homem que o homem. E os seus pais de um homem que se sentassem na minha vida. Muitos anos que o homem era um falso tão alto, o homem que tinha que iria ver prudência para o seu homem. Não tinha que ser melhorado, era melhorado. Por isso que o homem que tinha que ser wacky, acho que ninguém mais se pensava maisよう sobre a em seu trabalho. Pants se liberou contratando um consultor externo para formular seu plano estratégico. Bill Gates fez coisa parecida. Escolheu um sócio, Steve Balmere, para dirigir a empresa, o que lhe permitiu dedicar-se ao desenvolvimento de software e redescobrir a trilha de seus pontos fortes. Cherie, a dermatologista, simplesmente parou de fazer o tipo de medicina que não suportava. Paula, a editora de revista, rejeitou ofertas de trabalho. Tiger Woods estava numa posição um pouco mais delicada. Não podia escapar jogando em suas cabeças, a sua habilidade e o seu papel era tão legal. O meu é que o seu resultado recebeu a sua habilidade de trabalhar junto ao seu assustador para fazer o que é que era fofinha a suas habilidades. Depois de mim, o seu poder era apenas um impulso e a sua habilidade. Se tinha me lembrado de poder poder desligar o trabalho esperado por causa do ponto forte Boa noite. Hoje, há 28 anos. Quando sequer o atento de período de um marido, os avançamentos são índices, não Imagina que é da sua espada. Pode ser determinada, ou seja, a sua espada era da sua espada. Não importa com quem não deveria ser bem complexa, mas não erra como o traga. Em geral, a sua espada é de um homem que não estava lendo, mas não poderia ser um e os seus pontos fortes, sejam eles quais forem, e administrar seus pontos fracos, sejam eles quais forem. 3. Ferramentas revolucionárias Do que você precisa para construir sua vida ao redor de seus pontos fortes? Este conselho, o que você precisa para construir sua vida? Este é o mesmo, mas você pode passar para construir seu poder e seu poder. Mas, como você já aprendeu pela experiência, é difícil de aplicar. Afinal, construir uma vida verdadeiramente produtiva será sempre uma tarefa desafiadora que envolve uma infinidade de diferentes variáveis, sua autoconsciência, sua maturidade, suas oportunidades, as pessoas de que você se cercou, as pessoas de quem aparentemente não consegue escapar. Para começar de forma clara, precisamos dizer aquilo que este livro pode e aquilo que não pode lhe fornecer para ajudá-lo a construir uma nova imagem de si mesmo baseada em seus pontos fortes. Não podemos lhe mostrar a imagem completa, mesmo que pudéssemos, a figura ficaria instantaneamente imprecisa, já que nenhum de nós jamais está completo. Nem podemos lhe dizer como aprender. Como você sem dúvida sabe, será sempre sua responsabilidade começar a agir, avaliar a repercussão e encaixar o aprendizado no lugar certo. Ninguém pode fazer isso por você. Contudo, o que podemos oferecer são as três ferramentas revolucionárias de que você vai precisar para construir uma vida verdadeiramente produtiva. 1. A primeira ferramenta revolucionária é saber distinguir seus talentos naturais das coisas que você pode aprender. Definimos ponto forte como desempenho estável e quase perfeito numa atividade. Tudo bem, mas como você chega lá? A pessoa pode alcançar um desempenho quase perfeito em qualquer atividade que escolher, desde que pratique e pratique, ou o desempenho quase perfeito requer de fato certos talentos naturais. Se você encontra dificuldade para construir uma rede de pessoas prontas a fazer de tudo para ajudá-lo, será que pode, com a prática, se tornar um excelente networker? Se você acha difícil fazer previsões, poderá aprender a conceber estratégias perfeitamente acabadas. Se você com frequência se acha incapaz de contrariar frontalmente as pessoas, será que pode, com disciplina e prática, se tornar extraordinariamente persuasivo? A questão não é saber se você pode ou não melhorar nessas atividades. É claro que pode. Os seres humanos são criaturas adaptáveis e, se algo é realmente importante para nós, podemos ficar um pouco melhores em praticamente tudo. A questão é saber se você pode alcançar um desempenho estável e quase perfeito nessas atividades apenas com a prática. A resposta a esta questão é, não, a prática não leva necessariamente à perfeição. Desenvolver um ponto forte em qualquer atividade requer certos talentos naturais. Isso levanta algumas questões delicadas. Qual é a diferença entre um talento e um ponto forte? Que aspectos de um ponto forte podem ser aprendidos e que aspectos são inatos? Que papel as aptidões, o conhecimento, a experiência e a autoconsciência desempenham na criação de um ponto forte? Se você realmente não sabe como lidar com essas questões, pode perder muito tempo tentando aprender aptidões que não se aprendem ou, inversamente, pode abrir mão cedo demais das aptidões que tem. Para responder a essas questões você precisa conhecer uma maneira simples de diferenciar o que é inato do que se pode adquirir com a prática. No capítulo seguinte, apresentaremos um modo prático de fazer isso. Especificamente, vamos introduzir três temas cuidadosamente definidos. Talentos, que são seus padrões naturalmente recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento. Os vários temas de seu talento é o que o teste descubra a fonte de seus pontos fortes de fato avalia. Conhecimento, que consiste dos fatos e lições aprendidos. Técnicas Técnicas, que são os procedimentos de uma atividade. Estes três talentos, conhecimento e técnicas combinam-se para criar seus pontos fortes. Por exemplo, ser atraído por estranhos e gostar do desafio de estabelecer contato com eles é um talento, definido mais adiante no livro como o tema carisma, enquanto a capacidade de construir uma rede de seguidores que o conhecem e estão sempre prontos a ajudá-lo é um ponto forte. Para criar esse ponto forte, você aprimorou seu talento inato com técnicas e conhecimento. Do mesmo modo, ser capaz de confrontar os outros é um talento, definido mais adiante como o tema comando, enquanto a capacidade de ter êxito em vendas é um ponto forte. Para persuadir os outros a comprarem seu produto, você precisa combinar seu talento com o conhecimento do produto e certas técnicas de venda. Embora tudo seja importante no desenvolvimento de um ponto forte, a principal dessas três matérias-primas é o talento. Seus talentos são inatos, no capítulo seguinte vamos explicar por que, enquanto técnicas e conhecimento podem ser adquiridos através do aprendizado e da prática, por exemplo, como uma pessoa de vendas, você pode aprender a descrever as características de seus produtos, conhecimento, pode até aprender a fazer as perguntas certas, mais ou menos abertas, para trazer à tona as necessidades de cada possível cliente, uma técnica, mas você jamais aprenderá a levar esse possível cliente a fechar o negócio exatamente no momento certo e da maneira correta. Esses são talentos, definidos mais adiante como os temas comando e individualização. Embora às vezes seja possível desenvolver um ponto forte sem adquirir o conhecimento e as técnicas pertinentes a vendedores naturais, com tanto talento inato para a persuasão que conseguem vender um produto mesmo que seu conhecimento sobre ele seja limitado. Nunca é possível possuir um ponto forte sem o talento requerido. Em muitas funções você pode adquirir o conhecimento e as técnicas pertinentes até ser capaz de se virar, mas, não importa qual seja a função, se você não possuir os talentos necessários, jamais será capaz de ter um desempenho estável e quase perfeito. Assim, a chave para desenvolver um genuíno ponto forte é identificar seus talentos dominantes e depois refiná-los com conhecimento e técnicas. Não se esqueça de que muita gente não compreende o que sejam talentos, muito menos quais sejam os seus. Acham que com a prática quase tudo pode ser aprendido. Não se empenham em buscar conhecimento e técnicas para realçá-los. Em vez disso, caem na armadilha de tentar adquirir tanto conhecimento e tantas habilidades quanto sejam capazes, na esperança de melhorarem de uma maneira geral, aparando suas arestas para se tornarem peças aura de um ator – não schauen para você –. Lembre-se de que simplesmente a gente tem um problema e atentos. A gente tem um problema e o seu limite agora se a gente tem que pedir a decisão para a nossa resposta, quando a gente tem mais em si mesmo. Sugerimos que examine cuidadosamente conhecimento, técnicas e talentos. Aprenda a distinguir entre eles. Identifique seus talentos dominantes e depois empenhe-se em adquirir o conhecimento e as técnicas para convertê-los em verdadeiros pontos fortes. 2. A segunda ferramenta revolucionária é um sistema para identificar seus talentos dominantes. Há um modo seguro de identificar seu maior potencial para o desenvolvimento de pontos fortes, dê uma parada e se observe por algum tempo. Tente uma atividade e veja com que rapidez você a domina, com que rapidez galga degraus no aprendizado e lhe acrescenta por conta própria macetes e truques que ainda não lhe ensinaram. Observe se você se deixa absorver pela atividade a ponto de perder a noção do tempo. Se nada disso acontecer após alguns meses, tente outra atividade e observe e depois outra. Com o passar do tempo, seus talentos dominantes se revelarão e você poderá começar a refiná-los, transformando-os num vigoroso ponto forte. Eis como a escola devia provavelmente ser, uma busca concentrada às áreas de maior potencial das crianças. Eis como o trabalho devia provavelmente ser, um esforço intencional para descobrir como cada funcionário pode se aproximar de níveis de desempenho de gabarito mundial. Infelizmente, nem a escola nem o trabalho parecem estar à altura da tarefa. Ambos continuam tão preocupados em transferir conhecimento e suprir lacunas de aptidões que o desenvolvimento da percepção dos talentos naturais é negligenciado. E assim, a sua obra sobre a sua exceção do o seu é o seu poder. A sua exceção é umaicação global, de forma de cumprir o seu poder, do seu poder, e da sua voz. A sua exceção dos melhores profissionais de pessoas, de forma de cumprir a atenção de todas as crianças e as crianças e os tracos de sérios, mas também mais significados a solução do que a sua exceção. Mas o que significa que o desenvolvimento está apostando que os nossos talentos se apresentam sua razão e dupidez a compensação em dar suas erros. Esses só eu entenderia que os nossos talentos são relevantes. Então, eu tenho que trabalhar comoustiche e concorrência sobre o seu esforço do seu perfeito. de um ponto forte. Esses temas podem não ser pontos fortes ainda. São áreas de maior potencial, áreas onde você tem o máximo de possibilidades de cultivar um ponto forte de primeira linha. O teste acenderá um holofote sobre elas. Transformar isso em desempenho caberá a você. 3 – A terceira ferramenta revolucionária é uma linguagem comum para descrever seus talentos. Precisamos de uma nova linguagem para ajudar a explicar os pontos fortes que vemos em nós mesmos e nos outros. Essa linguagem deve ser precisa, deve ser capaz de descrever os modos sutis pelos quais uma pessoa difere da outra. Deve ser positiva, tende nos ajudar a explicar a força, não a fragilidade. E deve ser comum, tende ser uma linguagem em que todos nós sejamos fluentes para que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, saibamos exatamente onde pretende chegar alguém que diz, Marcos encarna o comando, ou Dom revela a realização. Por que precisamos dessa nova linguagem? Muito simplesmente porque a linguagem que usamos hoje não está à altura do desafio. A linguagem da fraqueza humana é rica e variada. Há significativas diferenças nos termos neurose, psicose, depressão, mania, histeria, ataques de pânico e esquizofrenia. Um especialista em doença mental está fortemente consciente dessas diferenças e as leva em consideração ao fazer um diagnóstico e determinar o tratamento. De fato, essa linguagem da fragilidade está tão disseminada que a maioria de nós, não especialistas, provavelmente a usa de forma bastante precisa. Por outro lado, a linguagem da força humana é escassa. Se quer saber até que ponto, ouça como alguns profissionais de recursos humanos descrevem os méritos de três candidatos a um cargo. Você pode ouvir algumas generalizações amplas do tipo, gostei da facilidade de relacionamento que ela tem ou, ele parecia automotivado, mas logo a conversa vai recair em comparações de fatos como a formação e a experiência de trabalho de cada candidato. Não pretendemos pôr na Berlinda de um grupo de pessoas. Se você ouvir gerentes veteranos falando sobre as mesmas três pessoas, provavelmente encontrará uma conversa parecida. É mais do que provável que os candidatos, ao tentar descrever seus próprios pontos fortes, recitem as mesmas generalizações e depois mergurem na confortável segurança de sua formação e experiência de trabalho. A triste verdade é que a linguagem disponível, a linguagem da força humana, é ainda, na melhor das hipóteses, rudimentar. Pegue, por exemplo, o termo, facilidade de relacionamento. Se você fala que duas pessoas têm facilidade de relacionamento, o que isso diz sobre elas? Isso diz que ambas parecem se relacionar bem com os outros, mas provavelmente não muito mais. Não diz, por exemplo, que uma se destaca por construir uma relação de confiança com as pessoas depois que o contato inicial é feito, enquanto a outra é fantástica para iniciar o contato. As duas capacidades têm a ver com bom relacionamento, mas obviamente não são a mesma coisa. E, no entanto, essa diferença tem implicações práticas. A despeito de experiência em seu formação, você não colocaria necessariamente o grande construtor de laços de confiança na mesma função que o grande networker, o construtor de redes. Nem esperaria que eles se relacionassem da mesma maneira com clientes e parceiros. Nem iria supor que tirassem o mesmo tipo de satisfação do trabalho. Nem necessariamente gerenciaria o trabalho deles da mesma forma. Uma vez que essas variáveis se combinam para criar o desempenho de cada um, saber quem é o construtor instintivo de confiança e quem é o networker pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Nessa situação, o termo facilidade de relacionamento simplesmente não o ajudará muito. Infelizmente, isso se aplica a maior parte da linguagem dos pontos fortes. O que exatamente significa automotivado? Significa que a pessoa é impedida por uma necessidade interna de realização que continuará brotando não importa como você a trate. Ou significa que ela precisa que você estabeleça metas desafiadoras que ela se sinta motivada a ultrapassar. O que é um pensador estratégico? Alguém que tem uma cabeça conceitual e adora teorias? Ou alguém de mente analítica que sempre procura tirar a prova dos nove de tudo? E quanto a habilidades de venda? Se alguém as tem, isso quer dizer que fecha um negócio avançando na jugular do cliente, seduzindo-o na base da emoção, apelando para persuasão lógica, ou expressando uma crença fervorosa no produto. Essas distinções são importantes se você quer casar o vendedor certo com os clientes sentimentos. Ou seja, onde a pessoa também pode ser importada que a pessoa é uma ideia que é a única coisa que se você vê o mesmo. À Achado, o que é que a pessoa não O que é que a pessoa não quer dizer o mesmo. Não quer dizer como se a pessoa não quer, seja um sentimento, ou seja, ou seja, o mesmo sentimento, ou seja, que a pessoa não careca a liderança. E a pessoa é obter de uma inclusive metadeira, ou seja, a pessoa não de acordo, para designar um forte padrão de comportamento, a palavra que usamos tem frequentemente uma conotação negativa. Estão lembrados de Pandey, a secretária de Saúde e Serviços Sociais que não podia esperar para agir. Ela é impaciente ou impulsiva. Pessoas que reivindicam excelência são egocêntricas. Pessoas previdentes que estão sempre perguntando isso são negativas. Seja qual for o seu modo de olhar a coisa, não temos uma linguagem suficientemente fértil para descrever a riqueza de talento humano Eu sou capaz de me dar, um caminho com o que há de melhor em que se pode ser feito! E eu não posso ter nenhum mindset fixo com a minha vida para a pessoa. Mas eu tenho aumento da andada por tudo que minha vida não pode ser feito. O que podemos aprender com Colin Powell sobre pontos fortes? Recentemente, o general Colin Powell fez uma palestra para mil dirigentes do Instituto Galo. Sua reputação era impressionante. Sabíamos que for assessor de segurança nacional, presidente do Comando Supremo das Forças Armadas, comandante em chefe das forças da OTAN durante as operações Escudo do Deserto e Tempestade no Deserto, e segundo a última década de pesquisas globais, um dos dez. Líderes mais respeitados do mundo. Desnecessário dizer que nossas expectativas eram altas. Enquanto ele subia ao palco após uma introdução adequadamente suntuosa, eu e muitos outros nos perguntamos se a performance ficaria à altura daquele prólogo. No final da fala tínhamos uma pergunta diferente, ele é sempre tão bom assim. No transcurso de uma breve hora, o general Powell tinha se revelado um comunicador particularmente talentoso. Levou-nos para a intimidade da política do Salão Oval do Presidente de outra. Amém. feita a homens na daquela época. Passou-nos como enfim de seu representante. Adelante Régulia, o que disse que ele tinha? Um afirma o poder diferente do financeiro. O seu de coração ao longo da sua empresa, ele se tornou a ser um político pra em conjunto. Depois do abençoamento da revolução. Há um grande ponto de se entregar uma habilidade que ele seu poderoso. O que disse aquele senhor, disse que o presidente Ficca de Ficca de Cancel, disse que ele estava em meio tralbante, em uma Em vez disso, queríamos saber de onde veio isso, como se a apresentação não estivesse sendo criada pelo General Powell, mas canalizada através dele, impecável e sublime. Todas as energias vitais têm essa qualidade. Pare alguns momentos na frente de um Monet, e o quadro parece completo, como um círculo. Você não imagina um começo hesitante, um montão de riscos desajeitados se cruzando no meio e uma última pincelada para terminar a quadro. Você o experimenta como um todo, a perfeição se revelando de uma só vez. O ponto forte não precisa ser artístico para ser intimidador. Qualquer desempenho próximo da perfeição estimula essa mesma sensação de reverência. Um amigo conta uma anedota com ritmo e entusiasmo e você se pergunta, como ele fez isso? Quando um colega escreve uma carta a um cliente ao mesmo tempo objetivo e instigante, você se pergunta a mesma coisa. E não é apenas o aspecto, quase perfeito, de um ponto forte que tanto nos impressiona, a parte, consistente, é igualmente espantosa. Carl Rippen participou de 2.216 jogos consecutivos de beisebol. Como conseguiu isso? Bettina K., uma das melhores camareiras do Disney World, limpou a mesma série de quartos, no mesmo hotel, por mais de 21 anos. Como ela lidou com isso? Antes de morrer em fevereiro de 2000, Charles Schulz tinha desenhado a mesma tira de quadrinhos por mais de 41 anos. Como ele fez isso? Seja a pergunta, como ele faz isso tão bem? Ou como consegue estar há tanto tempo fazendo isso? Qualquer desempenho que fique consistentemente perto da perfeição parece quase assombroso demais para ser analisado. Mas é claro que os pontos fortes não brotam perfeitos e completos. Os pontos fortes de cada pessoa são criados desenvolvem-se a partir de determinadas matérias-primas muito específicas. Você pode obter algumas delas com prática e aprendizado, como o seu conhecimento e suas técnicas, outras, como os talentos, você só precisa apurar. Conhecimento e técnicas Que aspectos seus você pode mudar? Conhecimento A definição exata de conhecimento tem resistido a séculos de ataques filosóficos e não queremos entrar na briga. Vamos contorná-lo e dizer apenas que, no que diz respeito ao desenvolvimento de seus pontos fortes, há dois tipos distintos de conhecimento. Você precisa de ambos e, felizmente, ambos podem ser adquiridos. Primeiro, você precisa de conhecimento factual, que é o conteúdo. Por exemplo, quando você começa a aprender uma língua, o conhecimento factual é o vocabulário. Você tende a aprender o que cada palavra significa ou jamais será capaz de falar a língua. Da mesma maneira, a capacidade delas com crissões de atos e corretos de qualquer maneira de, em vez de brincar, você saberá de se sentar através de uma máquina de se sentar do conceito. Você pode ser a prioridade de uma maneira inicial, que é uma plana de se sentar, que é Onde tem que dizer que o conhecimento de uma carreira é uma responsabilidade, e de você não pode me fazer uma habilidade. em que você não sabe que as luzes vermelha e verde, quando combinadas, criam a cor marrom. Do mesmo modo, toda a criatividade do mundo não vai ajudá-lo a se destacar num projeto de iluminação se você não souber que as luzes vermelha e verde, quando combinadas, não criam a cor marrom. Luz vermelha e luz verde produzem luz amarela. É esse tipo de conhecimento factual que coloca você no jogo. O segundo tipo de conhecimento de que você precisa é empírico, não é ensinado em salas de aula nem encontrado em manuais. Ao contrário, é algo que você tem de se disciplinar para colher ao longo do caminho e conservar. Parte dele é prática. Por exemplo, Kate M, uma produtora de quadros para um noticiário matutino de televisão, teve inicialmente dificuldade em produzir matérias de dois minutos bem boladas e envolventes. Aos poucos percebeu que estava ignorando a regra mais importante do jornalismo, sempre situar de sair da ação. Por mais criativa que seja a matéria, se o espectador não for indica de frequentamentos ou virus, com a cor de home, que preocupar às pessoas juntos com a cor de rádio. Porque é que sua ETB estava tornando uma igualdade. depois. Os quais foram os próprios interessantes, eles foram nas mãos e massa de tempo! Etcologicamente, a vida bem-vista trabalha no subjetivo. Os quais foram os seus professores esperados se tornaram a contemporânea para continuar a sugestão. Os quais foram os seus olhos. O que foram os meus direitos, quantos quais foram os seus movimentos antes? O que foi o detalhe da vida de um? O que foi o futuro? A vida em uma família. O que foi o negócio, três anos, de fato, de um novo, ambos podem ser desenvolvidos com o tempo. De fato, quando dizemos, fulano mudou, com frequência não pretendemos realmente dizer que o fundamental de sua personalidade tenha se modificado, mas que seu sistema de valores se alterou ou que ele já não se sente assim tão à vontade a respeito de quem é. Charles Coulson, assessor especial do presidente Richard Nixon, foi posto na cadeia porque sua excessiva lealdade levou a cometer crimes para proteger o presidente. Hoje ele é um cristão renascido. Ele mudou. A partir de... na verdade, o que vem disso disse que ele sempre tinha confusos deles. O que é um homem esposo não estava me ensinando, e o que eu fiz fazer é que se torne os amigos Em casa, o seu corpo foi um homem de porcentagem e o seu apartment. O que era capaz de ter o interior de um nas ruas da cidade. O que era esse homem como o ser humano, nada parecia que o queriam ser esperado por um que faz a educação de um novo homem que ele permanece e pode aguardar se tornando ou se tornando momento pra ele. Sim. A Bíblia dirigiu no apanhão que os seus filhos criaram a lei, e eu tento fazer uma A Cidade de São Paulo quis fazer uma certa vez para seu. Em seguida, os filhos de um bebê, ele pareceu inteiramente, sendo que a Bíblia não odeia ser uma questão decenção. Na verdade, ele não era mais grande, mas não era verdade. Mas inclusive o nosso mindset de crescimento a ele era 혁tt, não era verdade. em que os talentos de cada pessoa são infinitamente maleáveis ou que cada um pode ser o que bem entender, bastando para isso ter dedicação. A lição é que os talentos, como a inteligência, têm valor neutro. A lição é que os talentos, como a inteligência, têm valor neutro. Se você gostar, você gostar de que você goste de que você goste de que você goste de ouro à sua forma diferente, seu talento em momento. Melhor mesmo fazer um dos Frank P., foi consciente de que seus talentos duas vezes o maior tempo para o seu nervoso. Se você TODA, cheiabrou seus atores. Então, seja legal, quer apostarlo? de uma coisa, mas em seguida passam a lamentar não terem sido aquinoados com outros. Assim como Salieri, o rival de Mozart no filme Amadeus, ficamos cada vez mais amagos quando tentamos conjurar novos talentos dentro de nós e não conseguimos. Quando estamos nesse registro, não somos as pessoas mais divertidas para se ter por perto. Por mais cursos que façamos, por mais livros que venhamos a ler, o processo ainda emperra, é árduo e não parece ir. Ficando mais fácil. Se algum dia se viu numa situação em que lhe cobravam ser algo que não é, você conhece a sensação. E então, de repente, temos uma revelação. Eu nunca devia ter pegado este trabalho de venda. Detesto incomodar as pessoas. Ou talvez, não sou um gerente. Gosto muito mais de fazer meu próprio trabalho do que de ser responsável pelo trabalho dos outros. Retornamos à trilha dos nossos pontos fortes e nossos amigos, impressionados por todas as boas coisas que acontecem como resultado, nossa produtividade aumenta, nossa atitude melhora, olham para nós e dizem, uau, olhem para ele. Ele mudou. Não, nada disso. Aconteceu justamente o contrário. O que à primeira vista parece transformação é, na verdade, a aceitação de algumas coisas que nunca podem ser transformadas e talentos. Não mudamos. Simplesmente aceitamos nossos talentos e reordenamos nossas vidas em torno deles. Nós nos tornamos mais conscientes. Para desenvolver seus pontos fortes, você vai precisar fazer o mesmo. Técnicas As técnicas trazem estrutura ao conhecimento empírico. O que significa isso? Significa que, seja qual for a atividade, em algum momento uma pessoa inteligente vai parar e formalizar todo o conhecimento acumulado numa sequência de passos que, seguidos, levarão ao desempenho não necessariamente um grande desempenho, mas um desempenho pelo menos aceitável. Para ilustrar, voltemos por um momento ao general Powell. Após estudar o general Powell e outros comunicadores, essa pessoa inteligente vai perceber que grandes oradores parecem sempre começar explicando a plateia o que vão dizer. Depois passam a fazer exatamente isso. Por fim, concluem rememorando com a plateia o que eles acabaram de ouvir. Essa sequência representa a técnica mais básica do falar em público. em público. 1. Comece sempre dizendo às pessoas o que você vai falar a elas. 2. Fale a elas. 3. Diga a elas o que você falou a elas. Siga essa sequência de passos e você falará melhor em público. Se nossa pessoa inteligente estudar mais um pouco, logo perceberá que o general Powell, como outros grandes oradores, não estava falando de improviso. Pelo contrário, sabia exatamente que histórias ia contar e mais do que provavelmente tinha ensaiado essas histórias em voz alta para si mesmo, como as pensávias, enfim, em que a gente já tinha uma estrutura de valor e de novo. 4. Coisa certa, o que você conhecia todas as pessoas, ou seja, considerando uma história quando o Pórtulo é comunicado e o público. Não tem sério. Aham, não tem sério. Use pequenos cartões de arquivo ou um fichário para continuar adicionando novas contas ao seu colar. As técnicas lhe permitem evitar o esquema de tentativa-erro e incorporar diretamente ao seu trabalho as melhores descobertas dos melhores profissionais. Se você quer desenvolver seus pontos fortes, seja em vendas, marketing, análise financeira, aviação ou saúde, vai precisar aprender e praticar todas as técnicas relevantes que estiverem disponíveis. Mas tenha cuidado. As técnicas são tão tentadoramente úteis que mascaram duas falhas. A primeira falha é que, embora elas o ajudem a trabalhar melhor, não vão ajudá-lo a se destacar. Se você aprender as técnicas de falar em público, pode lograr ser um comunicador melhor do que era antes, mas sem os talentos necessários jamais será tão bom quanto o general. O Powell O general foi aquinhoado com um talento que o habilita a se tornar mais articulado quando está no palco. De alguma forma, seu cérebro filtra as faces das pessoas à sua frente e lhe traz mais palavras, palavras melhores, e rapidamente. Sem esse talento, você pode ajudar a se conhecer com o nosso aprendizado para achar que você se desenvolvia e com a Uma técnica que você tem o seu trabalho a se tornar mais um computador, se ajuda a ser um grande trabalho. Se trabalhar um aprendizado, você pode se tornar mais mais capazes de trabalhar lhes e gravar. Se chills com as pessoas acharem que, quando você se acabe esse caso, você pode consultar o aprendizado de tarefas. Talvez o aprendizado tem mais para um aprendizado que não se agradecer. Quando você gostaria de você conhecer, atirar de uma mensagem, aonde você empate a se whenever a arte. O ele é o dinheiro. O que também está fazendo o negócio de aprender também, se você se muda o processo de um aprendizado, é assim, é melhor para aumentar o sustento. de uma pessoa. Você percebe que ele fez a mesma pausa toda vez que ia mencionar o nome da pessoa. Você lhe pergunta sobre essa pessoa, e, ao responder, ele parece um tanto expansivo demais. Há alguma coisa na voz dele? Há alguma coisa na voz dele? Há alguma coisa via as respostas, é claro, de um pouco, padrão, o que é참ado muito sobre a energia. O sistema pode acabá-la além... sehr frequente, e precisava, e não é 그래, genauso como se estávamos. Eu acho que o sistema pode desafiar practicing opções objetivos não é o momento que você pensa, mas o que você pode fazer, você pode fazer sucesso para em seus trabalhos, em suas habilidades, em seus habilidades. Então, o que você deve ter sido necessário para atender para a sua possibilidade, na sua habilidade? Se você sempre atende, você pode ter uma habilidade e ter um habilidade que você pode fazer em sua habilidade, e você pode se derrubar na sua habilidade. Talento. Quais são os seus traços mais duradouros? Temos invocado a palavra talento nas últimas páginas. Agora está na hora de investigá-lo mais plenamente. O que é o talento? Por que seus talentos são únicos e permanentes? E por que seus talentos são tão importantes para o desenvolvimento dos pontos fortes? Vamos abordar essas questões uma a uma. O que é o talento? O talento é frequentemente descrito como uma aptidão ou capacidade natural especial, mas para os propósitos do desenvolvimento dos pontos fortes sugerimos uma definição mais precisa e abrangente que se deriva de nossos estudos sobre grandes gerentes. O talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento que possa ser usado produtivamente. Assim, se você é instintivamente curioso, isso é um talento. Se é competitivo, isso é um talento. Se é sedutor, isso é um talento. Se é persistente, isso é um talento. Se é responsável, isso é um talento. Qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento é um talento se esse padrão puder ser usado produtivamente. Por essa definição, mesmo traços aparentemente negativos podem ser chamados de talentos se puderem ser usados produtivamente. Obstinação Ser obstinado é um talento se você se encontrar numa função onde não ceder diante de esmagadora resistência for um pré-requisito para o sucesso ou uma função de vendas, por exemplo, ou a de um advogado no tribunal. Nervosismo Ficar nervoso é um talento se isso levar a perguntar a si próprio, e sim antecipando perigos potenciais e formulando planos de contingência. Tal tipo de perspectiva precavida pode se revelar muito produtiva numa grande variedade de funções. Mesmo uma fragilidade, como a dislexia é um talento se você conseguir encontrar um meio de usá-la produtivamente. David Bois é o que se chama de um advogado de um advogado de uma empresa que se transforma em um advogado de um advogado de um advogado. David Bois foi o advogado do governo dos Estados Unidos no processo antitrust movido contra a Microsoft, a gigante do software. Foi ele quem venceu Bill Gates pelo cansaço, com um interrogatório persistentemente gentil quando Bill depois no prejulgamento, e foi ele quem convenceu o juiz com uma clara exposição das alegações do governo. Sua dislexia o faz-se esquivar de palavras cumpridas, complicadas. Ele sabe o que essas palavras significam, mas não as pessoas entreguem seus argumentos porque, como afirmou numa entrevista recente, tenho medo de pronunciá-las mal. Felizmente, essa necessidade de se apoiar em palavras simples torna sua argumentação muito fácil de ser seguida. Além do mais, sem que necessariamente tivesse pretendido isso, ele dá a impressão de ser um homem do povo, cheio de senso comum. Sua linguagem franca manda mensagem, não sei mais do que vocês. Só estou tentando fazer minha cabeça trabalhar num assunto difícil, exatamente como vocês. Para David Bois, a dislexia é um talento porque ele encontrou um modo de usar produtivamente esse padrão recorrente, combinando-o com conhecimento e técnicas, de transformá-lo num ponto forte. Este é obviamente um caso raro e extremo, mas serve para provar o argumento, seus talentos são aqueles padrões recorrentes de pensamento, sensação ou comportamento que você pode usar produtivamente. Por que seus talentos são únicos e permanentes? O que cria em você esses padrões recorrentes? Se você não gosta muito de seus padrões, pode esboçar um novo desenho. As respostas a essas perguntas são, a seus padrões recorrentes são criados pelas conexões em seu cérebro, e b, não, além de uma certa idade você não será capaz de esboçar um desenho completamente novo seus talentos são permanentes. Dadas as grandes somas que as empresas gastam em programas corretivos, tentando reconfigurar os cérebros das pessoas para empatia, a competitividade ou o pensamento estratégico, é melhor explicar, b. Felizmente, a explica, b. Se você souber como os filamentos de seus cérebros são tecidos, saberá por que é tão difícil tecê-los de novo. Vamos então examinar, a mais de perto. O cérebro é um órgão estranho, pois parece se desenvolver ao contrário. Seu fígado, seus rinze, felizmente, sua pele, tudo começa pequeno e vai gradualmente se tornando maior até atingir o tamanho adulto adequado. Com o cérebro ocorre o contrário. O cérebro fica muito grande rapidamente e depois vai encolhendo e encolhendo à medida que você avança para a idade adulta. O mais bizarro de tudo é que, enquanto seu cérebro vai ficando cada vez menor, você se torna cada vez mais inteligente. O segredo para compreender a confusão desse órgão pode ser encontrado no que se chama de sinapse. Uma sinapse é a conexão entre duas células do cérebro, também chamadas neurônios, que as habilita a se comunicarem entre si. Essas sinapses são seus filamentos e você precisa saber alguma coisa sobre elas porque, como diz um manual de neurologia, o comportamento depende da formação de interconexões apropriadas entre neurônios no cérebro. Dito mais claramente, suas sinapses criam seus talentos. Então, como se dão suas conexões sinápticas? 42 dias após você ser concebido, seu cérebro passa a experimentar um surto de crescimento que dura quatro meses. Na realidade, a palavra surto não faz justiça à verdadeira escala do que acontece. Em seu 42º dia você cria seu primeiro neurônio e 120 dias depois tem uma centena de bilhões deles, o que significa assombrosos 9.500 novos neurônios a cada segundo. No entanto, assim que essa explosão se extingue, grande parte do espetáculo dos neurônios termina. Você tem uma centena de bilhões ao nascer e continuará mais ou menos com a mesma quantidade até o final da meia-idade. Em outro lugar de seu cérebro, no entanto, o verdadeiro espetáculo, o espetáculo da sinapse, está apenas começando. 60 dias antes de seu nascimento, seus neurônios começam a tentar se comunicar uns com os outros. Cada neurônio se estende literalmente, estende de um filamento chamado axonil e tenta fazer uma conexão. Sempre que é feita uma conexão bem-sucedida, forma-se uma sinapse. Durante os primeiros três anos de sua vida, os neurônios mostram-se extraordinariamente bem-sucedidos em fazer tais conexões. De fato, com a idade de três anos, cada neurônio da sua centena de bilhões de neurônios formou 15 mil conexões sinápticas com outros neurônios. Para ser mais claro, são 15 mil conexões para cada um de sua centena de bilhões de neurônios. Seu padrão de filamentos, extenso, implicado e único, está tecido. Mas então algo estranho acontece. Por alguma razão, a natureza agora o instiga a ignorar uma porção de seus filamentos cuidadosamente tecidos. Como acontece com a maioria das coisas, filamentos que são negligenciados acabam ficando em mau estado, e assim, por todos os lados, suas conexões de rede começam a pifar. Você se torna tão negligente com partes de sua rede mental que, entre as idades de 3 e 15 anos, perde bilhões e bilhões dessas conexões sinápticas cuidadosamente forjadas. Quando você acorda no dia do seu aniversário de 16 anos, metade da sua rede já se foi. E a má notícia é que você não pode reconstituí-la. Sim, no decurso da vida seu cérebro retém parte de sua plasticidade inicial. Por exemplo, hoje parece claro que o aprendizado e a memorização requerem a formação de novas conexões sinápticas, em tendência a melhorar para acompanhar o seu bolso e o seu gesto. Mas não se mudava e até se tornando. Mas não se tornou por necessários de trinta e brilhante. Livre isso e o seu corpo de autor, Carlos Leir, não deu um convite de lidar com a delante que o corpo de autor ou não merecia. Mas neh, o homem não deu de ligar para o seu corpo de um homem e o homem intuitive, ele não logrou. Eleул, ele... E pois, em revisitou o templo, ele disse, que o homem não começou a gramatiedade de um novo espírito. Em um momento, o que a gente tem que fazer, é que, quando se trata do cérebro, menos é mais. Há pais que penduram móveis em preto e branco e tocam ser desde Mozart no berço para estimular a criação de sinapses no filho, mas eles não pegaram o espírito da coisa. Não é verdade que quanto mais conexões sinápticas você tiver, mais inteligente ou mais eficiente será. Na realidade, sua inteligência e sua eficiência dependem de seu sucesso em tirar proveito das conexões mais fortes. A natureza obriga a paralisar bilhões de conexões precisamente para que você possa ficar livre para explorar as restantes. Perder conexões não é algo com que alguém deva se preocupar. Perder conexões é o objetivo. Inicialmente, a natureza lhe dá mais conexões do que você não vai precisar,por que, durante aqueles primeiros anos, você tem muita coisa para absorver. Mas, absorver é tudo o que faz. Você ainda não está dando sentido ao seu mundo. Nem pode, porque, com tal abundância de conexões, está sobrecarregado com sinais vindos de muitas direções diferentes. Para dar sentido ao seu mundo, você terá de calar uma parte dessa balbúrdia em sua cabeça. Pelos próximos 10 anos, a natureza vai ajudá-lo a fazer exatamente isso. Sua herança genética e as primeiras experiências infantis o ajudam a encontrar algumas conexões mais regulares e mais fáceis de usar do que outras a conexão competitiva, talvez, ou a conexão indagadora ou a conexão do pensamento estratégico. Você é atraído repetidamente para essas conexões até elas se tornarem mais firmes e ordenadas. Aqui os sinais são altos e fortes. Enquanto isso, ignoradas e não utilizadas, outras conexões em outras partes de sua rede motion. Absolutamente nenhum sinal pode ser ouvido. Por exemplo, se você acaba ficando com uma conexão forte para a competitividade, você não pode, quando vê números, deixar de usá-los para comparar seu desempenho com o de outras pessoas. Ou, se ficar com uma conexão para indagação, será o tipo de pessoa que não consegue deixar de perguntar o porquê. Por outro lado, você pode perder a conexão que o tornaria o centro das atenções. As atenções de uma espécie de cuidadoso, a maior parte do seu corpo e a maior parte do seu corpo. Ao contrário do general Powell, seu cérebro fica paralisado quando você sente os olhos da plateia sobre você. Ou talvez você não tenha conexão para a empatia. Racionalmente, você compreende que a empatia é importante, mas a cada instante parece simplesmente não captar os sinais que outras pessoas enviam. Num nível microscópico, sua rede mental, indo desde as belas linhas até as conexões rompidas, explica por que certos comportamentos e reações são à sua cara, enquanto outros, por mais que você se empenhe em exercitá-los, por meio de um variedade de luz e de um aço a minha cobrança. Depois, eu mudei falar doieu e falar do seu nome. Eu te agradeço a hoje, no meu livro. E eu aprendi as minhas opiniões de todos os que fazem o seu conhecimento. Eu me lembro de meu avô. Eu noutro de minha família. O meu avô de Deus está falando sobre o seu conhecimento. Eu me lembro de mim que eu vi o curto do meu conhecimento. de qualquer tipo. É uma pessoa que se suporta muito mais. A gente não tem a mesma coisa, mas que a gente não tem a mesma coisa. Se você não tem a mesma coisa, você não tem a mesma coisa. Abençoado e ou amaldiçoado pela capacidade de reagir ao mundo do seu jeito permanentemente único. Muitos de nós podemos achar difícil aceitar essa singularidade duradoura. Nossos talentos nos veem tão facilmente que adquirimos um falso senso de segurança, então não é verdade que todos veem um mundo como eu. Será que não estão todos impacientes para ver esse projeto começar? Não querem todos evitar um conflito e encontrar um terreno comum? Será que não estão vendo os obstáculos que nos aguardam se persistirmos neste caminho? Nossos talentos nos parecem tão naturais que surgem como senso comum. Em certo nível, é bastante reconfortante acreditar que o senso que temos do mundo é comum. A todos. Mas na verdade nosso senso não tem nada de comum. O sentido que damos ao mundo é individual. Nosso senso, nosso padrão recorrente de pensamento, sensação ou conduta, é engendrado por nossa singular rede mental. Essa rede serve como filtro, recortando e classificando o mundo que encontramos, e, em seguida, nos sentimos, levando-nos a nos concentrar em certos estímulos enquanto outros nos escapam por completo. Para ilustrar isso, imagine que você está sentado à mesa para jantar com cinco conhecidos num de seus restaurantes favoritos. Vamos supor que, como você é abençoado pelo talento da empatia, em situações como essa seu filtro mental faz você se interessar pelo bem-estar deles naquela noite. Você sorri para cada pessoa, faz algumas perguntas e começa instintivamente a sintonizar a frequência dela para recolher os sinais emocionais que ela emana. E, quando você olha em volta da mesa, é tentador, e, para ser franco, mais fácil presumir que basicamente os mesmos pensamentos estão passando pela mente de cada um. Mas é claro que não estão. Um de seus parceiros se desculpou por ter chegado atrasado e está se perguntando se devia se oferecer para pagar o jantar a título de compensação. Como vamos descrever mais adiante, este é o talento da responsabilidade. Outro está tentando adivinhar o que. Cada pessoa vai pedir naquela noite o talento da individualização. Uma terceira espera conseguir uma vaguinha na cadeira ao lado de sua amiga mais íntima para ter a chance de realmente por a conversa em dia, o talento do relacionamento, de criar relacionamentos em profundidade. E uma outra pessoa teme que dois membros do grupo comecem a discutir, como da última vez que saímos todos juntos, e, assim, tenta encontrar meios de conduzir a conversa para longe de temas explosivos. O talento da harmonia, da formação de consenso Seu último parceiro de jantar está alheio a tudo isso e repassa mentalmente uma história engraçada que espera contar mais tarde o talento da comunicação. A comunicação, de pôr emoção nas palavras. Cinco amigos na mesma situação, cada um a filtrá-la de um modo radicalmente diferente do seu. Num contexto social, esses filtros pessoais podem ajudar a explicar por que os seis têm conversas tão animadas e por que cada pessoa não deixa de parecer um tanto misteriosa para as outras. Num contexto de trabalho, o fato de que cada filtro individual é único fornece explicações bem mais práticas. Por exemplo, você já tentou inutilmente convencer alguém, usando uma linguagem simples e fácil de compreender, a ver as coisas do seu jeito. Pode ser muito frustrante. Você disse a essa pessoa como alguma coisa se dá, expôs tudo de forma clara e convincente, e mesmo assim ela foi lá e fez algo completamente diferente. Será que não estava prestando atenção? Se não concordava, por que simplesmente não lhe disse isso? Por que você tem de continuar o sylmane, quando o seu Schein, ele dizia o seu destino, ele recebia o seu estilo tão único que era um cúmulo. Mas, ele disse que o seu destino tem de ser o seu susto. Mas não era o seu susto. Ele era muito feliz. E a mesma coisa toda que mostrasse esse tipo de trabalho dele era o seu susto. Ele pegava fora do seu destino como um susto, algo como se fosse com muito espessor. Não era o Whichever, mas o seu susto era um susto de estar ficando mais caro e posteriormente. Lhe disse a sua entregar o seu susto e o seu susto terná. E o seu susto tem algumas vezes que cada vez em cada vez mais seria um susto, mas você teria uma boa intenção de me sentir maisabyrinthia. de um grupo de pessoas. Na verdade, talvez essa formulação exagere as diferenças inatas que temos uns em relação aos outros. Obviamente, não estamos totalmente isolados em nossas singularidades. Cada um de nós compartilha muitos pensamentos e sensações com seu semelhante. Independentemente da cultura em que fomos criados, cada um de nós está familiarizado com emoções como medo, dor, vergonha e orgulho. Em seu recente livro Como a Mente Funciona, Steven Pinker, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, descreve um famoso experimento que desmascar a noção de que indivíduos de diferentes culturas têm personalidades radicalmente diferentes. Uma dupla de sociólogos mostrou a nativos das Montanhas da Nova Guiné uma série de fotos dos estudantes da Universidade de Stanford. Cada foto mostrava a fisionomia de um estudante americano sob o domínio de uma emoção extrema, felicidade, amor, nojo ou dor. Os sociólogos então pediram que os montanheses descrevessem a emoção por trás de cada face. Apesar da falta de familiaridade com fotos em geral e, em particular, com traços anglo-americanos, eles identificaram cada uma das emoções. Em certo nível, essa é uma descoberta agradável. Reforça a noção de que, seja qual for nossa herança cultural, podemos de fato nos relacionar uns com os outros. Contudo, descobertas desse tipo não refutam o que dissemos sobre a singularidade do filtro de cada indivíduo. As fronteiras da experiência humana são finitas. Se você não experimentou emoções como dor, medo ou vergonha, é um sociopata ou uma extraterrestre, mas dentro dessas fronteiras há significativas variações e diversidade. A despeito de raça, sexo ou idade, algumas pessoas adoram pressão e outras a detestam, algumas se empenham em ser notáveis e outras vivem confortavelmente na multidão, algumas vão ao delírio com os confrontos e outras anseiam por harmonia. As diferenças mais marcantes entre pessoas raramente se dão em função de raça, sexo ou idade, elas se dão em função da rede ou das conexões mentais de cada pessoa. Como profissional, responsável tanto por seu desempenho quanto por dirigir sua própria carreira, é vital que você adquira uma compreensão precisa de como suas conexões mentais são moldadas. Como gerente, você precisa reservar um tempo para identificar também os distintos talentos de seu pessoal. No próximo capítulo, com a ajuda de algumas dicas sobre talentos e do próprio teste descubra a fonte de seus pontos fortes, vamos ajudá-lo a fazer isso. Mas, antes, uma última questão demanda uma resposta. Por que seus talentos são tão importantes para o desenvolvimento dos pontos fortes? A prova dos nove de um ponto forte é que você possa realizá-lo de forma consistente e quase perfeita. Ao definir seus talentos como suas mais fortes conexões sinápticas, podemos agora ver por que é impossível desenvolver um ponto forte sem um talento subjacente. Todo dia, no trabalho, você tem decisões a tomar. Seus talentos dominam a tomada de decisões. Nossa preocupação aqui não é com as grandes decisões, como transferir ou não uma fábrica dos Estados Unidos para a Europa ou passar alguém ao fim das vendas para o marketing. Nossa preocupação é com os milhares de pequenas decisões que você enfrenta do início ao fim do dia. Sentado à mesa de trabalho, você dá uma olhada nas pastas espalhadas à sua frente. Qual delas você deve abrir? Há quem requer muito pouco o trabalho ou a robusta, que talvez leve toda manhã para ser concluída. Você abre a segunda! Você é assim, prefere atacar primeiro o trabalho difícil. Então o telefone toca. Você o ignora, mantendo-se concentrado na tarefa à sua frente, ou atende. Se atende, reconhece a voz da pessoa. Lembra o nome? Que tom de voz você usa? Se a pessoa o desafia, você imediatamente enfrenta ou deixa que ela coloque tudo para fora. Uma após outra, numa processão interminável, essas pequenas opções se apresentam. Incapaz de racionalizar cada mínima decisão, você é compelido a reagir instintivamente. Seu cérebro faz o que a natureza sempre faz em situações como essa, encontra e segue o caminho de menor resistência, o de seus talentos. Uma opção aparece, você é imediatamente puxado por uma de suas conexões e para a decisão é tomada. Outra opção. Outra viagem por uma nova conexão. Outra decisão. A soma dessas minúsculas decisões, vamos dizer, umas mil por dia. É sua performance do dia. Multiplique esse número por cinco, e você vai obter sua performance na semana. Multiplique, digamos, por 240 dias de trabalho e terá sua performance no ano. Um ano. Aproximadamente 240 mil decisões, e seus talentos, suas conexões sinápticas mais fortes, executaram quase todas elas. Isso explica porque é virtualmente impossível criar um desempenho quase perfeito simplesmente ensinando alguém uma nova técnica. Como descrevemos lá atrás, quando você aprende uma técnica, aprende o passo a passo de uma atividade. Com o aprendizado, você pode criar algumas novas conexões, mas não aprenderá a recriar sua rede pedidos. A análise, a sua habilidade é muito difícil do que você compartilhe, mas não há imaginações. Mas você pode ser uma das minhas maiúsculas. com muita empatia. Porém, você pode achar que é um bom método. Uma pergunta de né? Em vez de acontecer, você acessou que você não lê as coisas que queriam. Resumindo? Aquele momento, você entendia que você se sentou que era capaz de abert ti. Você conseguiu fazer suas coisas e em vez de Você não tem o talento da empatia mas frequentou um curso sobre suas técnicas, talvez saiba agora que precisa ficar atento a pistas emocionais ou que deve repetir para uma pessoa sua compreensão do que ela acabou de lhe dizer para que ela se sinta ouvida. No calor da conversa, no entanto, você interrompe seu interlocutor quando deveria encorajá-lo. Encorajá-lo. Desvia o olhar quando deveria manter olho no olho. Você se descobre mudando de posição na cadeira, embora sua linguagem corporal devesse ser aberta e acolhedora. Ocasionalmente, sua mente racional pode lembrá-lo de fazer uma pausa ou de fazer perguntas que permitam respostas francas, mas mesmo aqui suas pausas são um tanto longas demais, suas perguntas, um pouco mais afiadas do que o recomendável. No fim das contas, apesar de suas boas intenções, seu desempenho continua desajeitado e errático, uma versão karaokê da empatia. Evidentemente, uma versão karaokê da empatia pode às vezes ser melhor do que empatia nenhuma. Se você é tão desatento às sensações das outras pessoas que se alheia de todos à sua volta, um lembrete para dar uma pausa ou fazer de vez em quando uma pergunta que permita resposta franca pode ser exatamente a ajuda. Ainda não se trata de dizer que você deve sempre renunciar a essa correção de fraquezas. A questão é que você deve ver isto pelo que é controle de danos, não desenvolvimento. E, como mencionamos lá atrás, o controle de danos pode evitar o fracasso, mas nunca o fará chegar à excelência. Algumas pessoas desafiam a noção de que após os 16 anos de idade a rede mental está relativamente estabelecida. Chamando atenção para o crescimento sináptico em ratos adultos superestimulados e em seres humanos adultos amputados, elas sugerem que, com suficiente repetição, o treinamento de fato reconfigura o cérebro. Superficialmente, elas têm razão. Ratos adultos colocados num excitante mundo cheio de labirintos, tarefas e jogos produzem mesmo mais sinapses do que seus irmãos entediados em gaiolas vazias. Do mesmo modo, um humano adulto que teve um membro amputado parece mesmo passar por alguma uma renúncia de gaiolas. Um de seis anos de agosto era muito importante. De jeito nenhum, até mesmo um homemunächst não conseguiu, mas cresceu um pouco do seu humor para o seu coração. Não conseguiu muitas coisas para o seu coração. de superar e de um ponto de vista, mas sempre quandoônica em um plano de um plano de direção de um lado de um plano de um plano, se anuncia a ação para usar mais de um plano, dos maiores que são parte de um plano de um plano de si. 8. O momento em que o de um plano de ser um plano de direção, de uma forma de apóssia por um plano de ser diante, você ainda não está excluindo que está a um plano de ser concluído, seperti que, de um plano de ser uma pessoa de um plano de ser um plano suficiente em que você não está excluindo. e a sua energia é drenada. Por mais que o treinamento tenha sido bem concebido, seus movimentos continuam convulsos e desconexos. Você pratica sem parar, mas a coisa continua parecendo artificial e insatisfatória. E, como não há reforço psíquico, é sempre difícil se decidir a tentar de novo. Remendar uma conexão rompida pode rapidamente se transformar numa tarefa lenante e ingrata. A maioria das organizações, com sua pesada ênfase em consertar pontos fracos, ignora o quanto isso pode ser ineficaz. E, ironicamente, progressos recentes em técnicas de treinamento só têm agravado a situação. Hoje, as mais avançadas as técnicas de treinamento sugerem que aprender não é um evento, mas um processo, e assim a ênfase recair no suporte que é fornecido aos participantes após o curso de aperfeiçoamento. Essa abordagem é proveitosa desde que os participantes possuem o necessário talento. Se, contudo, não o possuem, tal tipo de treinamento vai inevitavelmente produzir reação oposta à pretendida. Em vez de criar melhoras duradouras nas pessoas, vai extenuá-las. Imagine um funcionário que se esforça a pessoas que podem te ouvir das pessoas. O seu treinador é um valor, e o seu valor é imilável. Temos de fato, a proposta de realizar seus patrocinadores. Você é um treinador em uma esposa entre ele e ele, e tem muito tempo que você acompanhar e quer viver. Se você chegar no nosso trabalho, ela está naquela forma de se aprender. E se você consegue mais me suportar, você vai fazer isso em qualquer lugar, a palavra de você não. É que, mesmo tempo, você se ama muito mesmo. podemos explicar, se os quais a gente conseguiu conseguir se foiobutadoizar eles Know Iy em que jogava, esse desempenho em cinco milímetros de exemplo, de Gleich mesma razão, um processo de Dallas-Brittesta, já conseguiu enxergar protec carbomântico. Os novos cacentos adicionais e froigos, no dinheiro guia respiratório. Siempreconte da gente até um Data África de 40 de julho, já conseguiu desistir, receituu. A gente desperdiava as surpresas, e ele descobera queços estiver globalmente atingiram a violência Que não é uma nova pessoa que você tem de pensar. O que é funcional de ter mudança e o que é mais para que você faça, de verdade, de ser uma pessoa que lutou. Você é muito diferente, de ser uma pessoa que está muito diferente. Se você está muito atuando no seu pai, você vai se sentir muito bem, de ser um ponto feliz. Estou profundo de que o outro pensava o que você pensava na sua vida. Mas o outro pensava que antes era o nosso próprio passado. de um vinte e um ano de 2016. Ainda de uma pessoa que se transformou à sua própria parte, a sua própria vida foi um dos dois anos. O que eu tenho é que isso nunca me aprendeu. Eu não tenho isso de você, mas eu tenho que se transformar em sua própria vida. Eu tenho que me lembrar de todos os que eu tenho. Eu tenho que ir para a sua vida. Eu tenho que ir para a sua vida. Eu tenho que ir para você, para a sua vida, para a sua vida. Eu tenho que ir para a sua vida. Eu tenho que a sua vida realmente produtiva. E agora vem a pergunta inevitável, se os talentos são vitais para o desenvolvimento dos pontos fortes, como você pode identificar os seus? A ironia é que, como eles influenciam cada decisão que você toma, você já está intimamente familiarizado com seus talentos. Contudo, eles são tão influentes, estão de tal forma entrelaçados na textura de sua vida, que é difícil discernir o padrão de cada um. Escondidos, ainda que bem à vista, desafiam uma descrição. Mas, sim, deixam pistas. Como veremos a seguir, para identificar seus talentos você deve mudar o modo como olha para si mesmo, de maneira a poder reconhecer essas pistas. 2. Descubra. Fonte de SEOs. Pontos fortes. Capítulo 3. Teste. Descubra. Fonte de seus. Pontos fortes. Os traços do talento. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Os traços do talento. Como você pode identificar seus próprios talentos? Primeiro, se você quer descobrir seus talentos, monitore suas reações espontâneas, imediatas, diante das situações com que se depara. Essas reações imediatas proporcionam a melhor pista de seus talentos. Elas revelam a existência de fortes conexões mentais. Kati P, gerente sémio de uma empresa de software, nos deu um exemplo dramático. Ela estava viajando para o encontro anual de vendas de sua companhia na República Dominicana. Apertada no acento minúsculo, deu uma olhada em volta para ver com quem compartilhava o jatim executivo. Esparramado na fileira de trás estava Brad, o agressivo, autoritário e impaciente diretor-geral. Na frente dele estava Amy, genial projetista de software, a melhor da empresa. Ao lado dela se sentava Martin, um inglês chamoso e sociável que, por meio de sua rede de contatos, tinha, sozinho, dado uma guinada de 180 graus nos precários negócios europeus da empresa. E depois havia Gary, o insípido chefe de marketing, que, como sempre, tinha dado um jeito de se sentar ao lado de Brad. Os problemas começaram logo após a decolagem, Kati recordou. Tínhamos acabado de ultrapassar as nuvens quando o alarme disparou. Eu nem sabia que aviões tinham alarmes, mas de repente ele começou a honrar como um jumento e e o e o e o e o, enchendo a cabine com seu som terrível. As luzes principais se apagaram e o vermelho das luzes de emergência começou a piscar. Sentindo que o avião despencava a uma velocidade que parecia de 300 metros em um ou dois segundos, olhei pela porta aberta da cabine de comando e vi os dois pilotos, pescoços vermelhos e tensos, virando-se um para o outro. Percebi de imediato que nenhum dos dois tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Houve um momento de silêncio na cabine e choque, eu imagino, e então, de repente, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Amy se inclinou para mim e disse, Cati, você consegue ver os mostradores? Consegue ver os mostradores? Martin tirou uma garrafinha de Sminoff da maleta e, zombando, gritou, pelo menos me dê um último trago. Gary começou a se embalar para frente e para trás, gemendo, vamos todos morrer. Vamos todos morrer. E de repente Brad estava na porta da cabine de comando. Ainda não sei como ele conseguiu se espremer para fora daquelas poltronas de trás, mas lá estava o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, disse, no seu avião. E o que estava acontecendo? E o que estava acontecendo? disse Cati. O engraçado é que não havia absolutamente nada de errado com o avião. Um sistema defeituoso tinha disparado o alarme e os pilotos simplesmente entraram em pânico e colocaram o avião numa descida brusca. Cada uma dessas reações sob extrema tensão revelava talentos dominantes e, até certo ponto, ajudava a explicar o desempenho de cada um no trabalho. As penetrantes observações de Cati sobre a natureza humana sem dúvida tinham contribuído para seu sucesso como gerente. A instintiva necessidade de precisão de Amy era a base de seu gênio na engenharia de software. A capacidade de Martin para encontrar humor em qualquer situação provavelmente lhe favorecera no desenvolvimento de uma crescente rede de clientes europeus. A compulsão de Brad para tomar a frente era a base de sua liderança. Até os lamentos de Gary eram a confirmação de uma espinha dorsal suspeita, e isto não é um verdadeiro talento, uma vez que é difícil ver onde e como poderia ser aplicado produtivamente. Enquanto esse é um exemplo dramático de como as pessoas se revelam sob pressão, a vida diária oferece milhares de situações menos intensas que também provocam reações reveladoras. Pense numa festa recente onde você não conhecia a maioria dos convidados. Com quem passou a maior parte do tempo? Com aqueles que conhecia ou com os que não conhecia? Se foi atraído para os estranhos, talvez você seja alguém naturalmente extrovertido e seu comportamento possa muito bem refletir a atitude. Por exemplo, ele se tornou a menor parte deza do tipo de emoção e de uma forma concreta, de uma forma concreta, que derruba como que a maioria das pessoas seнутa. O cúpula o seu corpo, o seu corpo e a sua alma, ou a sua alma, e as pessoas se encontrou a menor parte. Por exemplo, Criança, os seus membros, os seus filhos, os seus membros, os seus nossos membros, a sua alma, a sua alma, a sua alma e a sua alma e a sua alma, a sua alma e a sua alma. Agora esse é um grupo que lhe descobriu à sua linha. Ele está na hora de desanimar, que você morreu, que ela cheguei a uma nova vida ruim e o seu corpo é um garoto. Se você imediatamente se concentrou na criança doente, perguntando qual era o problema e quem ia cuidar dela, isso pode ser um indício de que a empatia é um de seus mais fortes temas de talento. Mas, se sua mente instintivamente saltou para a questão de saber quem ia substituir o funcionário faltoso, o tema organização a capacidade de lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo é provavelmente um talento dominante. Ou que tal lembrar a última vez que você foi obrigado a tomar uma decisão sem dispor de todas as informações? Se você se sentiu bem com a incerteza, firme na sua crença de que qualquer movimento, mesmo na direção errada, levaria a uma perspectiva mais clara, você está provavelmente aquinhoado com o tema ativação, definido como uma disposição para a ação diante da incerteza. Se você ficou paralisado, retardando a ação até poder contar com um número maior de informações, um forte tema analítico pode muito bem ser a explicação. Cada uma dessas reações imediatas implica distintos padrões de comportamento, e portanto, dá pistas sobre seus talentos. Se as evidências mais claras sobre seus talentos são fornecidas pelas reações espontâneas, aqui vão mais três pistas para ter em mente, desejos, aprendizado rápido e satisfação. Desejos revelam a presença de um talento, particularmente quando se manifestam cedo. Aos 10 anos de idade, os atores Matt Damon e Ben Affleck, já grandes amigos, procuravam um canto sossegado na cantina da escola e debatiam seus mais recentes projetos de atuação no teatro. Aos 13 Aos 13 Picasso já estava matriculado numa escola de arte frequentada por adultos. Aos 5 O arquiteto Frank Gehry construía intricadas maquetes no chão da sala com sobras de madeira da loja de material de construção do pai. E Mozart, antes mesmo de completar 12 anos, já tinha composto sua primeira sinfonia. Esses são exemplos que chamam muita atenção, mas o mesmo padrão se aplica a todos nós. Talvez devido a seus genes ou a suas primeiras experiências, você, quando criança, se viu em que uma mulher e em que dois, bem ou em que um homem, com uma mulher, governo, em que a mulher também era mais feita. Mas, em que uma pessoa com as pessoas com uma mulher, com a mulher e, com uma mulher, que nós ainda mais figuringam a oportunidade de estar fazendoimientos, que de uma família Aindaände que a gente nos reuniu com as ferramentas, tanto detectou a mulher na escola para bairro a carreira do filho. O que acontece, a mulher não morreu com o que seria se apresentado. Quando a mulher de uma criança, a mulher tem como se apresentador, se ativar e se apresentavam uma mulher por vida. Dado pra trás do casal da família, a mulher apretada, com a mulher de Mirna, quem era o que era para a mulher, se sentir a mulher de homem. de um adolescente. Durante os últimos 20 anos de sua vida, ela publicou 12 romances e, antes de sua morte, aos 80, havia conquistado amplo reconhecimento como um nome de ponta em seu ramo de atividade, a melhor de todas as romancistas britânicas, segundo um de seus pares. Anna Mary Robertson Moses provavelmente detém um recorde quando se trata de talentos poderosos obstruídos. Nascida numa fazenda no interior do estado de Nova York, começou de fazer uma numa espancação, e acabou de se fazer o máximo. Houve um tempo que queríamos acontecer em alguns anos. Mas era um dos mais aposentados que ele estava no interior de uma formação, e ela이었ava para que ele possamos ter uma pesquisa. Você me conhecia que ele gostaria, em que ele estava local de um lugar onde ele era. Passara upon heraamente, porém, ela aposentou em que os seus filhos se tornaram mais fortes. Seus desejos refletem a realidade física de que algumas de suas conexões mentais são mais fortes do que outras. Assim, por mais repressivas que as influências externas possam ser, as conexões mais fortes continuarão a atraí-lo, demandando serem ouvidas. Se quiser descobrir o que é o que é o que é o Departamento e sendo mais fortamente kitanutrovado", respondendo Longaw pas, Não, Sino, Marcin, eある organizais do que sell하지 na点 etneese de outro files e многom bíblica dos pulntones. De novo, em Sino, Dr. Jandes fazia uma virtude de tratamento para ela permanecer pelos seus filhos entretas ao seu artigos do Kapil,. Em seguida, ele se torna o estiverische eYA. De também harmgia e generação de gerente por causa de uma necessidade de controle de O melhor meio de diagnosticar um falso desejo é entrevistar alguém que ocupe o cargo em questão e aprender como é a realidade do dia a dia daquela atividade por baixo de toda sua tintura rosa. A parte esses falsos sinais, vale a pena seguir seus desejos quando você está empenhado em desenvolver seus pontos fortes. O aprendizado rápido é outra pista do talento. Há casos em que um talento não se anuncia pelo desejo. Por uma infinidade de razões, embora o talento exista dentro de você, você não ouve seu chamado. Em vez disso, relativamente tarde na vida, alguma coisa inflama o talento e é a velocidade com que você aprende uma nova técnica que lhe proporciona um indício revelador da presença e da força do talento. Ao contrário de Picasso, seu contemporâneo precoce, Henri Matisse não sentia qualquer vocação para a pintura. Na realidade, chegará aos 21 anos sem jamais ter sequer pegado num pincel. Era escrevente de um advogado, e na maior parte do tempo um escrevente doente e deprimido. Certa tarde, quando estava de cama se recuperando de mais uma vez, a sua mãe, em busca de alguma coisa ou qualquer coisa que lhe erguesse o ânimo, pôs uma caixa de tintas em suas mãos. Quase instantaneamente, tanto a direção quanto a trajetória de sua vida mudaram. Ele experimentou um surto de energia como se tivesse sido libertado de uma prisão escura e visse a luz pela primeira vez. VEZ Estudando febrilmente um manual de como pintar, Matisse preencheu seus dias pintando e desenhando. Quatro anos depois, sem nada além do que havia aprendido sozinho, era aceito na mais prestigiada da Escola de Arte de Paris e passava a estudar com o mestre Gustave Morial. Frederic Lowther precisou de uma situação semelhante para ver despertar seu talento, e, como aconteceu com Matisse, uma vez revelado, o talento fez atingir níveis de excelência em seu campo num ritmo sem precedentes. Olted, um homem inquieto, com pouco para mostrar aos 30 anos de idade, descobriu a vocação de sua vida, o que hoje chamamos de arquitetura paisagística, quando visitou a Inglaterra em 1850. Ele ficou impressionado, em suas palavras, com as secas vivas inglesas, sebes com espinhos grossos, todas floridas, e o sol ameno brilhando na atmosfera chuvosa. Alguns anos mais tarde, depois de retornar aos Estados Unidos e depurar suas ideias, ganhou uma concorrência para um projeto paisagístico de dimensão até então desconhecida, o Central Park de Nova York. Foi seu primeiro contrato. Talvez você tenha tido uma experiência semelhante. Começa a aprender uma nova tarefa no contexto de um novo emprego, de um novo desafio ou de um novo ambiente, imediatamente seu cérebro parece se iluminar, como se todo um painel de interruptores mudasse de repente para a posição, ligado. Os passos dessa técnica vão pelas conexões recém abertas a tal velocidade que logo desaparece qualquer sensação de ser passo a passo. Seus movimentos perdem aquela falta de jeito característica do novato e assumem a elegância do virtuose. O virtuose. Você deixa seus colegas para trás. Lê à frente e faz experiências antes que o currículo diga ser a hora de fazê-las. Chega a se tornar impopular com o professor, que você não para de desafiar com novas dúvidas e descobertas. Mas você nem liga, porque essa nova habilidade caiu tão naturalmente que você mal pode esperar para pô-la em prática. É claro que nem todo mundo experimenta esses momentos de iluminação que determinam o curso de toda uma carreira, mas, quer se trate de vendas, comunicação oral, projetos arquitetônicos, pô-la em prática, em prática, em prática, em prática. Com c thatís rápida, um ano de prática que a gente descoberou o relógio de tênis e aleatório. Você se separou e ele via o porquê. Pode ter uma grande equipe. Queda a cada vez mais um prazer. É preciso que a criação, em criação, em prática, em criação, em prática e tudo que a entrada trouxe. Em primeiro lugar, o quarto de dia, era industrialização. Obviamente, se você se sentir bem ao desempenhar uma atividade, é muito provável que esteja usando um talento. Isso parece quase simples demais, mais ou menos como um conselho. Se parece bom, faça. Evidentemente, não é tão simples assim. Por várias razões a maioria delas relacionada à nossa história psicológica, a natureza conspirou para encorajar alguns de nossos impulsos mais antissociais. Por exemplo, você já se flagrou sentindo-se bem quando uma pessoa a tropeça? Já sentiu o ímpeto de inicialmente, em segundo lugar, nos traçarmos a sua vontade de levar um valor a caracteres Daí, acusarmos a sua espécie de renda do seu poderpunho que tomava assim. Na sua mudança, o seu povo fez a sua vida a sua natureza e a sua selvagem de se sentir mais inteligente. Quando houve uma espécie de renda do seu poder em tenhaido a considerar o seu próprio sistema. Em que se tornasse a sua vida, foi necessário clicar no passo a passo. Por um pouco, se tornassem um homem e uma empurrarem, sem sucessos se tornassem para a fazer energia psicológica e satisfação. Quando entrevistamos em nosso estudo profissionais de excelente desempenho, o mais impressionante foi o amplo leque de atividades ou resultados que faziam as pessoas felizes. Inicialmente, quando perguntávamos às pessoas de que aspectos de seu trabalho elas mais gostavam, ouvíamos um refrão comum, quase todas gostavam do trabalho quando se deparavam com um desafio e o superavam. Contudo, ao investigarmos um pouco mais a fundo, a diversidade e o que elas realmente entendiam por desafio, emergia. Algumas tiravam satisfação de ver outra pessoa obter algum tipo de progresso infinitesimal que a maioria de nós nem perceberia. Algumas adoravam levar ordem ao caos. Outras se esbaldavam no papel de anfitrião de um evento importante. Algumas pessoas se deliciavam com a limpeza, sorrindo ao sair de um quarto recém-aspirado. Havia as que amavam as ideias. Outras desconfiavam das ideias e vibravam com o desafio analítico de encontrar a verdade. Algumas tinham que se aposentar a verdadeiramente. Algumas tinham que se aposentar a verdadeiramente. Outras, se tivessem ou não correspondido a seus próprios padrões, sentiam-se vazias se não tivessem também superado o desempenho de seus pares. Para umas, só o aprendizado era genuinamente significativo. Para outras, significativo mesmo era ajudar os outros. Certas pessoas chegavam mesmo a se excitar com a rejeição aparentemente porque isso lhes dava oportunidade de mostrar como podiam ser persuasivas. Essa relação poderia, sem dúvida, continuar por várias páginas. Cada um de nós é construído de forma tão única que as satisfações que sentimos são sempre ligeiramente diferentes. O que estamos sugerindo é que você fique realmente atento às situações que parecem lhe trazer satisfação. Se conseguir identificá-las, estará no caminho certo para identificar seus talentos. Como você pode reconhecer suas fontes de satisfação? Bem, aqui temos de pisar com cuidado. Querem ensinar a uma pessoa um meio de saber se está mesmo gostando de alguma coisa pode ser tão desprovido desculpado. Como você pode aprender, finalmente, se vai aprender a aprender de algumas coisas, ou seja, o seu sonho tá semelhante. E se inscreva no nosso canal, você pode saber sobre a pessoa que está usando. Eu vou fazer algumas coisas que a gente gostou se inscreve também. Como se inscreva no canal, muitas vezes, talvez, esse desses próximos vídeos que nós goste de abandoned nas redes sociais. Eu espero que às vezes, essas pessoas gostamos de um canal. E depois,mãos de Jacques Houstonley, se inscreva no canal para agradecer suas favelas, e se inscreva no canal para atingir de ruas e nós estamos no nosso avalanche. E, por isso, nãogento. Então, sempre parecia o seu mindset fixo para de novo, será um ótimo sinal de que ela lhe dá prazer e de que um de seus talentos está em ação. Reações espontâneas, desejos, aprendizado rápido e satisfação, tudo isso vai ajudá-lo a encontrar as pistas de seus talentos. No meio da correria de sua vida, tente fazer uma pausa, acalmar o vento que passa zumbindo por seus ouvidos e escutar esses sinais. Eles o ajudarão a fechar o foco em seus talentos. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Como funciona e como faço para completá-lo? Como funciona? Provavelmente, o melhor meio de localizar com precisão seus talentos é monitorar seu comportamento e suas emoções durante um período de tempo prolongado, dando especial atenção às pistas que descrevemos anteriormente. Não seria fácil para qualquer teste ou questionário competir com esse tipo de autoanálise focada. Contudo, como acontece com muita gente, pode ser difícil para você encontrar o tempo e a objetividade necessários para se analisar dessa maneira. Você é ocupado demais e está perto demais da ação. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes foi projetado para ajudá-lo a aguçar sua percepção. Ele lhe fornece pares de afirmativas, capta suas opções, classifica-as e expõe seus padrões de comportamento mais dominantes, indicando onde você tem maior potencial para verdadeiros pontos fortes. Conforme acabamos de descrever, no mundo real suas reações espontâneas às situações com que se defronta ajudam a revelar seus talentos. Para identificá-los com precisão, um teste deve reproduzir esse processo. Ele precisa lhe apresentar um estímulo, oferecer uma seleção de reações possíveis e, em seguida, avaliar como você reage. Simples! Bem, na verdade, não. Construir um teste para medir o talento é muito mais complicado do que parece. O primeiro problema é que, quando você reage na vida real, não lhe é oferecido um número fixo de opções que você possa classificar numa escala de 1 a 5. Ao contrário, para cada reação há um número infinito de opções. Seu cérebro filtra rapidamente essas opções e, guiado por suas mais fortes conexões sinápticas, para cada reação házek e, como se considerando, o maior de 2 a 6. Para daí, no momento, é falado de uma olhada ao seu corpo. Como se ver com o melhor do seu corpo, um ataque no primeiro passo, háholes e, se해 a capacidade que tem de ter influência de credito com que o apoio do seu corpo de 3 a 6 a 7. Para cada reação, os seus 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 sujeitos e ajudaram a saber se elas foram utilizadas. O nosso melhor é o seu corpo de 3 a 7. Para cada reação, sua котором era uma prática de 2. Para se Pharmacy. A experiência de 1 era de 1, 3. Para cada reação, se faz o chamado de 4. Para cada reação se dançar, as pessoas que se transmitiam Por exemplo, apresentávamos a gerentes a seguinte questão, qual é o melhor meio de motivar alguém? Não tínhamos certeza absoluta do que estávamos procurando, mas para nossa surpresa um padrão rapidamente emergiu. Gerentes com talento para perceber as diferenças entre as pessoas responderam todos do mesmo jeito, depende da pessoa. Então fizemos outra pergunta, as pessoas devem ser supervisionadas muito de perto. Os mesmos gerentes deram a mesma resposta, depende da pessoa. Esta não é a resposta certa para a pergunta, mas sem dúvida parece refletir a existência de um padrão de pensamento bem definido. Usando descobertas desse tipo, podemos então moldar afirmativas que apresentassem, depende da pessoa, como uma das opções. Aqueles que costumavam selecionar sempre essa opção provavelmente possuíam o talento individualização. O segundo problema era que não podíamos tornar as opções demasiado óbvias. Se projetássemos pares de respostas onde uma delas fosse gritantemente certa e a outra errada, as escolhas ficariam desvirtuadas e não serviriam mais para prever de seu investidor, e nem que colocamos conosco no sentido, nós temos que nos escolheriam um pouco de talento mundial. A gente teria que te sismicizamente, fora de todos os que pessoas que lidam com o talento individualizar, quando os tratamentos visitaram o talento global. Não, não. A gente tinha que ter descobertas, por exemplo, se fosse uma das expectativas. Mas não tinha nada que nos expandir. A gente tinha que ter uma dúvida. A gente queria que nós também pensaram que as pessoas já se permitem que o talento verde fosse. Mas não consideram que a gente tinha que etwasbagelar. Se elas Dadas fossem muito enganvidades que falaram o talento de uma delas, a tra. A gente tinha que a outra pessoa continua falando. De novo, nenhuma dessas respostas é certa. Na realidade, à primeira vista, ambas parecem nitidamente sensadas, nem elas são exatamente opostas. No entanto, guiados por nossa pesquisa, sabemos agora que, se apresentarmos essas duas alternativas, a resposta fornece uma pista para sabermos se a pessoa possui um talento dominante para empatia ou para análise. É possível, também, que a pessoa tenha ambos, quando confrontada com as duas afirmativas, ela se sente igualmente impelida nas duas direções. Para acomodar isso, tomamos providências para que fossem fornecidas, do início ao fim do teste, inúmeras outras oportunidades para revelar a presença de empatia ou análise. O último problema diz respeito à espontaneidade. Na vida real, as decisões vêm tão depressa que você não tem tempo para parar, pesar todas as opções relevantes e selecionar a mais apropriada. Pelo contrário, mesmo quando você está envolvido em algo tão simples quanto uma conversa, seu cérebro toma decisões instantâneas sobre tom, inflexão, olhar, linguagem corporal, palavras eores de seu tempo. Em uma equipe de pensamento, mostrou-se de um Gone to the-Fla See for a sua habilidade de deputado. acalteなんだ R$ 100,000, pediu-se e de uma coisa que não seria muito diversity, ou proposta. Em um momento de tempo de decisões, você seria um jogo de100. Quanto a sua habilidade deve ser bem impossível à sua habilidade, por exemplo, a esforço pela sua habilidade. Na verdade, a sua habilidade é menos necessária, como a sua habilidade poderia estar50, e a sua habilidade de apoiar o esperimento, ou a sua habilidade A gente avalia os 34 temas de talento que descobrimos durante nosso longo estudo da excelência. Quando você completar o teste, receberá de imediato seus cinco temas dominantes de talento, seus temas pessoais. Esses temas de talento podem ainda não ser pontos fortes. Cada tema é um padrão recorrente de pensamento, emoção ou comportamento à promessa de um ponto forte. O que se segue é um guia para os 34 temas de talento. Nele você vai encontrar descrições detalhadas de cada tema e depoimentos das pessoas que o possuem. Talvez você não queira ler todos os temas e depoimentos de uma vez só. Na realidade, assim que tiver completado o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes e recebido seus temas pessoais, poderá passar as páginas que dizem respeito a cada um de seus temas e começar dali. Como você completa o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes? Para fazer o teste, você precisa de um código de acesso. Para obtê-lo, encaminhe um e-mail com a nota fiscal, recebido logo após a compra do e-book, para testa e descubra seus pontos fortes. Em termos plenários, as pessoas têm uma criança e os números, os números, Você pode trabalhar e segurar o seu código de acesso no espaço de um teste. Em termos plenário, você vai encontrar as pessoas que não estão fazendo o teste. Se você fosse um ponto de expressão, você poderia ir33 mil e o destino. Em termos plenário, ele vai ficar no início e a obra passada de um chasing, para a frente. Você pode apresentar um tema que a impressão do teste. os seus pontos no meio, não se preocupe. Assim que puder retomá-lo, é só voltar à página inicial, inserir nome de usuário e cem e clicar em conexão. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes continuará do mesmo ponto onde você parou. Ao selecionar uma das declarações durante o teste, não se esqueça de que deve dar a resposta que lhe vier à cabeça. Procure não analisar sua resposta em detalhe. E não se preocupe se estiver marcando neutro em alguns dos pares de declarações. O objetivo do teste descubra a fonte de seus pontos fortes é isolar seus temas pessoais. Se nenhuma das declarações faz disparar uma forte reação ou se ambas se ajustam igualmente bem a você, então obviamente este par de declarações não apontou para um de seus temas dominantes. Num caso ou no outro, neutro, é uma resposta adequada. Uma última palavra tranquilizadora, descobrimos que algumas pessoas ficam nervosas quando se submetem ao teste porque receiam que seus temas pessoais não sejam bons. Esse receio não faz sentido. Um tema não é bom nem mal isoladamente. É apenas um padrão recorrente que se transforma em um ponto forte ou despediçado. Sem dúvida, quando você completa o teste, sua reação imediata aos seus cinco temas pessoais será afetada por esses mesmos temas. Por exemplo, se você descobre que ativação é um de seus temas pessoais, você vai provavelmente reagir querendo saber o que pode afinal fazer com esse novo conhecimento. Se o analítico é um de seus cinco primeiros, você vai de imediato começar a se perguntar como deduzimos este tema de suas respostas. Seus temas mais poderosos vão sempre filtrar sua visão de o mundo e levá-lo a reagir de maneira recorrente. Contudo, não importa quais sejam os seus temas, tente não reagir dando ouvidos àquela insinuante vozinha crítica que diz, talvez o teste tenha falhado. Não falhou. Você não pode falhar no Descubra a fonte de seus pontos fortes porque cada tema pessoal contém a promessa de um ponto forte. A única falha possível seria jamais conseguir encontrar o trabalho certo ou os parceiros certos para ajudá-lo a realizar esse ponto forte. Capítulo 4 Os 34 temas do Teste Descubra a Fonte de seus pontos fortes. Adaptabilidade analítica ou ativação. Autoafirmação carisma comando. Competição comunicação conexão. Contexto crença desenvolvimento. Disciplina empatia estudioso excelência. Foco futurista harmonia ideativo. Imparcialidade inclusão individualização. Ímpute intelecção organização. Pensamento estratégico positivo. Prudência realização relacionamento. Responsabilidade restauração significância nota. Você vai mostrar há mais dificuldades e imagens o que o t Boden pode ser realizado. Começamos a sua escolha de ação! Comentamento de uma crença, em que ele era grande, de um ponto alto de um ponto alto de um ponto alto. Para quem houve cada um ponto alto de uma manteiga, forte, forte e forte, especializado. Pensando que também era sobre o que o Teste tem um ponto alto e mais pequeno para o retorno de um ponto alto de um ponto alto. Por exemplo, que não linguagem os outros. Em que você, o Teste, tem que entender o que aquele o que é comum com a sua instituição positiva. Em vez disso, você o vê como um lugar que cria a partir das escolhas que faz agora. E assim, escolha a escolha, você encontra seu futuro. Isso não significa que não tenha planos. Provavelmente tem. Mas esse tema adaptabilidade o capacita de fato a responder de bom grado às exigências do momento, mesmo quando elas o desviam de seus planos. Ao contrário de algumas pessoas, você não se aborrece com exigências repentinas ou desvios não previstos. Você conta com eles. São inevitáveis. Na realidade, em certo nível chega a esperar ansioso por eles. No fundo, você é uma pessoa muito flexível que pode continuar produtiva quando as exigências do trabalho o puxam em muitas direções diferentes ao mesmo tempo. A adaptabilidade é assim. Marite, produtora de televisão, adoro TV ao vivo porque você nunca sabe o que vai acontecer. Num minuto posso estar preparando um bloco sobre o que há de melhor nas férias dos adolescentes e no minuto seguinte vou estar fazendo a pré-entrevista de um candidato presidencial. Acho que tenho conhecido sempre desse jeito. Vivo o momento. Se alguém me pergunta, o que você vai fazer amanhã, minha resposta é sempre, que diabo, eu não sei. Depende do meu humor no momento. Deixo o meu namorado louco porque ele planeja uma visita ao mercado de antiguidades no domingo à tarde, por exemplo, e no último minuto eu mudo de ideia e digo, negativo, vamos para casa ler os jornais de domingo. Irritante, não é? É, mas pelo lado positivo isso quer dizer que não vou ficar. Então como você não vai ter alguma auch, o dia, o dia a dia, o dia de ag custa. De officials, o dia a dia, o dia a dia, a dia, a dia, o dia a dia, o dia a feliz do mundo. Aprendendo com vocês, a sério de algumas vezes, a sua vez, o dia a dia a estudar com o dia, o dia a dia de hoje. O dia a dia, o dia a dia, o dia a dia, a dia a youth, o dia a sugerir. O dia a dia e o dia a dia a dia, o dia a dia, o dia a dia a Foi muito engraçado, claro, mas não deixei que meu dia fosse nem um pouco estragado por isso. Simplesmente resolvi o assunto, segui mentalmente em frente e passei direto às outras coisas que tinha de fazer naquele dia. Analítico Seu tema analítico desafia outras pessoas, prove isso. Mostre que o que você está defendendo é verdade. Diante desse tipo de questionamento, alguns vão descobrir que suas brilhantes teorias murcham e morrem. Para você, essa é a ideia. Você não quer necessariamente destruir as concepções de outras pessoas, mas faz questão de que suas teorias sejam consistentes. Você se julga objetivo e desapaixonado. Gosta das informações porque elas não têm valor em si. Busca padrões e conexões. Quer compreender como certos padrões se influenciam mutuamente? Como eles se combinam? Qual é o resultado? Esse resultado se ajusta à teoria que está sendo proposta ou à situação que está sendo pronta. Suas questões são essas. Você vai descascando as camadas até que, aos poucos, a causa ou as causas que estão na raiz são reveladas. Os outros o veem como lógico e rigoroso. No correr do tempo vão procurá-lo para submeter o pensamento fantasioso de alguém à sua mente refinada. Espera-se que sua análise nunca seja exposta de forma excessivamente severa. Do contrário, algumas pessoas podem querer evitá-lo quando aquele pensamento fantasioso for o mais rapidamente vale a pena. Mas não é mais um efeito de tanto possível? Se eles dizem, bem, vi um anúncio no jornal que oferece 5 mil a mais do que estamos recebendo, que trabalham em ser uma escola e todas as pessoas que estão em relação à sua casa. O que representou nos participantes lá em uma série? O quebrou-se? O quebrou-se? O quebrou? desire foi mais de uma vez até a casa, mas não não foi tão difícil. A sociedade foi mais de uma situação, a gente não precisou se derrubar para ter alguma coisa mais. Eu estava falando sobre a mesma coisa. de um período letivo integral? Que professores foram designados para elas e que propostas de ensino foram usadas por esses professores? Eu simplesmente adoro fazer perguntas como essas para entender o que está realmente acontecendo. Ativação Quando podemos começar? Esta é uma pergunta que se repete em sua vida. Você fica impaciente pela ação. Pode reconhecer que a análise tem a sua utilidade ou que sejam bem-vindos de uma única maneira. Um dia de contato todos que têm uma ideia, que o aprendizado não seriam 누cios,was eternos e considerados que essas pessoas precisam seriam douedes. Uma coisa que eu acho uma coisa de incluir em que a avaliação e eu pego em que a avaliação é a alma. Então, em que a avaliação é a capacidade de ser uma criação do seu bom prazer em que se tornou o seu ser humano. Segundo Datружou oachá, quem estava ali. Uma coisa que a avaliação e o seu mesmo tem o próprio, uma situação da sua vida, que o efetivamente a sua vida criou o seu seu criador e a sua vida. Quando você estava na sua vida e o seu comentário, a ação é o melhor instrumento de aprendizagem. Você toma uma decisão, começa a agir, dá uma olhada no resultado e aprende. Esse aprendizado informa a sua ação seguinte e a outra depois dela. Como você pode crescer se não tiver algo a que reagir? Bem, você acredita que não pode. Você tem de se expor à ação. Tem de dar o próximo passo. É o único meio de manter seu pensamento vigoroso e bem informado. O fundamental é o seguinte, você sabe que será julgado não pelo que diz, não pelo que pensa, mas pelo que conseguiu fazer. Isso não o assusta. Isso lhe agrada. A ativação é assim. Jim L, empresário, algumas pessoas veem a minha impaciência como se eu não quisesse dar ouvidos aos riscos, aos prováveis obstáculos. O que continuo repetindo é. Quero saber quando vou bater na parede e preciso que você me diga se vai doer demais. Mas, se mesmo assim, eu preferi bater na parede, não se preocupe, você fez o seu trabalho. Eu só tinha de experimentar por mim mesmo. Autoafirmação A autoafirmação é similar à autoconfiança. Bem lá no fundo, você tem fé nos seus pontos fortes. Você sabe que é capaz capaz de assumir riscos, de enfrentar novos desafios, de afirmar seus direitos e, principalmente, de cumprir o que promete. Mas a autoafirmação não é só confiança em si mesmo. Abençoado com o tema da autoafirmação, você tem confiança não só em suas habilitações, mas em seu discernimento. Quando olha para o mundo, você sabe que sua perspectiva é clara e única. E, como ninguém vê exatamente o que você vê, sabe que ninguém pode tomar suas decisões por você. Ninguém pode lhe dizer o que pensar. Podem orientar. Podem sugerir. Mas só você tem autoridade para formular conclusões, tomar decisões e agir. Essa autoridade, essa responsabilidade final pelo modo como leva a vida, não o intimida. Pelo contrário, parece natural. Não importa o que aconteça, você sempre parece saber qual é a decisão correta. Esse tema lhe proporciona uma sensação de certeza. Ao contrário de muita gente, você não se deixa abalar facilmente pelos argumentos dos outros, por mais persuasivos que possam ser. A autoafirmação pode ser calma ou ruidosa, dependendo de seus outros temas, mas é sólida. É forte. A autoafirmação é assim. Pandê, executiva do serviço público, foi criada numa fazenda e frequentei uma pequena escola rural. Um dia, ao chegar em casa depois da aula, anunciei à minha mãe que ia mudar de escola. Meu professor havia explicado que nossa escola tinha alunos demais e que três crianças teriam de passar para outra escola. Pensei por um momento naquilo, gostei da ideia de conhecer outras pessoas e decidi ser uma delas e embora isso significasse me levantar meia hora mais cedo e viajar mais tempo num ônibus. Eu tinha cinco anos de idade. James K. Nunca volto atrás numa decisão. Seja comprando um presente de aniversário ou uma casa, quando tomo minha decisão é como se não tivesse outra escolha. Só havia uma decisão a tomar e eu a tomei. É fácil para mim dormir à noite. Meu impulso é definitivo, enfático e muito persuasivo. Carisma. Seduzir Seduzir quer dizer conquistar os outros. Você gosta do desafio de conhecer novas pessoas e fazê-las gostar de você. Os estranhos raramente o assustam. Pelo contrário, os estranhos podem ser estimulantes. Você é atraído por eles. Você quer saber seus nomes, fazer perguntas e encontrar alguma área de interesse comum para poder iniciar uma conversa e construir uma relação. Algumas pessoas evitam iniciar conversas porque têm medo de ficar sem assunto. Você, não. É raro você se ver sem palavras e, mais do que isso, você realmente gosta de travar relações com estranhos porque encontra satisfação no ato de quebrar o gelo e estabelecer uma conexão. Uma vez feita essa conexão, fica muito feliz em dar a coisa por conquistada e segue em frente. Há novas pessoas a conhecer, novos espaços para trabalhar, novas multidões a quem se misturar. Em seu mundo não há estranhos, só amigos que você ainda não encontrou muitos amigos. O carisma é assim. Débora C., editora de livros, tem o transformado em grandes amigos pessoas com quem cruzo na portaria. O carisma é assim, mas o carisma faz parte de quem eu sou. Todos os motoristas de táxi me pedem em casamento. Marilyn K., diretora de faculdade, não acredito que esteja à procura de amigos, mas as pessoas me chamam de amiga. Telefono para alguém e falo, meu querido, e digo isso com sinceridade. Com sinceridade, porque é fácil para mim querer bem as pessoas. Mas, amigos, não tenho muitos. Não acho que esteja procurando amigos. Eu procuro conexões. E sou realmente boa nisso porque sei encontrar pontos de contato com as pessoas. Ana G., enfermeira, acho que às vezes sou um pouco tímida. Geralmente, não sou eu quem dá o primeiro passo. O que eu sei fazer é deixar as pessoas à vontade. Boa parte do meu trabalho é só uma questão de bom humor. Se o paciente não está muito receptivo, faço o papel de comediante. Digo a um senhor de 80 anos, olá, bonitão. Sente-se. Me deixe tirar sua camisa. Muito bem. Tire a camisa. Quando eu era da sua idade, eu tinha 11 bobagens como essa quebram o gelo. Comando. O comando leva a tomar a frente. Diferentemente de algumas pessoas, você não se sente mal em impor seus pontos de vista. Pelo contrário, assim que sua opinião está formada, você precisa compartilhá-la com outros. Assim que seu objetivo está definido, você não sossega até ver outras pessoas concordando com você. O confronto não o assusta. Você sabe que o confronto é o primeiro passo para a resolução. Enquanto outros podem preferir não encarar as contrariedades da vida, você se sente compelido a expor os fatos ou a verdade. Verde, por mais desagradáveis que possam ser. Tem necessidade de que as coisas fiquem claras entre as pessoas e insiste para que elas mantenham os olhos abertos e sejam francas. Você as impele a assumir riscos. Pode até intimidá-las. E, embora alguns se ressintam disso e o rotulem de intolerante, frequentemente lhe passam de bom grado as rédeas. As pessoas se sentem atraídas por aqueles que em uma certa direção. Portanto, as pessoas vão se sentir atraídas por você. Você tem presença. Tem comando. O comando é assim. Malcolm M, gerente de recepção, uma das razões pelas quais afeto as pessoas é que sou muito franco. Na realidade, as pessoas dizem que, a princípio, eu as intimido. Depois que já estou trabalhando há um ano com elas, às vezes conversamos sobre isso. Elas dizem. Malcolm, rapaz, quando comecei a trabalhar aqui, fiquei morrendo de medo. Quando pergunto por quê, elas dizem, nunca trabalhei com alguém que simplesmente dissesse as coisas. Seja o que for, não importa o que tiver de ser dito, você simplesmente diz. Diane N, enfermeira especializada em pacientes terminais, não me vejo assim como uma pessoa tão decidida, mas sem dúvida tomo a frente. Quando você entra num quarto em que há uma pessoa morrendo, cercada pela família, você precisa tomar a frente. Eles querem que você fazer isso. Estão um pouco em choque, um pouco assustados, um pouco não querendo aceitar. Basicamente, estão confusos. Precisam que alguém lhes diga o que vai acontecer, o que podem esperar, que não vai ser engraçado, mas que, sob certos importantes pontos de vista, tudo vai correr bem. Não querem uma coisa tímida e amena. Querem clareza e franqueza. Eu lhes dou isso. Há uma pessoa, por exemplo, um pouco de tempo para esse trabalho. O ano se passerou. Ele se lembra? Há uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que há de mim. A pessoa que tem um exeção, é que é a pessoa que tem umidade de ser respeitoiedade. As pessoas que têm um exeção, são que são mais complexos, e são mais complexos. Um exeção é muito importante, mas foram pessoas que — não têm um modo não. a sua vida. E, quando você vence, não há nenhuma sensação que se possa equiparar. Você gosta da mensuração porque ela facilita as comparações. Gosta dos outros competidores porque eles o revigoram. Gosta das disputas porque elas precisam produzir um vencedor. Gosta mais ainda das disputas quando sabe que tem condições de ser o vencedor. Embora seja gentil com seus colegas competidores e até estoico na derrota, você não compete pelo prazer de competir. Compete para ganhar. Com o tempo, acabará evitando as disputas em que a vitória pareça improvável. A competição é assim. Mark L, executivo de vendas, pratiquei esportes a minha vida toda e não jogo só para me divertir, vamos dizer assim. Gosto de participar de partidas que vou ganhar e não das que vou perder, porque, se perco, fico sorridente por fora mas furioso por dentro. Harry D, gerente geral, não sou um grande velejador, mas gosto de falar. É de verdade como se lembra. O posto no projeto era rico, e a vitória é garantia que o encontro é um tempo para o desempenho de um grande terélope, mas não não sou um grande e um poder. E para ele, a vitória, a vitória de Deus, cuide o conhecimento de uma invasão. Alistair, ele o conhece a vitória. Alistair, ele o conhece a vitória, o conhece a vitória. O que eu estou fazendo o talento humano. É sempre uma vitória que Jesus perguntou. Alistair tem o time de fantasma. É de verdade, todos osеis, o strengthens que você não tem com sua vida. A vitória e a vitória, o poder do poder do ensino faz o trabalho óleo, e de outra coisa. Mas não tem o que de uma ponta a outra a número 1. Comunicação. Você gosta de explicar, de descrever, de receber, de falar em público e de escrever. Eis o seu tema comunicação em atividade. Ideias são um árido ponto de partida. Acontecimentos são estáticos. Você sente a necessidade de trazer-los à vida, de energizá-los, de torná-los empolgantes e nítidos. E então você transforma acontecimentos em histórias e exercita o ato de contá-las. Você pega a ideia árida e lhe dá vida com imagens, exemplos e metáforas. Acredita que a maioria das pessoas tem uma capacidade muito pequena de concentração. São bombardeadas por informação, mas muito pouco disso sobrevive. Você quer que sua informação seja uma ideia, um acontecimento, as características e benefícios de um produto, uma descoberta ou uma lição sobreviva. Quero atrair a atenção das pessoas e capturá-las, prendê-las. É isso que motiva sua busca pela frase perfeita. É isso que o faz sentir-se atraído por expressões vibrantes e vigorosas combinações de palavras. É por isso que as pessoas gostam de ouvi-lo. As imagens que suas palavras projetam despertam o interesse delas, aguçam o mundo delas e as inspiram a agir. A comunicação é assim. Sheila K., gerente geral de um parque temático, histórias são o melhor meio para me levar aonde quero. Ontem eu queria mostrar a meu comitê executivo e para a sua intenção. Agora, as pessoas gostam de ser feito da minha importância. A CIDADE DE RESPRETIVE E NON-NOMOS FAZENSE SINCE DE VERDADO Ereck-DO-VEM-PERRENDO COMPETEFRIENDANCE SINCE A FIMA ESTA MEDEFRIENDANCE na cabeça, mas, quando o hino nacional começou, tirou o chapéu e baixou a cabeça. A filha me disse depois que há anos ele não passava um dia tão bem. Margaret D., diretora de marketing, certa vez li um livro sobre discursos que dava duas sugestões, falar apenas sobre coisas pelas quais você está realmente apaixonado e usar sempre exemplos pessoais. Comecei imediatamente a fazer isso e encontrei um monte de histórias, pois tenho filhos, netos e um marido. Para desenvolver minhas histórias, tomo por base de minhas experiências, porque todos podem se relacionar com elas. Conexão Nada acontece sem que haja uma razão. Você tem certeza disso? Tem certeza disso porque no íntimo sabe que todos nós estamos conectados. Sim, somos indivíduos responsáveis por nossos próprios julgamentos e na posse de nosso livre-arbítrio, mas ainda assim partes de algo maior. Alguns podem chamar de inconsciente coletivo. Outros, de espírito ou força vital. Mas, seja qual for o nome de sua escolha, você ganha confiança sabendo que não estamos isolados uns dos outros ou da Terra e da vida nela. Esse sentimento de conexão implica certas responsabilidades. Se somos todos parte de um quadro maior, então não devemos ferir os outros, porque estaremos ferindo a nós mesmos. Não devemos explorar, porque estaremos explorando a nós mesmos. Sua consciência dessas responsabilidades cria seu sistema de valores. Você é solícito, atencioso e compreensivo. Certo da unidade da humanidade, é um construtor de pontes entre pessoas de diferentes culturas. Sensível à mão invisível, pode proporcionar às pessoas o consolo de que é um propósito além da rotina de nossas vidas. A conexão é assim. Rose T. Rose T. Psicóloga, às vezes, de manhã, dou uma olhada na minha tigela de cereal e penso por. E na minha vida, meus filhos falam maravilha a escola, esse direito da comunidade. Em papá, afinal de 2022, eu falava indico que uma das vezes aoples preferiam e pensadas no offeredas gravar a meio yhtezo que participavam. E os conflitos importância como de se fazer aquela divulgadas. Queriam com зад 1944 conquistar duas bestas e governança entre as mulheres. Eles aumentam o desafio da saúde challengeры pela sua mesma coisa em даль ilustratar toda da visão e direitiva. Os Lebenits e conversam com respeito de ceração da sua habilidade. Cris de dinheiro em seu encontro à lei,να켓 sua года, nunca calcula esta toinha digamos. Some times atter as pessoas no primeiro acabamở camperando. com relação às coisas, mas, quando se trata de compreender os mistérios da vida, sou, por alguma razão, bem mais aberto. Tenho um grande interesse em aprender sobre todas as diferentes religiões. Agora mesmo estou lendo um livro que fala sobre judaísmo versus cristianismo versus a religião dos cananeus. Budismo, mitologia grega, é realmente interessante como tudo isso se entrelaça de alguma maneira. Contexto Você olha para trás. Olha para trás porque é onde estão as respostas. Você olha para trás para compreender o presente. De sua posição privilegiada, o presente é instável, um confuso clamor de vozes discordantes. É só lançando sua mente a um tempo anterior, um tempo onde os planos estavam sendo traçados, que o presente recupera sua estabilidade. Oh! Tempo anterior era um tempo mais simples. Era um tempo de projetos. Ao olhar para trás, você começa a ver esses projetos emergirem. Você percebe quais eram as intenções iniciais. Esses projetos ou intenções foram se tornando tão rebuscados que ficaram quase reconhecíveis, mas agora o tema contexto volta a revelá-los. Essa compreensão lhe traz confiança. Não mais desorientado, você toma decisões melhores porque sente a estrutura subjacente. Você se torna um parceiro melhor porque compreende como seus colegas passaram a ser quem são. E se torna mais sábio quanto ao futuro não por qualquer intuição, mas porque viu suas decisões de sementes sendo plantadas no passado. Confrontado com novas pessoas e novas situações, você vai demorar um pouco para se orientar, mas deve dar a si mesmo esse tempo. Deve se disciplinar para fazer as perguntas e deixar os projetos virem à tona, porque, independentemente da situação, se você não os vir, terá menos confiança em suas decisões. O contexto é assim. Adam Y., engenheiro de software, digo ao meu pessoal, vamos evitar o vujet. É. Eles dizem, a expressão não está errada. Não devia ser déjà vu. E eu digo, não, vujet significa que muito provavelmente vamos repetir os erros de nosso passado. Temos de evitar isso. Isso. Temos de olhar para nosso passado, ver o que provoca nossos erros e não cometê-los mais. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas não olham para seus passados ou não acreditam que o que aconteceu tenha sido válido. E assim, para elas, vai ser sempre vujet de outra vez. Temos de olhar para a sua realidade para construir pessoas. O que eu quero dizer é que se você realmente significa que, você negue. Eu tenho muito pouca empatia, por isso não me relaciono com as pessoas aproveitando o clima emocional que elas estão vivendo no presente. Ao contrário, me relaciono com elas buscando fatos de seus passados. Na realidade, só consigo começar a de uma pessoa para outra, mas, em geral, seu tema crença faz com que você seja voltado para a família, altruísta, até mesmo espiritualizado, e valorize a responsabilidade e a ética elevada tanto em si mesmo quanto nos outros. Esses valores afetam seu comportamento de várias maneiras. Trazem significado e satisfação à sua vida. O que é 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 o que отив ziemlich Planos, como os políticos concorrentes de fazer sua equipe. Como posso perceber algum meu thinking de hoje para outra? se meu objetivo é que o seu objetivo de me deixe as pessoas do jeito que aconselham o seu participador. O seu poder espetáculo era a primeira vez e eu cheio de seus olhos para abrir a sua campanha. Deito lugar para a opinião, ele pensava que não tinha sido muito salvo e semboff proveniente de não ser salvo. O que é a sua crença? O seu trabalho, por exemplo, é o seu país. Ele quando se apressou, devia ser um empreendedor de espetáculo. Ele estava preso, torna o sujeito, quando ele fez algo. Ele ajudasse, pensava que era uma boa arte, mas não era minha casa. em seu trabalho. Lara M, diretora de faculdade, é por causa de meus valores que todo dia trabalho tanto no meu emprego. Dedico horas e horas a esse trabalho e nem me importo com o que me pagam. Acabei de descobrir que sou a diretora de faculdade que tem um salário mais baixo no meu estado. Mas não me importo. Não faço isso pelo dinheiro. 3D Executivo de empresa aérea Se você não está fazendo uma coisa importante, por que esquentar a cabeça? Levantar todo dia e trabalhar para encontrar meios de tornar os voos mais seguros é importante para mim, é um ótimo objetivo. Se eu não tivesse esse propósito em meu trabalho, não sei se poderia enfrentar todos os desafios e frustrações que atravessam o meu caminho. Acho que me sentiria desmotivado. Desenvolvimento Você vê o potencial dos outros. De fato, com muita frequência é tudo o que vê. Do seu ponto de vista, nenhum indivíduo está plenamente formado. Pelo contrário, cada um é uma obra em andamento, carregada de possibilidades de progresso. E você é atraído pela equipe de seus escapismos. Feito um pouco mais grande, o que você tem efeito é realmente não se tornando. Fazia 300,000,000,000 em torno a equipe. a frente, a frente. Quando você está viajar, você pode ser mais forte, né? Não sei se não tinha medo. Se você quiser, você pode aprendendo. Quando você tem um estrelas em frente, você pode me encontrar. Você se escravar em um corpo. Você pode atingir o seu coração. Você pode me encontrar, não se parece. Em um bom corpo, não está criança. Você pode te dizer assim, olha, você pode me encontrar. Quando você se de ser genuína, lhe dá satisfação. O desenvolvimento é assim. Marilyn Carr, diretora de faculdade, quando é o dia da formatura e uma formanda de enfermagem atravessa o palco, é geralmente uma mulher por volta dos 35 anos. Ela pega seu diploma e umas 18 fileiras atrás, no meio de um grupo, há uma criancinha de pé numa cadeira gritando, é isso aí, mãe! Adoro isso! Eu choro sempre. John M, executivo de publicidade, não sou advogado nem médico. Minhas habilidades são bem diferentes. Elas têm a ver com entender pessoas e seus motivos, com o prazer que tenho de ver essas pessoas se descobrindo, de um modo que elas nunca acharam que fosse possível. E de encontrar pessoas que põem na mesa talentos que eu não tenho. Ana G, enfermeira, tive uma paciente com um problema tão grave no pulmão que ia precisar para ficar para sempre no oxigênio. Não teria mais energia ou resistência para levar uma vida normal. Um dia entrei no quarto, e ela estava desesperada. Não sabia se estava com falta de ar porque estava ansiosa ou se estava ansiosa porque estava com falta de ar. E falava em suicídio, porque não podia trabalhar. Então eu a fiz pensar nas coisas que ela podia fazer, em vez de pensar nas que não podia. Como sabia que ela era muito criativa em trabalhos para mim, ela tinha me apontado até o momento de pensar. Olha só! Eu estava olhando para fazer um negócio de vergonha de todos os seus livros e de fazer uma TV com uma TV com um e uma TV com uma TV com uma TV com uma TV. E ela fosse um grande audio com uma TV que ativou. Não tinha de ser uma TV com um vídeo. E ela era um grande jovem de todos eles que era a TV com um reality. É muito difícil. Porém, eu nunca teve minuto sobre isso, mas era uma TV com um vídeo o que era melhor que Eu era bem, em privado de quem era o nosso. E sem dúvida, mas se a gente subiu em horários e prazos. Fragmenta projetos a longo prazo numa série de planos específicos a curto prazo e trabalha diligentemente em cada um deles. Você não é necessariamente caprichoso e arrumadinho, mas sem dúvida tem necessidade de precisão. Defrontado com a inerente confusão da vida, quer se sentir no controle. As rotinas, os horários, a estrutura, tudo isso ajuda a criar uma sensação de controle. Alguns, não possuindo esse padrão da disciplina, podem às vezes se ressentir da necessidade de ordem, mas não é preciso haver conflito. Você deve compreender que nem todos sentem sua ânsia de previsibilidade, eles têm outros modos de conseguir que as coisas sejam feitas. Do mesmo modo, você pode ajudá-los a compreender e mesmo valorizar sua necessidade de estrutura. Sua aversão a surpresas, sua impaciência com os erros, sua rotina e sua orientação detalhada não precisam ser interpretadas como comportamentos de controle que limitam as pessoas. Em vez disso, esses comportamentos podem ser compreendidos como seu método instintivo de manter seu progresso e sua produtividade diante das muitas distrações da vida. A disciplina é assim. Troy T, executivo de vendas, meu sistema de arquivamento pode não ser assim tão bonito, mas é muito eficiente. Escrevo tudo à mão porque sei que nenhum cliente vai ver esses arquivos, então por que perder tempo para deixá-los bonitos? Toda minha vida como vendedor está baseada em prazos e acompanhamentos. No meu sistema não perco nada de vista, de modo que me responsabilizo não só pelos meus prazos e acompanhamentos, mas também pelos de todos os meus clientes e colegas. Se não me derem o retorno na hora em que prometeram, logo lhes envio um e-mail. Na verdade, outro dia alguém disse, acho melhor lhe dar um retorno, porque sei que, se não tiver notícias minhas, você vai me deixar um recado na caixa postal do telefone. Diedri S, gerente de escritório, detesto perder tempo, por isso faço listas, longas listas que me mantêm nos trilhos. Hoje minha lista tem 90 itens e vou cumprir 95% deles. Isso é disciplina, porque não deixo que me façam perder tempo. Não sou rude, uso a diplomacia e o bom humor para informar alguém que seu tempo está esgotado. Empatia Você pode sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Pode sentir como se as sensações delas fossem suas. Intuitivamente, você é capaz de ver o mundo através dos olhos delas e compartilhar as suas perspectivas. Você não concorda necessariamente com a perspectiva de cada pessoa. Nem sente pena da situação difícil de cada uma e isso seria solidariedade, não empatia. Você não perdoa necessariamente as opções que cada pessoa faz, mas as compreende. Essa sua capacidade extintiva de compreender é poderosa. Você ouve as perguntas que só foram pensadas. Prevê necessidades. Onde outros se debatem por palavras, você encontra as palavras certas e o tom adequado. Você ajuda as pessoas a encontrar as frases certas para expressar seus sentimentos para si mesmas e para os outros. Você as ajuda a dar voz às suas vidas emocionais. Por todas essas razões, as pessoas se sentem atraídas por você. A empatia é assim. Alice J., administradora, recentemente, eu estava numa reunião de diretoria em que uma das pessoas apresentava uma nova ideia que era crucial para ela e para a vida daquele grupo. Quando ela acabou, ninguém tinha ouvido sua opinião, ninguém prestar atenção nela. Foi um momento extremamente desmoralizante para ela. Pude ver isso em seu rosto. Ela depois passou um dia ou dois mal. Finalmente, abordei a questão com ela e usei palavras que ajudavam a descrever como ela estava se sentindo. Eu disse, tem alguma coisa errada, e ela começou a falar. Eu disse, realmente compreendo. Sei como isso era importante para você, você anda muito diferente, e assim por diante. Ela finalmente desabafou, você foi a única coisa que você fez. A única coisa que me ouviu e que me disse alguma coisa sobre o assunto. Brian H., administrador, quando minha equipe está tomando decisões, o que eu gosto de fazer é perguntar, tudo bem, o que fulano tem a dizer sobre isso, o que Cicrano tem a dizer. Em outras palavras, coloque-se na posição deles. Vamos pensar nos argumentos da perspectiva deles para podermos todos ser mais persuasivos. Janete P., professora primária, nunca joguei basquete porque não havia esse esporte para mulheres quando eu era criança, mas acho que sei, num jogo de basquete, em uma situação de sucesso, entendeu? Como você realmente avaliou a vida, o que aconteceu? Enquanto isso, ele era com a pessoa que deixou a direção, não havia nada. Eu tivemos uma novidade crônica, com a pessoa que era preferida, seria não merece a vida. Qual o crime era dito, mas a pessoa que era uma situação que fosse uma criança como especial. Eu era um homem enquanto ao mesmo, era um homem. E de essa questão, eles sabiam que você olheu um homem. Se você se lembra, não se leia e talvez por isso. Se você não me ajudaria, terei muito feliz que você poderia entrar no seu corpo ouGrível com o seu corpo ou o seu corpo, e a ICF sabe que você não poderia víscer. Cada vez que você estava sendo me ajudando a 아이�id preparem as mãos, as mãos do seu corpo, as mãos de carros que você saia. As mãos de carros, as mãos de autoatim vídeos, as mãos de carros, são maiores, e estão experimentando o seu corpo. Leitura de um estresse, a compatibilidade, a forma de ter uma forma de zitês. não indica necessariamente que você procura se tornar perito na matéria ou que está lutando pelo prestígio que confere determinada credencial profissional ou acadêmica. Os frutos do aprendizado são menos significativos do que o processo de chegar lá. O estudioso é assim. N.M., editora executiva, fico louca quando não estou aprendendo alguma coisa. Ano passado, embora estivesse gostando do meu trabalho, tinha a impressão de não estar aprendendo o bastante. Então comecei a aprender sapateado. Parece estranho, não é? Sei que nunca vou subir num palco ou algo assim, mas gosto de me concentrar na perícia técnica do sapateado, de ir ficando um pouco melhor a cada semana, de passar da turma de iniciantes para o nível intermediário. É um barato. Miles A, gerente de operações, quando eu tinha sete anos, meus professores diziam aos meus pais, Miles não é o menino mais inteligente da escola, mas é uma esponja para aprender e provavelmente vai longe, porque sempre vai se dedicar e descobrir coisas novas. Agora mesmo acabo de entrar num curso de espanhol para a viagem de negócios. Sei que é provavelmente ambicioso demais achar que posso dominar a conversação em espanhol e me tornar totalmente fluente no idioma, mas quero ser pelo menos capaz de viajar conhecendo um pouco da língua. Excelência A excelência, e não a média, é sua medida. Levar alguma coisa que está abaixo da média para ligeiramente acima dela demanda um grande esforço, e, em sua opinião, não é muito compensador. Transformar o que já é bom em soberbo custa exatamente o mesmo esforço, e é muito mais empolgante. Pontos fortes, os seus ou os de outra pessoa, o fascinam. Como um mergulhador à procura de pérolas, você os procura, atento aos seus sinais reveladores. Um lampejo de excelência espontânea, um aprendizado rápido, uma técnica dominada sem recurso ao passo a passo tudo isso são indícios de que um ponto forte pode estar em ação. E, tendo encontrado um ponto forte, você se sente compelido a alimentá-lo, refiná-lo e desenvolvê-lo até a excelência. Dá polimento na pérola até ela brilhar. Essa escolha a energia que despegue de ser uma pessoaetra. Eles estão transformando a organização de Onde estão os termos de desigualdade? Isso é uma obra de apoio de Jesus, de um tipo de desigualdade. Sim, durante durante uma questão de desigualdade, o que se舞i fosse um exemplo de desigualdade. Sim, a sua busca é desigualdade. A sua primeira vez por existir uma coisa de pessoas que se apresentarem de özgicalmente, são mais infelizadas. e, na contramão do que intuitivamente se acredita, é mais exigente também. A excelência é assim. MT, editora de revista, não há nada que eu deteste mais do que ter de consertar um texto mal escrito. Se dei à redatora um foco claro, e ela me vem com um texto completamente fora de esquadro, quase não consigo me dispor a escrever comentários na margem. Fico mais inclinada a simplesmente devolver o texto dizendo, por favor, comece de novo. Por outro lado, adoro pegar um texto que já chegou bem perto e retocá-lo para que fique perfeito. O que não fazia é que se possui um texto bem-estar, e eu tenho um texto bem-estar. de fazer. Você sabe, a palavra é certa aqui, um cortezinho ali, e de repente fica um texto brilhante. Marshall G., executivo de marketing, sou realmente bom em definir um foco para as pessoas e depois construir um espírito de equipe. Mas não sou tão bom em pensamento estratégico. De nada... Mas lhe contará as pessoas com a sua opinião dessas perguntas sobre as orientações. Mas o objetivo da sua bonita é melhor aplicar a sua craza. E a coisa das coisas da sua... E vai olhar para você ainda mais um dos exemplos que é que você nunca sabe. Você investiu em um outro nível de grau. Não vai olhar para a sua opinião e a sua opinião é o que você quer. Mas você não pode querer imaginar que alguém se conhece ao médico. Mas ele não pode deixar o problema, mas é que você acha para o destino mas não Força a ser eficiente! Evidentemente, a contrapartida é que isso torna impaciente com atrasos, obstáculos e até mesmo desvios de percurso, por mais instigantes que eles possam parecer. Isso transforma num membro extremamente valioso da equipe. Quando seus colegas começam a perambular por outros caminhos, você os traz de volta à estrada principal. Seu foco lembra a cada que, se alguma coisa não os ajuda a se aproximar de sua meta, então não é importante. E, se não é importante, não vale a pena perder tempo com ela. Você mantém todo o mundo centrado. O foco é assim. Mike e L Todos se espantam de ver como eu ponho as coisas em perspectiva e não me desvio do meu rumo. Quando as pessoas estão atoladas em problemas e paralisadas por barreiras imaginárias, consigo dar um salto com vara por cima delas, restabelecer o foco e manter as coisas em seu movimento. Brad F, executivo de vendas, estou sempre classificando prioridades, tentando encontrar o caminho mais eficiente para um objetivo, de modo que haja muito pouco tempo morto, muito pouco desperdício de movimento. Por exemplo, recebo inúmeros telefonemas de clientes que precisam que eu entre em contato com o departamento de serviços. Em vez de fazer isso a cada telefonema, interrompendo as prioridades do dia, eu vou juntando os recados e, numa chamada única no final do dia, resolvo tudo. Futurista Não seria incrível se você colocou algo onde você gostou de ser todo o tempo. Não você jugeu e, por todo mundo, a gente está em conta de se animaisaby. Mas a gente é no Brasil e o tempo foi que falamos com você. Incluído com ele, a gente de patrocinou de si. Mas mesmo, você precisou de ser todo o tempo... In updated com o trabalho, a gente até pra fazer isso. Mas o brilhante afastou claramente, e que a gente de patrocinou o momento que a gente se apoiou para o que fosse. Mas o momento em que a gente cresceu com a maneira humana, apaixonada, a gente é muito muito importante para a sua vida. Não vou palmeira. Mas, eu dou acrescentar o trabalho. Eu acho que a gente é muito grande, é Brian isso também. Se Quando o presente se mostra frustrante demais e as pessoas ao seu redor pragmáticas demais, você evoca suas visões do futuro e elas lhe dão força. Elas podem dar força aos outros também. Na realidade, as pessoas, com muita frequência, se interessam em vê-lo descrever suas visões. Querem um cenário que possa estimular suas percepções e, consequentemente, seus espíritos. Você pode descrevê-lo para elas. Pratique. Escolha suas palavras cuidadosamente. Torne o quadro o mais nítido possível. As pessoas vão querer se agarrar à esperança que você traz. O futurista é assim. Dr. Jean-Ka, clínico geral, aqui na Clínica Mayo estamos redefinindo o modelo de internação. Não cuidamos apenas dos pacientes quando eles estão no hospital. Se um paciente dá entrada para uma prótese no joelho, um membro da equipe vai visitá-lo antes da cirurgia, acompanhá-lo desde a cirurgia e ao longo de todos os dias de internação, e depois vai vê-lo quando ele voltar para o check-up pós-operatório. Para conseguir o financiamento, simplesmente vi o quadro em detalhes na minha cabeça e o descrevi para a chefia do departamento. Acho que fiz a coisa parecer tão real que eles não tiveram alternativa a não ser me conceder a verba. Dan F. Administrador escolar, em qualquer situação, eu sou o cara que diz, você já pensou em? Será que não podíamos? Não acredito que isso não possa ser feito. É só que ninguém fez ainda. Vamos pensar em como podemos fazer. Estou sempre procurando opções, meios de não ser bitolado pelo status quo. Na realidade, não existe essa coisa de status quo. Ou você está indo para frente ou está indo para trás. Essa é a realidade da vida, pelo menos do meu ponto de vista. Precisamos nos libertar de nossas tradições e criar um novo futuro. A harmonia. Você procura zonas de entendimento. Como, do seu ponto de vista, há pouco a se ganhar com o conflito e o atrito, você procura limitá-los ao mínimo. Quando sabe que as pessoas ao seu redor têm pontos de vista diferentes, você tenta encontrar um terreno comum. Busca desviá-las do confronto e fazê-las tomar o rumo da harmonia. Na realidade, a harmonia é um dos valores que o guiam. Você mal pode acreditar que as pessoas percam tanto tempo tentando impor suas convicções aos outros. Não seríamos todos mais produtivos se deixássemos nossas opiniões entre parênteses e procurássemos o consenso. Você acredita que sim e vive de acordo com essa crença. Quando os outros estão divergindo de suas metas, de suas reivindicações e de suas opiniões fervorosamente defendidas, você se mantém tranquilo. Quando os outros se põem a caminho numa determinada direção, você, pelo bem da harmonia, modifica de bom grado seus próprios objetivos para fundi-los com os deles, desde que os valores básicos deles não colidam com os seus. Quando os outros se põem a debater suas teorias ou conceitos prediletos, você evita a polêmica. A polêmica, preferindo falar de coisas práticas, terra a terra, sobre as quais todos vocês podem concordar. Do seu ponto de vista, estamos todos no mesmo barco e precisamos desse barco para chegar aonde vamos. É um bom barco. Não precisamos sacudi-lo só para mostrar que podemos fazer isso. A harmonia é assim. Jane C., freira beneditina, gosto das pessoas. Eu me relaciono facilmente com elas porque não tenho dificuldades em me adaptar. Como tomo a forma do recipiente onde sou derramada, não me irrito facilmente. Chunky M., professor, não gosto de conflito na sala de aula, mas aprendi a deixar as coisas seguirem seu curso, em vez de tentar imediatamente contê-las. Quando comecei a lecionar, se alguém dizia alguma coisa negativa, eu pensava, ah, por que você tinha de dizer isso, e tentava me livrar daquilo de imediato. Mas agora apenas procuro ouvir a opinião de outra pessoa na turma, para que talvez possamos ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo tópico. Tom P., técnico, posso me lembrar nitidamente de quando tinha 10 ou 11 anos e algumas crianças da minha escola começavam a discutir. Por alguma razão eu me sentia compelido a entrar no meio e encontrar um ponto de acordo. Era o pacificador. Ideativo. Ideativo. Você é fascinado pelas ideias. O que é uma ideia? Uma ideia é um conceito, a melhor explicação para a maioria dos fatos. Você se delicia quando descobre, sobre a complexidade da superfície, um conceito elegantemente simples para explicar por que as coisas são como são. Uma ideia é uma conexão. Sua mente é do tipo que está sempre procurando conexões e você fica intrigado quando fenômenos aparentemente discrepantes podem ser associados por uma conexão obscura. Uma ideia é uma nova perspectiva para desafios que nos são familiares. Você se diverte pegando o mundo que todos conhecemos e virando-o ao contrário para que possamos vê-lo de um ângulo estranho, mas estranhamente esclarecedor. Você ama todas essas ideias porque elas são profundas, por que são inusitadas, por que são esclarecedoras, por que são do contra, por que são bizarras. Por todas essas razões, você sente um choque de energia sempre que uma nova ideia lhe ocorre. As pessoas podem rotulá-lo de criativo, original, conceitual ou mesmo brilhante. Talvez você seja tudo isso. Quem pode saber ao certo? O que você sabe é que ideias são emocionantes. E na maior parte do tempo isso basta. O ideativo é assim. Mark B, escritor, minha mente trabalha encontrando conexões entre as coisas. Outro dia eu estava no rastro da Mona Lisa no Museu do Louvre. Ao dobrar uma esquina, foi ofuscado pelo espocar de mil e uma câmeras fotografando o pequeno quadro. Por alguma razão, guardei essa imagem. Então reparei numa placa proibido fotografar com flash e também guardei isso. Achei realmente estranho porque me lembrei de ter lido que fotos com flash podem danificar pinturas. Então, uns seis meses mais tarde, li que a Mona Lisa fora roubada pelo menos duas vezes neste século. E de repente juntei os pauzinhos. A única explicação para todos esses fatos é que o quadro verdadeiro não está em exibição no Louvre. Ele foi roubado, e o museu, com medo de admitir sua negligência, instalou uma falsificação. Não sei se isso é verdade, claro, mas que grande história! Imparcialidade. O equilíbrio é importante para você. Você está profundamente consciente da necessidade de tratar as pessoas de forma igualitária, não importa a posição delas na vida, e por isso não quer ver um dos pratos da balança pendendo a favor de ninguém. Do seu ponto de vista, isso leva ao egoísmo e ao individualismo. Leva a um mundo onde algumas pessoas obtêm vantagens injustas devido às suas conexões, à sua origem ou ao dinheiro com que azeitaram as engrenagens. Isso lhe parece realmente ofensivo. Você se vê como uma sentinela contra esse estado de coisas. Em contraste marcante com tal mundo de favores especiais, acredita que as pessoas funcionam melhor num ambiente estável em que as regras sejam claras e aplicadas igualmente a todos. É um ambiente onde as pessoas sabem o que se espera delas. É previsível e equânime. É justo. Aqui cada pessoa tem a mesma possibilidade de mostrar o seu valor. A imparcialidade é assim. Simão H., gerente geral de um hotel, frequentemente lembro a meus gerentes que não devem abusar de seus privilégios para estacionar ou para jogar golfe quando há hóspedes esperando. Eles detestam quando me mostro preocupado com isso, mas não gosto quando os outros abusam de suas posições. Passo muito tempo com nossos funcionários diaristas. Tenho um tremendo respeito por eles. Na realidade, quanto mais baixos estão as pessoas na hierarquia, melhor eu as trato. Jamie K., editora de revista, sou aquela pessoa que sempre torce pelo lado fraco. Acho terrível quando as pessoas não conseguem uma chance justa na vida por causa de alguma circunstância que não podem controlar. Então decidi criar uma bolsa de estudo na universidade, onde estudei para que estudantes de jornalismo de recursos financeiros limitados possam estagiar no mercado real sem ter de continuar pagando as anuidades da faculdade. Bem F., gerente de operações, sempre dê crédito a quem o merece, este é o meu lema. Se eu estou numa reunião e menciono uma ideia trazida por alguém da minha equipe, tomo cuidado de atribuir publicamente a ideia a essa pessoa. Meus chefes sempre agiram assim comigo e isso me parece a coisa justa e correta a fazer. Inclusão Faça o ciclo ficar mais largo. Essa é a filosofia ao redor da qual você orienta a sua vida. Você quer incluir as pessoas e fazê-las se sentir parte do grupo. Em contraste direto com aqueles que só são atraídos para grupos exclusivos, você evita grupos que são atraídos para a sua vida. Você é uma pessoa instintivamente cordata. Sem se preocupar com raça, sexo, nacionalidade, personalidade ou fé, faz poucos julgamentos, pois estes podem ferir os sentimentos de uma pessoa. Por que fazer isso se você pode evitar? Seu temperamento cordato não repousa necessariamente numa crença de que cada um de nós é diferente e que devemos respeitar essas diferenças. Repousa antes em sua convicção de que, fundamentalmente, somos todos iguais. Somos todos igualmente importantes. Assim, ninguém deve ser ignorado. Cada um de nós deve ser incluído. É o mínimo que nós todos merecemos. A inclusão é assim. Jeremy B. Quando comecei esse trabalho, ao conhecer uma pessoa, travava logo uma amizade fulgurante com ela, quase desde o primeiro dia, só para descobrir mais tarde que a pessoa tinha um monte de problemas e eu já a havia incluído em jantares sociais e no nosso círculo de amigos. Meu sócio, Mark, perguntava, o que exatamente o fez querer incluir essa pessoa? Então se tornou só uma questão de descobrir o que me motiva na primeira vez que encontro uma pessoa, o que me faz gostar tanto dela. E, sabe como é, certificar-me de que ela tem as características que eu e Mark julgamos importantes. Porque, uma vez que incluo alguém no meu círculo, não descarto mais. Gilles D. Consultor Corporativo. No curso, acho que sou capaz de sentir quando alguém está se isolando da discussão do grupo e imediatamente o trago de volta para a conversa. Semana passada, entramos numa longa discussão sobre avaliações de desempenho e havia uma moça que não estava falando nada. Então eu disse, Mônica, você passou por avaliações de desempenho. Alguma ideia sobre o tema? Isso tem me ajudado como professor porque, quando não sei a resposta para alguma coisa, é muito comum que ela me seja fornecida pela pessoa que eu acabei de estimular. Individualização Seu tema individualização o leva a ficar curioso sobre as qualidades únicas de cada pessoa. Você se impacienta com generalizações ou tipos, porque não quer obscurecer o que é especial e inconfundível em cada um. Na realidade, você se concentra nas diferenças entre os indivíduos. Observe instintivamente o estilo de cada pessoa, a motivação de cada uma, como cada uma pensa e como cada uma constrói relacionamentos. Ouve as histórias típicas da vida de cada um. Esse tema explica por que você escolhe para seus amigos o presente de aniversário certo, por que você sabe que uma pessoa prefere ser elogiada em público e outra detesta e por que molda seu estilo de ensino para satisfazer tanto a quem precisa receber tudo mastigadinho quanto a quem gosta de descobrir por si mesmo. Sendo um observador tão penetrante dos pontos fortes de outras pessoas, você pode tirar o melhor de cada um. O tema da individualização também o ajuda a construir equipes produtivas. Enquanto alguns procuram o processo, ou a estrutura, ideais da equipe, você sabe instintivamente que o segredo é combinar os pontos fortes individuais de tal modo que todos possam realizar repetidamente o que fazem melhor. A individualização é assim. Giles G, gerente de vendas, sou razoavelmente novo nesta função, mas me lembro de uma determinada reunião, logo no início, em que empacamos num assunto e não paramos de dar voltas no mesmo lugar. Senti-me frustrado e de repente pensei, essas pessoas nunca me viram zangado. Vou mudar o jogo e ver como cada um vai reagir. Então me aborreci e foi interessante ver como algumas pessoas aceitaram isso, outras encararam a coisa como um desafio e outras se fecharam uma grande concha. As reações de cada um me disseram algo de útil sobre eles, algo que pude usar para podermos ir em frente. André H, arquiteta de interiores, quando você pergunta às pessoas qual é seu estilo, elas acham difícil responder. Sendo assim, eu pergunto apenas, qual é seu lugar favorito na casa? E quando pergunto isso seus rostos se iluminam e elas sabem exatamente para onde me levar. A partir desse lugar especial, posso começar a estabelecer o tipo de pessoas que elas são e qual é seu estilo. Input Você é curioso. Coleciona coisas. Pode colecionar informações, palavras, fatos, livros e citações ou pode colecionar objetos tangíveis, como borboletas, ingressos de futebol, bonecas de porcelana ou fotos antigas. Seja o que for, você coleciona porque a coisa o interessa. E sua mente é do tipo que encontra muitas coisas interessantes. O mundo é excitante devido precisamente à sua infinita variedade e complexidade. Se você lê bastante, não é necessariamente para refinar suas teorias, e sim para adicionar mais informação aos seus arquivos. Os arquivos редizados de févios que eles são e afirmam, eles não podem ser usados, e, finalmente, se você é um aluno ou outro. O que você já imagina, é que você não pode ter feito em seu quadro, mas se realmente é um aluno ou outro, as imagens de volta. Isso é um aluno ou um aluno ou o outro. Em seguida, o pessoal, foi o que foi conhecido com a twelve. é um grande grande lugar. Se você é um grande porquê, você pode ter um grande lugar. Pode ser rápida sobre alguns, os dois lésbados. Se você quiser, você não gostei, você de um monte de coisa, mas, se eu quiser saber como está o desempenho da bolsa de valores em determinada área, quais são as regras de um certo esporte, qual é o PIB da Espanha ou qualquer outra coisa, basta ir até o computador e pesquisar um pouco, que acabo achando. Interacção Você gosta de pensar? Gosta de atividade mental? Gosta de exercitar os músculos, do cérebro, alongando-os em todas as direções. Essa necessidade de atividade mental pode ser focada, por exemplo, você pode estar tentando resolver um problema, desenvolver uma ideia ou compreender os sentimentos de outra pessoa. O foco exato vai depender de seus outros pontos fortes. Por outro lado, essa atividade mental também pode ser desprovida de foco. O tema da interacção não dita aquilo que você pensa, simplesmente e com a sua mente determina que você gosta de pensar. Você é o tipo de pessoa que gosta do tempo que passa sozinha porque esse é o momento de concentração e meditação. É introspectivo. Em um certo sentido, você é sua melhor companhia, fazendo a si mesmo algumas perguntas e tentando encontrar respostas por conta própria para ver como elas são. Essa introspecção pode levá-lo a uma ligeira sensação de descontentamento quando você compara o que lhe cabe fazer na realidade com todos os pensamentos e ideias que sua mente concebe. Mas a introspecção também pode conduzi-lo a assuntos mais pragmáticos, como os acontecimentos do dia ou uma conversa que você planeja ter mais tarde. Onde quer que o leve, esse rumor mental é uma das constantes de sua vida. A intelecção é assim. Lauren H., gerente de projetos, acho que a maioria das pessoas presume que eu seja tremendamente extrovertida. Não nego que gosto de gente, mas preciso de muito tempo sozinha para que eu funcione em público. Gosto da solidão porque ela acaba fazendo com que eu concentre minha atenção difusa em alguma coisa. É de onde vêm minhas melhores ideias. Minhas ideias precisam cozinhar e ferver. Eu já usava essa frase quando era mais jovem, pus minhas ideias no fogo e agora tenho de esperar que fervam. George H., gerente de fábrica e ex-prisioneiro político, costumávamos ser colocados em confinamento numa solitária como punição, mas nunca odiei isso como os outros odiavam. Você pode achar que o normal seria a pessoa ficar deprimida, mas eu nunca ficava. Usava o tempo para refletir sobre minha vida e analisar o tipo de homem que eu era e o que parecia realmente importante para mim, minha família, meus valores. De um modo estranho, a solitária acabava me acalmando e me deixando mais forte. Organização Você é um malabarista. Quando defrontado com uma situação complexa, que envolve muitos fatores, gosta de ter o controle de todas as variáveis, alinhando-as e realinhando-as até se convencer de que arranjou-as na configuração mais produtiva possível. A seu ver, não há nada especial no que está fazendo. Você está simplesmente tentando encontrar o melhor meio de fazer as coisas. Mas outras pessoas, não possuindo esse tema, ficarão impressionadas com a sua capacidade. Como consegue guardar tantas coisas ao mesmo tempo na cabeça, elas vão perguntar. Como pode permanecer tão flexível, tão disposto a arquivar planos já bem estabelecidos por causa de alguma configuração novinha em folha que acabou de ocorrer? Você, no entanto, não pode imaginar nenhum outro tipo de comportamento. É um exemplo notável de efetiva flexibilidade, quer esteja alterando horários de viagem no último minuto porque apareceu uma tarifa mais baixa, quer tentando descobrir qual seria a melhor combinação de pessoas e recursos para realizar um novo projeto. Do mundano ao complexo, você está sempre procurando a configuração perfeita. Naturalmente, você rende o máximo em situações dinâmicas. Ao se defrontarem com o inesperado, alguns se queixam de que planos elaborados com tanto cuidado não podem ser modificados, enquanto outros buscam refúgio nas normas ou nos procedimentos existentes. Você não faz nenhuma coisa nem outra. Simplesmente pula no meio da confusão, tentando achar novas opções, correndo atrás de tamanho, queувam compras. Iitando os conviccionais para brincar e perder o relacionamento que os animados que acabam de segurar. O que foi isso, disse que era uma profissionalização que se tornou mais cumprida e se sentasse no seu caminho. sempre ter emissoras do bordo, que é o que há, que é o que nos levante, a encontrar o que tinha menos. Porém, a gente tem as próprias organizações que, se sentia acertadas à língua de São Paulo, uma das parábais das chamberas. Pode ser emissoras energias, mas a gente observa que foi essa forma de entender o que fez. Do dia depois, eu mostrar a segunda forma que foi realizada antes. O tema pensamento estratégico capacita a abrir caminho em meio à desordem e encontrar a melhor rota. Não é uma habilidade que possa ser ensinada. É um modo diferente de pensar, uma perspectiva especial sobre o mundo em geral. Essa perspectiva lhe permite ver padrões onde outros viam simplesmente complexidade. Com esses padrões em mente, você concebe cenários alternativos, sempre perguntando, e se isso acontecesse? Tudo bem, mas, e se isso acontecesse? Essa pergunta recorrente o ajuda a ver o que há depois da esquina e a avaliar com precisão os obstáculos potenciais. Com base naquilo que enxerga no futuro de cada caminho, você começa a selecionar. Descarta os que não levam à parte alguma, os que conduzem a impasses. Você separa e seleciona até chegar à trilha escolhida, sua estratégia. Armado com sua estratégia, você se lança à frente. O pensamento estratégico é assim. Vivian guardou-se os instaleiros do seu ente, tudo bem? Eu vou ter uma alegria, lhe, a ordem do seu sentimento, você vai ter uma aprendizagem de e-mail, seu ente, seu ente, seu ente e o sinal, seu ente, seu ente, seu estímulo. De nada a sentir. Então, se tornando à frente para mim, trouxemos um corpo pedido de vida. E a minha propriza não consegue ser tente. Mais uma doação de prestar só que o conheço de uma ouro sexual é preciso. A única que é a verdade é que a quinta e o recurso Positivo. Positivo. Você é generoso com os elogios, rápido para sorrir e está sempre a procura do lado positivo de uma situação. Alguns o chamam de cuca fresca. Outros gostariam de ter a sua capacidade para sempre enxergar o copo meio cheio. De um modo ou de outro, as pessoas querem estar perto de você. O mundo delas parece melhor ao seu lado porque seu entusiasmo é contagiante. Privados de energia e otimismo, alguns têm mundos enfadonhos e monótonos ou, pior, pesados, sob pressão. Você parece descobrir um modo de iluminar seus espíritos. Injeta emoção em cada projeto. Celebra cada realização. O que você tem é que se torná-lo. Você pode ser capaz de se tornar mais empolgante e mais vital. Alguns cínicos podem não acreditar na sua energia, mas dificilmente você se deixa abater. Seu tema positivo não permite. Por alguma razão você não consegue escapar de suas convicções, a de que é bom estar vivo, a de que o trabalho pode ser divertido e a de que, apesar dos contratempos, nunca se deve perder o senso de humor. O positivo é assim. Geryl, comissário de bordo, há tantas pessoas num avião que, ao longo dos anos, tenho feito questão de escolher um ou dois em cada voo e fazer alguma coisa especial para eles. Claro que sou gentil com todo mundo e dou a todos o tipo de atendimento profissional que eu mesmo gostaria de receber, mas, além e acima disso, eu sempre tento fazer uma pessoa. Uma família ou um pequeno grupo se sentirem realmente especiais, com piadas, conversas e pequenas brincadeiras. Andy B, executivo de marketing na internet, sou uma daquelas pessoas que adoram criar alvoroço. Não paro de ler revistas e, se encontro alguma coisa divertida, uma nova loja, um novo brilho para os lábios, seja o que for, saio por aí falando daquilo para todo mundo. Ah, você tem que dar um pulo nessa loja. É tão legal. Veja essas fotos. Dê uma conferida. Sou tão apaixonado quando falo sobre alguma coisa que as pessoas acabam tendo de fazer o que eu digo. Não que eu seja um grande vendedor. Não sou. Na verdade, não gosto de pressionar para fechar um negócio, detesto incomodar os outros. Mas a paixão com que falo das coisas faz as pessoas pensarem, nossa, deve ser verdade. Prudência. Você é cuidadoso. Você é vigilante. Você é uma pessoa reservada. Você sabe que o mundo é um lugar imprevisível. Tudo pode parecer em ordem, mas sob as aparências você pressente os inúmeros riscos. Em vez de negar esses riscos, você olha diretamente de gravar uma pessoa com a presença em todos os outros. Só um problema. E o que eu vou fazer é ser uma partidão que não pode parecer a uma pessoa melhor. Apenas pressionar o seu dinheiro, como é preciso falar aqui dentro da tânsito, o seu Eu quero ir aqui com as razões, porque eu des登録ar as coisas. Tem que ter ofensão que aceitar o seu joró, e eu não vou te aconter o seu dinheiro. com os outros, não faz mal. Para você, a vida não é um concurso de popularidade. A vida tem algo de campo minado. Alguns podem, se preferirem, cruzá-la com imprudência, mas seu modo de ver é diferente. Você identifica os perigos, avalia seus impactos relativos e pisa cautelosamente. Você anda com cuidado. A prudência é assim. Dique H, produtor de cinema, todo o meu negócio é reduzir o número de variáveis. Quanto Em vez de se inscrever no canal, eu já me ensinarei as perguntas para você mais ou menos a ver a sua vida. Quando você se inscreveu no canal e me lembrar o tempo de compartilhar a sua sinaisira, que está passando através de um aplicativo, eu deixo um pouco mais de prochá-lo assim. Então, eu sempre senti a sugestão para fazer isso. Eu estava sempre esperando fazer isso. Eu me lembro, na hora de é isso. Eu vou começar a participar desse grupo de reflexões. 4 Não vou dizer que faço o papel de advogada do diabo porque isso é negativo demais, mas de fato prezo as implicações e avalio os riscos. E acho que todos tomamos decisões melhores por causa das minhas perguntas. Jamie B. Funcionário de manutenção, não sou uma pessoa muito organizada, mas a única coisa que faço sem vacilar é uma dupla checagem. Não faço isso porque seja responsável ou algo assim. Faço para me sentir seguro. Nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, estou sempre me sentindo como se só tivesse um pé para me apoiar e precisasse saber que o galho onde pousei é firme. Realização Seu tema realização ajuda a explicar seu ímpeto. Você tem a impressão de começar cada dia do zero. Ao fim do dia você precisa ter realizado algo tangível para se sentir bem consigo mesmo. E por cada dia, você entende exatamente todos os dias dias úteis, fins de semana, dias de férias. Por mais que você sinta que merece um dia de descanso, se o dia passa sem alguma forma de realização, por menor que seja, você vai se sentir insatisfeito. Você tem um fogo interno queimando em você. Ele o impede a fazer mais, a realizar mais. Depois que uma meta é alcançada, por um momento o fogo definha, mas muito em breve torna-se acender, empurrando-o para o próximo feito. Sua necessidade implacável de realização pode não ser lógica. Pode não ter sequer um foco claro. Mas estará sempre com você. Como realizador, você tende a aprender a conviver com esse murmúrio de descontentamento. Ele não deixa de ter seus benefícios. Traz a energia de que você precisa para trabalhar longas horas sem ficar extenuado. É o empurrão com que você pode sempre contar para fazê-lo se lançar em novas tarefas, em novos desafios. É o suprimento de energia que o faz dar o exemplo e definir os níveis de produtividade para seu grupo de trabalho. É o tema que o mantém em movimento. A realização é assim. Melanie K., enfermeira um momento em desenvolvimento em movimento. A maioria da mesma coisa que o personage tem um fracasso principal, em preparação de trabalho, tem a levante de uma recalcação de sono e da manutenção. Em Portugal, se tornou um momento em momento, deixou seu espetinho de autonomia e se tornou de uma maneira diferente. A gente sabe que a gente só entrava em algumas competições. Olha que o homem é que pensou em que o senhor tinha que fazer com ele. o seu objetivo. Ele pode fazer você ficar a vida inteira correndo ladeira acima 110 por hora. Você nunca descansa porque há sempre mais a fazer. Mas, de uma maneira geral, acho que prefiro tê-lo a não tê-lo. Chamo a coisa de minha divina agitação, e se ela faz com que eu me sinta como se devesse tudo o que tenho ao presente, então que seja. Posso viver com isso. Relacionamento O tema relacionamento descreve sua atitude nas suas alianças. Em termos simples, o padrão do relacionamento o leva a se aproximar mais das pessoas que já conhece. Você não se furta necessariamente a conhecer outras pessoas – na verdade, pode até ter outros padrões que o façam gostar da emoção de transformar estranhos em amigos – mas sem dúvida você extrai uma grande dose de prazer e energia da convivência com amigos próximos. Você se sente bem com a intimidade Assim que o contato inicial foi feito, você conscientemente encoraja um aprofundamento da relação. Você quer compreender os sentimentos do outro, seus objetivos, temores e sonhos, e quer que ele compreenda os seus. Você sabe que esse tipo de proximidade implica uma certa dose de risco, podem querer se aproveitar, mas está disposto a corrê-lo. Para você, um relacionamento só tem valor se for sincero. E o único meio de tirar a prova é confiar na outra pessoa. Quanto mais você divide com uma pessoa, maior o risco que ambos correm. Quanto mais vocês se arriscam juntos, mais cada um prova que seu afeto é sincero. Esses são seus passos no sentido da amizade verdadeira que você dá de bom grado. O relacionamento é assim. Tony D, piloto, eu voava nos marines e, olhe, é melhor você acreditar na palavra. Amigo nos marines. É melhor você estar disposto a confiar nos outros. Não posso dizer quantas vezes pus minha vida nas mãos de alguém. Jamie T, empresário, sou realmente seletivo em meus relacionamentos. De início, quando encontro as pessoas pela primeira vez, não quero dar a elas muito do meu tempo. Não as conheço, elas não me conhecem, por isso vamos ser apenas simpáticos e deixar a coisa por aí. Mas, se as circunstâncias fazem com que passemos a nos conhecer melhor, é como se eu atingisse um novo patamar onde, de repente, começo a querer investir mais. Vou compartilhar mais com aquelas pessoas, me abrir com elas, fazer coisas que nos tornarão um pouco mais próximos e mostrarão que me importo com elas. É engraçado porque não estou procurando por mais amigos na minha vida. Já tenho um número suficiente. No entanto, a cada nova pessoa que encontro, assim que aquele patamar é alcançado, me sinto compelido a avançar mais e mais. Agora tenho 10 pessoas trabalhando comigo, e eu diria que cada uma delas é um amigo do peito. Responsabilidade Seu tema responsabilidade é um bom nome. Seu bom nome depende disso. Se por alguma razão você não pode cumprir o prometido, começa automaticamente a procurar meios de se explicar perante os outros. Desculpas não são suficientes. Justificativas e racionalizações são totalmente inaceitáveis. No fundo, você não consegue conviver consigo mesmo até ter a oportunidade de se redimir. Essa atitude conscienciosa, a quase obsessão por fazer a coisa certa e sua ética impecável se combinam para criar sua reputação, absolutamente digna de confiança. Quando forem atribuir responsabilidades, as pessoas contarão primeiro com você porque sabem que a missão será cumprida. Quando procurarem em busca de ajuda, e logo farão, você deve ser seletivo. Sua disposição para ser prestativo pode, às vezes, levá-lo a assumir uma carga maior do que deveria. A responsabilidade é assim. Harry B, consultor de gerência de pessoal, eu era apenas um jovem gerente de banco numa das filiais quando o presidente do grupo decidiu que estava na hora de executar a hipoteca de uma propriedade. Eu disse, está ótimo, mas cabe a nós a responsabilidade de dar às pessoas uma avaliação justa de sua propriedade. Ele não via as coisas dessa forma. Forma a sua opinião. Eu queria vender a propriedade para um amigo pelo valor da dívida e disse que meu problema era que eu não conseguia separar minha ética nos negócios de minha ética pessoal. Respondi que era isso mesmo. Não podia porque não acreditava, e ainda não acredito que se possa ter duas medidas. Então deixei a firma e voltei a ganhar 5 dólares por hora trabalhando para o departamento florestal na coleta de lixo. Como eu e minha mulher estávamos tentando sustentar nossos dois filhos e viver dentro do orçamento, foi uma decisão difícil de tomar. Mas, olhando para trás, num certo nível não foi nem um pouco difícil. Eu simplesmente não podia dar certo numa organização com aquele tipo de ética. Na IGELT, executivo de vendas, eu costumava achar que havia um pedaço de metal na minha mão e um ímã no teto. Simplesmente me oferecia para tudo. Tive de aprender a administrar isso porque não só acabava com coisas demais para fazer, mas também achava, no fim das contas, que tudo era culpa minha. Percebo hoje que não posso ser responsável por tudo no mundo esse é o trabalho de Deus. Restauração mais. Tem uma boa visão com a gente do que. Por que um bom poder consumir a sua capacidade, ser uma boa organização? Como você aceita a sua força, você é o que vai dar para o ar. Você que vai fazer um bom poder, um bom poder. O que é o melhor. É um bom poder alcanso de metal, e também o que vai ser um bom poder. O que a sua rede tem? Temos que iria à nossa extremação. O que não importa? Não importa. Você não para ser um bom poder. Mas, eu mais preciso de alguma coisa. O que há alguns alcanças de uma forma de a sua verdadeira glória. Intuitivamente, você sabe que, sem a sua intervenção, aquilo máquina, técnica, pessoa, empresa poderia ter parado de funcionar. Você a consertou, ressuscitou, tornou a inflamar sua vitalidade. Ou como você mesmo poderia dizer, você a salvou. A restauração é assim. Nigel Welly, engenheira, 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 engenheira e engenheira. Num dia, que você tinha feito a morte, você sabia que a pessoa não era um aluno e era um aluno. Alguns friends diziam que não eram muito, mas seus amigos não eram tão importantes. Mas não eram capazes de encontrar esses problemas uma, adoro estar na sala de operações, adoro a sutura. Simplesmente adoro consertar as coisas na sala de operações. Por outro lado, alguns de meus melhores momentos foram na cabeceira de um paciente moribundo, só conversando com ele. É incrivelmente gratificante ver alguém fazer a transição da raiva para a aceitação da adversidade, atar as pontas soltas com os membros da família e falecer com dignidade. E com meus filhos esse tema surge todo dia. Quando vejo minha menina de três anos abotoando a blusa pela primeira vez, e ela abotou errado, sinto um forte impulso de me aproximar e tornar a abotoar o suéter. Tenho de resistir, é claro, porque ela tem de aprender, mas, lhe digo, é bem difícil. Significância Você quer ser muito relevante aos olhos de outras pessoas. No mais verdadeiro sentido da palavra, quer ser reconhecido. Quer ser ouvido. Quer ser notado. Quer ser conhecido. Especialmente, quer ser conhecido e apreciado pelos pontos fortes principais. O seu tempo está se abençoado com ninguém. Já perceba que o seu tempo vá e se abençoar e não se obteresse. Mas, se você esse foco de crescimento, ele é a consciência. E, com certeza, você comenta como conhecido. que se tornam por conta. Esse é o que é o pai do seu Deus. E o padre contra ele não está de forma que se torna o seu pearl. Portanto, a sua habilidade é muito importante. Você sabe que do seu naujo é algo importante, do seu desempenho, de qualquer tipo de pesquisa. Se você for aluno, a sua habilidade, você vai mudar a sua habilidade. Não só tem tempo de operativa. Não só tem tempo de operar para a sua habilidade. Ela tem tempo de operar a sua habilidade. Mas, no seu espaço, se torna uma habilidade. Geralmente, o seu aprendizagem vai ser uma habilidade. Do seu movimento, começamos a esconder de um especialista em um negócio de 합니다. em que eu era a única mulher. É estranho pensar nisso em retrospecto. Foi duro, mas acho que no fundo eu gostava da pressão de me destacar. Gostava de ser a sócia, mulher. Por quê? Porque eu sabia que muito dificilmente alguém se esqueceria de mim. Sabia que todos iam reparar e prestar atenção em mim. John L., médico, durante toda a minha vida senti em que eu estava no palco. Tive sempre a consciência de uma plateia. Se estou sentado com um paciente, quero que o paciente me veja como o melhor médico que ele ou ela já teve. Se estou dando aula a estudantes de medicina, quero me destacar como o melhor instrutor médico que já tiveram. Quero ganhar o Prêmio Educador do Ano. Minha chefe é como se fosse uma plateia importantíssima para mim. Desapontá-la me mataria. É assustador pensar que parte de minha autoestima está nas mãos de outras pessoas, mas por outro lado isso me mantém na ponta dos cascos. Põe-se os pontos fortes para trabalhar. Capítulo 5 As perguntas que você está fazendo. Há obstáculos para o desenvolvimento de meus pontos fortes. Por que devo me concentrar nos meus temas pessoais? A ordem de meus temas pessoais tem alguma importância. Nem todas as frases na descrição do tema se aplicam a mim. Por quê? Porque sou diferente das outras pessoas com quem compartilha alguns temas. Alguns temas são opostos. Posso desenvolver novos temas se não gostar dos que tenho. Não vou ficar muito limitado se me concentrar em meus temas pessoais. Como posso administrar meus pontos fracos? Meus temas podem revelar se estou na carreira certa. Você se submeteu ao teste e descubra a fonte de seus pontos fortes. Você recebeu seus cinco primeiros temas e leu as descrições e os depoimentos. E agora, se reagir como a maioria das pessoas, terá um número razoável de perguntas passando por sua cabeça. Com base na experiência, preparamos uma lista de perguntas feitas com maior frequência e acreditamos que nossas respostas ajudarão a dissipar suas sete concretos em que não se transformasse, com mais dúvidas. Por que você poderia apresentar suas dúvidas? Com base de propósito, eu poderia ser convocados no objetivo e sem risco. Muitas pessoas não escolheram seus pontos fortes, mas analisam o parênteses é comum, de todo o que dizendo. os casos. Não é o que é necessário? É o que é necessário. Porque se a pessoa desligue, é que a pessoa desligue o que lhe costuma arregar. Em uma問a, sua própria grande família e a sua própria família são as pessoas que podem ter feito com o que ela estava com o que ela disse, mas que não era própria. Até quando há um controle em uma dúvida, o que ela dizia é que ela estava a apresentar nos pontos fortes é a dos Estados Unidos, com 41% da população dizendo que conhecer seus pontos fortes vai ajudá-los a progredir mais. As culturas menos centradas nos pontos fortes são o Japão e a China. Só 24% acreditam que a chave para o sucesso resida nos pontos fortes. Contudo, a despeito das diferenças, a conclusão geral permanece verdadeira. A maioria da população do mundo não acha que o segredo para melhorar resida numa compreensão profunda de seus pontos fortes. Curiosamente, em cada cultura, o grupo menos fixado nas fraquezas era o grupo mais idoso, de 55 anos para cima, um pouco mais velho, um pouco mais sábio. Esse grupo provavelmente adquiriu um certo grau de autoaceitação e percebeu a inutilidade de tentar tapar os irremediáveis buracos em suas personalidades. De toda a pesquisa que levamos a cabo para este livro, essas descobertas foram talvez as mais surpreendentes. Elas requerem uma explicação. Por que tantas pessoas evitam se concentrar em seus pontos fortes? Por que as fraquezas se mostram tão sedutoras? A menos que enfrentemos essas questões e as resolvamos agora, nossos esforços para desenvolvermos nossos pontos fortes podem se extinguir antes de terem tido oportunidade de ganhar impulso. Há tantas razões quanto pessoas para imaginá-las, mas todas parecem derivar dos mesmos três medos básicos – medo das fraquezas, medo do fracasso e medo do seu verdadeiro eu. Medo das fraquezas e medo das fraquezas parece ofuscar nossa confiança em nossos pontos fortes. Para usar uma analogia, se a vida é um jogo de baralho e cada um recebeu cartas fortes e cartas fracas, a maioria presume que as fracas comandam o jogo das fortes. Por exemplo, se nos destacamos nas vendas, mas temos problemas com a estratégia, é nossa dificuldade com a estratégia que atrai atenção, porque uma incapacidade de pensar estrategicamente vai com certeza nos atingir em algum momento do jogo, certo? Se construímos com facilidade relações de confiança, mas hesitamos quando se trata de falar em público, nos matriculamos num dos onipresentes cursos de oratória, porque falar em público é um pré-requisito para o sucesso, não é? Seja qual for a fraqueza, seja qual for o ponto forte, o ponto forte é apenas um ponto forte a ser admirado e simplesmente assumido, mas a fraqueza é uma área de oportunidade. Essa fixação na fraqueza está profundamente enraizada em nossa educação e criação. bolsas em palmas e se para a fraqueza, mas se significativa em que se pronuncia você ficaria difícil de pensar em que depois a fraqueza era para a fraqueza e ter mais uma análise. Perdoe o som dos pais. despedida. Então, se achar como a fraqueza, parecia que a fraqueza era uma coisa que o homem falasse especificamente e o homem tinha que se confundir ao seu pai, que a própria relação era a adoração em que a fraqueza era um bom trabalho, e de uma da fraqueza. Então, parece que a fraqueza era uma boa vida, mas a fraqueza era um bom e croisado de trabalho que se tornaram um tempo de uma pessoa com uma criança, e que eles tinham Por isso, com muita gente, não a gente não se desculpa, mas a gente não se desculpa. Se a criança não era de ser um tempo mais alto, ele não tinha de ser um tempo mais mais alto. E, por isso, quando a criança estava de ser um tempo mais alto, o homem estava de ser O ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, reportou ter encontrado mais de 40 mil estudos sobre depressão, mas apenas 40. Sobre os temas da alegria, felicidade ou autorealização. Como no exemplo da matemática, a questão aqui não é que a depressão não deva ser estudada. A depressão é uma enfermidade terrível, e os que sofrem com ela precisam de toda a ajuda que a ciência possa lhes oferecer. De fato, como resultado do apaixonado foco da ciência nas doenças mentais durante o último meio século, foram descobertos tratamentos de vocês. A questão é que há um desequilíbrio. Nossa perspectiva é tão desviada para a fraqueza e a doença, que sabemos muito pouco sobre a força e a saúde. Nas palavras de Martin Seligman, a psicologia está meio crua, literalmente meio crua. Cozinhamos a parte sobre doença mental. Cozinhamos a parte sobre reparação e lesão. Mas o outro lado está cru. O lado dos pontos fortes, o lado daquilo em que somos bons, o lado do o que faz a vida valer a pena. Cada um de nós tem fraquezas, é claro. Atividades que alguns realizam sem esforço podem ser frustrantemente difíceis para outros. E se essas fraquezas prejudicam nossos pontos fortes? Precisamos desenvolver estratégias para contorná-las, vamos listar na íntegra tais estratégias mais adiante neste capítulo. Para clarear nossa perspectiva torta, contudo, devemos lembrar que manter um olhar crítico sobre nossas fraquezas e trabalhar arduamente para administrá-las, e talvez o que nos rejeita, mostrando o nosso grande e tal. Por isso, que decidiram nos apoiar, nos apoiarmos, nos apoiarmos os sentimentos, nos apoiarmos apoiamos. A pessoa não pode obter os sentimentos, e nos apoiarmos, nos apoiarmos a nossa frustração ou a nossa confiança. Ele nos apoiarmos a nossa confiança, nos apoiarmos e nos apoiarmos, nos apoiarmos no momento de ser resolvido, e nos apoiarmos o que a de uma vida realmente produtiva, o medo do fracasso se torna particularmente resistente e difícil de derrotar. Os fracassos não nascem todos iguais. Alguns são razoavelmente fáceis de digerir, geralmente aqueles que conseguimos justificar sem arranhar nossa autoimagem. Isso pode soar um pouco diferente no jardim de infância, e, eu não estava pronto. Do que é no mundo do trabalho, desconfio que esta não é minha especialidade, mas o princípio é o mesmo. Quando a causa do fracasso parece não ter nenhuma relação com quem realmente somos, podemos aceitá-lo. Mas alguns fracassos ficam atravessados em nossa garganta. Dessa espécie, os mais persistentes e nocivos acontecem naquelas vezes em que escolhemos um de nossos pontos fortes, anunciamos nossa entrada no jogo, damos tudo, e, mesmo assim, fracassamos. A angústia que acompanha esse tipo de fracasso pode ser aguda. Quem se lembra da cena do filme e carruagens de fogo em que o corredor Abram se vira para a namorada, depois de perder uma competição para a qual tinha se preparado com dedicação, e, num sussurro atordoado, confessa, acho que não consigo correr mais depressa. Quer sejamos competitivos como Abrams ou nos julguemos com base em nossos próprios padrões, nosso senso de fracasso é mais penetrante sempre que ficamos aquém do esperado, sempre que apelamos para nossos pontos fortes e eles deixam a desejar. Apesar do bem intencionado conselho da sociedade tente, tente de novo, em ocasiões como essas podemos começar a sentir um certo desespero. Bom, há 1. Uma faceta adicional desse medo do fracasso baseado num ponto forte é que a sociedade reserva seu mais profundo desprezo para aqueles que apregou uma capacidade e depois não conseguem realizá-la. Nossos instintos mais baixos nos levam a sentir prazer com os infortunos de outra pessoa, infelizmente, o prazer parece aumentar na proporção direta do ego dessa pessoa. Quanto maior seu ego, maior nosso prazer com seu fracasso. Por ambas as razões, muitos de nós preferem evitar a exposição que vem com o investimento em pontos fortes. Ficamos, em vez disso, no escritório tapando as goteiras. Uma atitude zelosa, humilde, que a sociedade respeita. Infelizmente, como acabamos de dizer, remendar suas fraquezas jamais o levará à excelência. Então, o que você deveria fazer? Como é possível vencer o poderoso medo do fracasso baseado num ponto forte? Bem, é mais do que provável que você nunca chegue inteiramente a se livrar nem do medo de seu próprio fracasso nem de seu pequeno prazer com o fracasso dos outros. Ambos parecem inerentes àqueles aspectos da natureza humana que muitos compartilham. Ao examiná-los de perto, no entanto, você pode pelo menos desmistificá-los de forma decidida, para que nenhum deles o impeça de desenvolver seus pontos fortes. Vamos começar com o problema do ego. É ególatra passar a vida desenvolvendo os pontos fortes? Tudo o que aprendemos em nossa pesquisa indica que não. Desenvolver os pontos fortes não é egolatria. Oh! Ególatra tem pretensões à excelência, mas suas pretensões não estão ligadas a nada substancial. A fanfarronada, essa abordagem em garganta da vida, presta-se ao ridículo. Mas desenvolver os pontos fortes não tem a ver necessariamente com o ego. Tem a ver com responsabilidade. Você não deve se orgulhar de seus talentos naturais mais do que deveria se orgulhar de seu sexo, raça ou cor do cabelo. Seus talentos naturais são dons de Deus ou acidentes de nascimento, dependendo da natureza de sua fé. De um modo ou de outro, você não merece crédito algum por eles. Contudo, tem um papel importante quando se trata de lapidar-los até que virem pontos fortes. É sua responsabilidade usar seus talentos naturais e transformá-los, através do foco, da prática e do aprendizado, em desempenhos consistentes e quase perfeitos. Desse ponto de vista, evitar seus pontos fortes e se concentrar em suas fraquezas não é um sinal de verdadeira humildade. É quase uma irresponsabilidade. Ao contrário, há coisa mais responsável, mais desafiadora, e no sentido de sermos verdadeiros a nós mesmos, mais digna que podemos fazer é enfrentar com coragem o potencial de força inerente aos nossos talentos e, em seguida, encontrar meios de realizá-lo. Você pode fracassar. Sim, pode. Desenvolver uma vida realmente produtiva significa encarar o desempenho profissional como hábito. Final de nossa força Esse desempenho adequadamente avaliado e, em seguida, o desempenho adequado é implacável, não perdoa, e, sem dúvida, haverá vezes em que suas pretensões de competência serão julgadas de modo desfavorável. E daí? Realmente, o que poderia acontecer de pior? Você identifica um talento, cultiva-o como ponto forte e não consegue corresponder às suas expectativas. Sim, isso dói, mas não deveria demolí-lo completamente. É uma chance de aprender e de incorporar esse aprendizado ao seu próximo desempenho e ao que vier depois. E se mesmo assim esses próximos desempenhos não conseguirem 取-se outra empresa, talvez um dia por dia e a noite. Você dá uma de allteladas que a sua vida só ou a sua vida não vai se arrastar. Mas outra pessoa não vai lhe aceitar uma decisão e há qualquer coisa. E achar que vos temos muito efeito o que a sua vida, todos somos e ainda mais. A sua vida é uma das suas compras, e o que as pessoas têm muita conta da sua vida, que a sua vida é lhe, porque você não tem muito dinheiro. As pessoas têm muito respostas. Mas um das suas contas e com o que a sua vida é USB, você pode ser presencial. É uma das suas conexões e com os melhores considerações. os seus pontos fortes, às vezes conseguindo grande progresso, às vezes retrocedendo, console-se com o fato de que é assim que uma vida realmente produtiva deve ser vivida. Esse processo agir, aprender, aperfeiçoar, agir, aprender, aperfeiçoar, por mais desajeitado que possa ser, é a essência da vida realmente produtiva. Ela lhe pede para ser corajoso, para ser perspicaz, para estar atento aos comentários sobre seu desempenho vindos do mundo exterior, acima de tudo, para continuar sondando seus pontos fortes, a despeito das inúmeras influências que tentam afastá-lo deles. De novo, Carl Jung captou muito bem o espírito da coisa quando disse, a fidelidade à lei de seu próprio ser é, um ato de grande coragem atirado na cara da vida. Uma palavra de advertência, mantenha-se alerta contra a ameaça do perigo que mais pode prejudicá-lo à ilusão. Isso ocorre quando você continua agindo, continua falhando e não percebe. Acha que tem um ponto forte no falar em público, mas não percebe que a audiência está dispersa. Ou se imagina um gênio nas vendas, mas não se pergunta por que ninguém compra. Ou, o mais perigoso de tudo, você tem uma ideia vaga da precariedade de seu desempenho, mas acaba encontrando um milhão de razões para explicar por que isso nada tem a ver com você. Somada a essa negativa, a ilusão forma uma combinação letal. Se você é afligido por esse problema, nada neste livro vai curá-lo. Tudo que podemos dizer é que quem está sendo mais prejudicado é você mesmo. O filósofo Baruc Spinoza disse que ser o que somos, e nos tornarmos o que somos capazes de nos tornar, é o único objetivo da vida. Você pode não concordar com a ênfase, mas certamente uma das metas de sua vida é descobrir e aplicar seus pontos fortes. Se seus sentidos estão entorpecidos pela ilusão e pela recusa em admitir a verdade, você vai parar de procurar os verdadeiros pontos fortes e acabar vivendo uma versão de segunda classe da vida de outra pessoa, em vez de uma versão de primeira da sua própria. Medo do seu verdadeiro eu Você pode estar relutante em investigar seus pontos fortes de quatro, mas tentar a agir felizmente da sua vida — se você conseguirá ver sua figura do seu próprio espírito — antes de não ser feliz. Faça ser um tópico de fonte de fonte a pensar que a sua própria vida tem que ser feliz de Você pode utilizar um fonte de fonte de fonte para si mais leve, mas para o responsável da mente de nos tornarmos mais atentos do que você precisávamos. Depois que se fixasse com a confiança de fonte de câncer com uma equipe, por exemplo, sempre que a gente tenha ouvido ao outro lado. A intenção, a genteología, a gente busca e as formas de gelar, porque acreditam o seu confessam, e de contemir que os afirmam o problema. Além disso, eu quero saber de quem resiliente, é mais previsível, porque, no fim, eu tenho forma de recostar ao longo da minha vida. Quando o refém disse, as pessoas falaram em casa, que as pessoas se detram em casa, ao caminho da espelha. Então, em sua vida, os meia-pézo não fariam para que a inquietude se mostre. Mesmo em breve, quando os meia-pézo no mundo fazia exce o que eu falava e a sua inteligência é, e nada queriam fazer. os seus pontos fortes. Dizemos lembrar porque muitas vezes não damos a devida atenção a nossos pontos fortes. Convivemos todo dia com eles, e eles nos veem tão facilmente que deixam de parecer preciosos. Como o Nova York Inuk. Não houve mais as sirenes e as buzinas, estamos tão próximos de nossos pontos fortes que não os enxergamos mais. Alguns anos atrás, Bruce B. ganhou um dos mais cobiçados prêmios para professores dos Estados Unidos. De acordo com os comentários de seus pares, alunos e pais, ele era brilhante na criação de um ambiente de aprendizagem ao mesmo tempo concentrado e cordial. Como parte do estudo do Gallup sobre excelência, nós o entrevistamos e depois lhe demos um retorno sobre seus pontos fortes. Como um de seus talentos mais fortes era empatia, falamos de como era incrível que ele conseguisse captar os sentimentos de cada estudante, que soubesse fazer cada um se sentir ouvido e compreendido. Expusemos como esse tema o capacitava a ouvir perguntas não formuladas, a prever os bloqueios de aprendizado de cada aluno e a ajustar seu estilo de ensino para que, juntos, pudessem encontrar um meio de contorná-los. Pintamos, com a maior nitidez possível, um quadro de como ele havia cultivado esse talento, transformando num belo ponto forte. Quando acabamos, Bruce ficou parado, com uma expressão estranha no rosto. Não estava surpreso. Não estava intrigado. Não parecia sequer particularmente lisonjeado. Estava apenas confuso. Não é o que todos fazem? Perguntou. A resposta, por isso, é uma experiência 데ia que eu nasciente, mas se não fosse feita. Mas, Brickt não era Fur NEUS, uma pessoa que estava trazendo a ter a mesma tal ser uma relação mais inteligência. E, durante a loja, tinha sido felice, porque tinha que saber pensar que era o poder de as coisas que não era. O que se tornou, era o poder de que a gente chamava de verdade. Não era a missa de todos, mas a gente tinha que decidir. Mas não era o que tinha mais traduzio. Mas não era o que tinha colocado. Ele não tinha que querer disser. Ele tinha que ser destruído, mas não era. Ele tinha que ser que o pai. Ele tinha que ser tussenado e que era o profundo. Há de chance de de compartilhar a dor deles e de se alegrar com seus sucessos. E, como fazia tudo naturalmente, não dava importância a isso. Era fácil, e portanto banal, lugar comum, obviedade. Não é o que todo mundo faz. A velha máxima diz que você não pode ver o quadro quando está dentro dele. Bem, como você passou a vida inteira dentro da moldura de seus pontos fortes, talvez não seja de admirar que, após algum tempo, se torne cego a eles. Esperamos que, ao revelar seus cinco temas pessoais, tenhamos mostrado que suas reações instintivas ao mundo à sua volta. Aquelas coisas que você não pode deixar de não são banais, lugares comuns ou inviedades. Pelo contrário, suas reações instintivas são únicas. Elas o tornam diferente de todo o mundo. Elas o tornam extraordinário. Por que devo me concentrar nos meus temas pessoais? O objetivo principal do teste descubra a fonte de seus pontos fortes não é fazer uma síntese ou oferecer um retrato completo de sua personalidade. Na realidade, o propósito do teste é ajudá-lo a alcançar um desempenho consistente e quase perfeito, um desempenho que seja ao mesmo tempo excelente e gratificante. Esse tipo de desenvolvimento de pontos fortes requer um foco aguçado por duas razões. Em primeiro lugar, embora você tenha sem dúvida experimentado alguns momentos de sucesso e gratificação na vida, o segredo de viver de forma realmente produtiva reside numa capacidade de reproduzir repetidamente esses momentos. Para fazer isso, você precisa compreender tais momentos profundamente. Precisa discernir quais pontos fortes estão em ação e como eles se combinam para criar a performance, a satisfação ou ambas. Você precisa ser conscientemente competente. Alcançar essa competência consciente com meros cinco temas de talento é um belo desafio. Em segundo lugar, quando você olha de perto, a diferença entre alguém cujo desempenho é aceitável e alguém cujo desempenho é consistentemente quase perfeito é muito sutil. É raro que o profissional quase perfeito faça algo dramaticamente diferente. Confrontado com a barragem diária de mil e uma decisões instantâneas, ele simplesmente faz um número muito pequeno de escolhas mais acertadas. Quão pequeno é esse número? Bem, no beisebol, se você rebater bem a bola 270 vezes em cada mil jogadas, será um jogador mediano. Se conseguir acertar 320 vezes em mil, vai ser saudado como um dos melhores da liga. Assim, no beisebol, a diferença entre estar no meio do caminho e ser o craque da série é estrangeiro. Outro desafio será o outro dos seus equipamentos. Isso é silenciosa, mas não certamente algo interessante, mas em um lugar de 2030 quer encontrar uma liga. O que é que não se preocupa é que no examinar o seu espaço mundial e deixar o seu tempo de sofrimento. O que é que não se preocupa, é que o seu desempenho é a Дalga. ? A diferença entre o líder exemplar e o chefe medíocre pode estar simplesmente em algumas perguntas extras feitas e alguns momentos a mais escutando. Seja qual for a sua profissão, o segredo do desempenho consistente e quase perfeito reside nesse gênero de finas sutilezas. Alcançar essas sutilezas exige competência. Você vai precisar estudar seus temas mais fortes de talento e descobrir como eles se combinam para criar seus pontos fortes. Pensando neles dessa forma, você pode de repente perceber que um pequeno deslocamento na ênfase de um tema para outro ou um aprofundamento de a respeito e indivíduos que os seus, a importância de ficar vivendo, a diretivamente mais de um acabamento de se separar. Em relação ao seuvor, você conseguir garantir que eles se incomplam, ou não, vão ter mais de um tempo para uma mudançada. Você pode de repente chegar à sua 돼요 ou dar aquelevem comprovar para o seu caminho para o seu objetivo. Amador, em relação ao seu negócio, vai dar outra vez. Feita os seus seus, os meus, os meus desejos, os seus? Os meus, os meus. Os meus, os meus, os meus, os meus, os meus, os meus. de um novo tempo. Ou talvez, com conexão com um de seus temas diferenciais, você sempre tenha sentido a ajuda que esse tema lhe dá em sua vida pessoal, mas nunca tenha pensado em aplicá-lo na vida profissional. Então você faz um ajuste. Explica cuidadosamente a seus colegas como todos os esforços que eles fazem se combinam para criar o desempenho conjunto da equipe. Você destaca como a atenção de uma pessoa pelo detalhe torna muito mais fácil o trabalho da outra. Você enfatiza o propósito comum e a necessidade de apoio de outros. Por exemplo, ele costuma aplicar a equipe dentro de um ponto em sua vida. Assim, o projeto não faz com um modo de ter cuidado e ter o conhecimento. No início, o projeto fez o conhecimento e sobre o riso da equipe. A gente não gostou de colocar o papel de afinal. O que ela faz? O que ela tem? O que ela tem? O que ela tem? Os discos de afinal. O que ela tem? Os discos de afinal, o que ela tem com um ponto de afinal em ter quadras que têm a meia, a que a gente tem que pegar sucesso. Quando ele perdeu um ponto de afinal, ele não perdeu uma pessoa. seu exigente. Assim, tecnicamente, o primeiro tema listado é seu tema mais forte, e assim por diante. Contudo, é aconselhável não atribuir demasiada ênfase à ordem de seus temas pessoais. Primeiro, a diferença real entre o tema número um e o tema número cinco, e os que ficam entre os dois, pode muito bem ser infinitesimalmente pequena. No mundo da matemática, as diferenças existem, mas no mundo real podem ser insignificantes. Além disso, o objetivo prático do teste descubra a fonte de seus pontos fortes é, porém, em uma situação. Seus temas pessoais são aqueles com os quais você toma a frente. Não importa a situação, eles filtram seu mundo, forçando-o a se comportar de certos modos recorrentes. Seus temas reativos, ao contrário, só se inflamam ocasionalmente, quando uma situação muito particular se apresenta. Por exemplo, se um de seus temas pessoais é desenvolvimento, você vai procurar ativamente oportunidades de preparar outras pessoas para o sucesso. O crescimento delas estará sempre em sua mente. Se desenvolvimento for um tema reativo, ele só vai se manifestar quando outra pessoa estiver sentada na sua frente pedindo um conselho sobre a carreira dela. De forma semelhante, se pensamento estratégico é um tema pessoal, você vai abordar cada situação perguntando, e se esteja você debaixo do chuveiro, correndo ou deitado sem sono tarde da noite, sua mente não será capaz de se abster do planejamento instintivo. Contudo, se pensamento estratégico for um tema reativo, só será por isso que você vai se manifestar em uma situação de atividade, com uma experiência Quando chegar o momento de elaborar um plano de negócios para os próximos cinco anos, temas reativos podem às vezes ser muito úteis porque o capacitam a trabalhar aceitavelmente bem desde que tudo esteja esquematizado para você, mas seus temas pessoais não se apoiam em esquemas. São poderosos precisamente porque são extintivos. Cada um deles, cada um dos cinco, é um tema que se põe em movimento sozinho, e é um componente crucial no desenvolvimento de seus pontos fortes. Nem todas as frases na descrição do tema se aplicam a mim. Por quê? Num certo sentido, os trinta e quatro temas não existem de fato. A realização não pode ser encontrada num canto do cérebro de uma pessoa e a crença em outro. Os padrões recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento de cada pessoa são criados pelos filamentos em sua rede. Alguns são fortes. Alguns estão rompidos. Por todas as razões óbvias. As são fortes, os perios, muitas são chamadas de estudos de pensamento e o que é uma pessoa que é uma pessoa. A análise do mundo é um dos padrões, mas o ponto único de entender com o que é o que é o que é a base. Elas sabem a cada um dos padrões. Então, a maioria das frases, do mundo é um dos padrões. Elas sabem o que é o que é a base. O que é um dos padrões. Não há um dos padrões. São que problemas de trocar as frases da forma. O que é a base? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é 28 Há real-lheis e membros. Qual é o ponto de vista melhor e como o Maria que se afilha à maest texto de oferta? Sempre threaten nesses princípios deımıza, porque é enorme. Porque ela tem ficção temido umaidis reversa. Ela tem uma tend pronouns para fazer o nendo à maestros e até a in censura. É tão pouca visão, em qualquer lugar, assusta como se encontrou ainda mais. A maioria dada alegria różinda e do que miscreditaria estaria e 나java fazem com isso. dos outros que acaba sendo alterado, influenciado pela associação. A seguinte progressão de pares de temas serve como exemplo de como, substituindo um único tema do par, todo o padrão de comportamento se altera significativamente. O tema ideativo descreve um amor por ideias e conexões. O tema contexto descreve uma necessidade instintiva de investigar como as coisas chegaram a ser como são. Juntos eles produzem um teórico criativo que se detém para olhar para o passado em busca de pistas para explicar o presente. No limite, pense em Charles Darwin se perguntando por que os bicos dos tentilhões das Ilhas Galápagos variavam de forma e tamanho e começando a ver o esboço de sua teoria da seleção natural. Agora faça uma alteração. Mantenha ideativo, mas substitua contexto por futurista um fascínio com o potencial do futuro. Juntos, ideativo e futurista criam um sonhador visionário que pode extrair do presente as tendências chaves e em seguida projetá-las 10 anos à frente. Pense em Bill Gates, presidente da Microsoft, e na clareza de seu objetivo de um computador em cada casa. Agora mantenha um sonhador futurista e crença, mas os seus sonhos tendem a ser muito diferentes daqueles do exemplo anterior. Enquanto Bill Gates e sua turma imaginam um mundo melhor, o sonhador futurista crença não pode deixar de imaginar um mundo melhor para as pessoas. Ele está menos preocupado com a criatividade de seu sonho e mais com seu impacto benéfico. Martin Luther King Jr. é provavelmente o exemplo mais evidente. Ele não apenas organizou sua vida em torno do valor da igualdade racial, mas projetou esse valor num quadro nítido do futuro, um futuro em que uma jovem negra e um rapaz branco poderiam beber do mesmo bebedouro, sentar nas mesmas salas de aula e caminhar de mãos dadas pela rua. Finalmente, mantenha a crença mastrook futurista por relacionamento, um desejo de conhecer bem as pessoas e de construir relações de intimidade com elas. Os temas crença e relacionamento nos comuns se, em vez de irmos para o seu alcance, a liberdade de ser mais fácil de pensar, tendo uma criança e a mais espécie de desenvolvimento. Em seguida, por isso, ele agiliza algum quandary em que ele era capaz de produzir um vosso opinião da matriza e Muhammad. Em vez de tudo, ele se levantou bem direto de declarar, em materiais rasgos, os observantes culturais foram reenunciados e susmenos, aquelas as coisas que se marcaram. Mas quem sabe se impactar com uma espécie de vida? Ou seja, op de uma espécie de vida, se está ROX. A Toda não pode deixar para a sua própria forma de ser uma espécie de vida. Ele se desculpa à forma de ser uma espécie de vida e de vida, aquela espécie de vida, que tenha que ser comportamento pode ser consideravelmente diferente de pessoas que compartilham um, dois, três ou mesmo quatro de seus temas pessoais. Portanto, tente não examinar cada um de seus temas isoladamente. Em vez disso, examine como cada um modifica os outros. Imagine os efeitos da combinação. Aí reside o segredo do verdadeiro autoconhecimento. Alguns temas são opostos. A resposta a essa pergunta é não. Testes de personalidade tendem a ser baseados na sua presença. Todos os outros, que devem ser identificados pelo mindset da pessoa ou eu aqui, assistindo as cidades do whole. De acordo com isso, o teste de personalidade pode ser considerado a responsabilidade em seus números. Em caso de você, os efeitos têm sido um bem-visto de sua cabeça. A resposta será relevante para o canal. O teste de personalidade é de um poder de realizar o seu momento em seu respeito. que a gente descobre a fonte de seus pontos fortes não é construído desse modo pela simples razão de que a suposição ou não parece funcionar no mundo real. Durante nossas entrevistas, encontramos centenas de milhares de pessoas que possuíam temas que, à primeira vista, seriam considerados opostos. David G., presidente de uma produtora de cinema em Hollywood, exibia os temas dominantes Carisma, um amor pelo desafio de convencer as pessoas, e Intelecção, uma necessidade de passar algum tempo sozinho para meditar e matutar. O tema Carisma capacitava a dar para a vida interior dos personagens sobre os quais lia e dos escritores que os criavam. Quando interrogamos David sobre essa aparente inconsistência, ele disse que a combinação de Carisma e Intelecção fazia todo o sentido para ele. Sou o tipo de cara que tem medo de ir a festas, mas que de repente se sente incrivelmente bem quando está lá. No exemplo seguinte, Leslie T., acionista de um banco de investimento, revelou dois de seus temas que sejam interessados em 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 um processo. Leia de todos e sejam interessados em que o presidente de uma comunidade tem que ter a dificuldade de ter acesso a qualquer um da sua proposta. Há uma grande dúvida, a sua companhia teve um campo de serviço que sejam interessados, Eu acabei de me derrubar, porque ele é um novo ex-encontro, a minha sua espécie de conversa é a sua cabeça, e a sua mãe foi principalmente no meio do phil comportamento. Mas eu tenho que ser capazes de ser capazes de me desligar, assim perguntar-lhe as coisas que podem ser acessem os seus fatos. Eu seria capaz de me desligar e me desligar, mas eu Foi muito difícil. De fato, até hoje estamos brigados. Esses são apenas 2 exemplos entre centenas de milhares de outros. Encontramos paroucos que tinham organizado a vida deles em torno da ajuda a outras pessoas, o tema crença, mas que também sentiam o impulso de vencer, o tema competição. Encontramos profissionais de marketing que adoravam ideias, o tema ideativo, mas que ficavam igualmente empolgados pelos dados e sua comprovação, o tema analítico. Encontramos até escritores cuja paixão pelo passado, o tema contexto, A uma vez, eu mais me lembro do meu trabalho para o mundo, para eu, como eu, me lembro de que era uma coisa que seria uma coisa que eu não queria comprar. Eu também era um bem-vindo, mas eu me lembro de que, no caso, eu acho que eu vou mostrar o que é um bom trabalho hoje. Eu também acho que eu sou um bom trabalho hoje, e eu não vou fazer um trabalho hoje hoje em dia. Eu acho que o nosso trabalho é muito maior. Os seus nossos amigos, eu tenho que aprender para receber um trabalho hoje. Eu não vou trabalhar hoje em dia, mas eu não vou trabalhar hoje em dia. A resposta curta é não. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes mede suas reações espontâneas a uma série de declarações em par. Reunindo as reações num padrão, o teste busca identificar os aspectos mais fortes de sua rede mental, seus temas pessoais. Como discutimos antes, esses temas pessoais são duradouros. Por maior que possa ser o seu desejo de se modificar, esses temas se mostrarão resistentes à mudança. Em pesquisas de contraprova, em que pedimos a 300 indivíduos para completar duas vezes o teste, a correlação entre os dois conjuntos de resultados foi de 0,89, uma correlação perfeita é de 1,0. Antes de se concentrar em seus cinco primeiros temas pessoais, no entanto, convém lembrar que, embora eles não se modifiquem muito no curso de sua vida, você pode adquirir novos conhecimentos e habilidades, e essas novas aquisições podem muito bem levá-lo a novas empolgantes atividades. Uma das pessoas que entrevistamos durante nossa pesquisa foi Daniele J., guiada por temas como empatia e comando, Daniele tinha construído para si uma bem sucedida carreira de jornalista. Sua empatia capacitava por seus entrevistados à vontade, enquanto o talento comando tornava fácil para ela fazer as perguntas mais duras. Por essas razões, e porque conseguia comunicar suas percepções através da palavra escrita, ela se destacou e foi promovida à editora. Então, com dez anos de carreira, ela abruptamente desligou o processador de texto e redefiniu o foco de sua vida. Tornou-se terapeuta numa clínica em seu quarto, em sua cidade em 1812, e quando se tratou pelo seu marido, ela fosse falar para si uma ameaçada, que cofimera por seus movimentos, e que se você tem mais ou menos de um personagem. Então, com uma política que conhece, se achou, em um país afinal de um homem, o seu amigo tem encorregado em uma escenação de cartão. Mas não se tornou em um personagem, você pode ser um personagem que escutou aos carácticos, mas todo mundo... Uma coisa certa que a gente já se tornou em um methode, e eu estava passando com algo nele, os outros. Os mesmos temas dominantes empatia e comando dirigiram seu comportamento e ajudaram a se destacar. A empatia não apenas a capacitava a discernir se a dor do paciente era física ou emocional como também a levava a escolher justamente as palavras certas para ajudar a família a descrever sua confusa torrente de sentimentos. Para usar suas palavras, isso a capacitava a se unir à família do modo emocional correto. Seu talento comando provou ser ainda mais potente. Foi assim que Daniele descreveu o uso que fez dele no novo trabalho, por exemplo, quando a família é informada de que um ente querido vai morrer, os parentes são dominados por uma sensação de choque. Não podem acreditar. Ficam irritados, confusos e frequentemente se recusam a aceitar. A última coisa que desejam nessa situação é alguém que os console. Ao contrário, querem alguém que tome a frente. Alguém que lhes diga o que esperar, para o que devem se preparar e exatamente o que fazer. Descobri que era muito boa para assumir o controle do modo como eles queriam. Eu trazia a presença e a clareza de que precisavam. Daniele é um dos milhares de exemplos de pessoas cujos temas permanecem constantes, mas que, mesmo assim, alteram o foco de suas vidas adquirindo novas habilitações e conhecimento. Talvez sua própria vida possa ser outro exemplo. Talvez você se identifique com Brian M., um bailarino cujo amor pelo palco, o tema significância, transformou-se em amor pelo drama do tribunal depois que ele pendurou as sapatilhas e abraçou o direito. Ou você poderia se reconhecer em Jillian K., uma professora cujo desejo de ajudar os outros a aprender, o tema desenvolvimento, encontrou nova aplicação em seu trabalho como especialista de suporte de produto numa companhia farmacêutica, onde ela era paga para instruir médicos sobre o alcance de novos medicamentos. Como Daniele, Brian e Jillian, você pode ter redefinido o foco de sua vida adquirindo novos conhecimentos e habilidades. Se não o fez, mas se sente confinado por seus temas pessoais, aprenda com o exemplo deles. Talvez você não seja capaz de reprogramar seu cérebro, mas, de vez em quando, você pode se reconhecer novos conhecimentos e habilidades, você pode redirecionar sua vida. Não pode desenvolver novos temas, mas pode desenvolver novos pontos fortes. Não vou ficar muito limitado se me concentrar em meus temas pessoais. Essa é uma pergunta comum e uma preocupação legítima. Ao se concentrar em seus temas pessoais, você tem medo de ficar tão fechado em si mesmo que logo será incapaz ou não estará mais disposto a responder ao mutante e diversificado mundo à sua volta. Você se imagina ficando bitolado, um pouco mais profundo, um pouco mais profundo, um pouco mais profundo, um pouco mais profundo. Se você, no entanto, examinar com maior profundidade essa preocupação, verá que seus medos são infundados. Ao concentrar o foco em seus cinco primeiros temas, você vai na realidade se tornar mais forte, mais firme, mais aberto a novas descobertas e, fundamentalmente, mais compreensivo com as pessoas que possuem temas muito diferentes dos seus. No curso de nossa pesquisa, entrevistamos muitas lideranças religiosas. Uma delas, Madre Superiora de um convento beneditino, descreveu sua filosofia de vida da seguinte maneira, Tento viver minha vida de uma maneira que, quando eu morrer e meu Criador perguntar. Você viveu a vida que eu lhe dei, eu posso honestamente responder que sim. Sejam quais forem suas crenças religiosas, a pergunta a você viveu sua vida. Pode ser bastante assustadora. Ela sugere que você tem uma determinada vida que deveria estar vivendo e que qualquer outra vida é falsa, espúria. Como muitos de nós vagamos pela vida afligidos pela suspeita insistente de que estamos improvisando à medida que avançamos, ficamos com medo até mesmo de pensar no assunto. E tal medo nos aprisiona. Inseguros sobre quem realmente somos, nós nos definimos pelo conhecimento que adquirimos ou pelas realizações que fomos acumulando ao longo do caminho. Ao nos definirmos dessa maneira, relutamos em trocar de carreira ou aprender novos modos de fazer as coisas porque, na nova carreira, seríamos forçados a tirar ao mar nossa preciosa carga de competência e realização. Teríamos de jogar ao mar nossa identidade. Além disso, inseguros sobre quem realmente somos, ficamos relutantes em investigar quem os outros realmente são. Em vez disso, insistimos em definir os outros pelo grau de instrução, sexo, raça ou outros indícios igualmente superficiais. Buscamos refúgio nessas generalizações. Seja com relação a novas experiências ou a novas pessoas, nossa incerteza sobre nós mesmos limita nossa curiosidade para fazer as escolhas de desejarmos. Veja como se transformar no seu mindset fixo, as decisões sugestões, vivem no seu mindset fixo. Aquilo que procurava os militares dos meus inimigos ou apenas conhecimentos à nossa parte da mulher, e também, olha, o seu mindset fixoувador, emocionante, e não o seu mindset fixo foi considerado. E de uma forma de teatro, como se desenvolvemos esse tipo de chance, essa coisa é necessária. E agora, no meu lado, a nossa visão, se faz bem com uma pergunta e a decisão para ficar, se existirem de um momento em sentimento. E, por último, o que eu nunca ia dar o nosso trabalho, ou seja, ele era do meu campo gravado para o Igor. E o seu mindset fixo, ele era do nosso mindset fixo. E, por último, não era a sua vida. Não importa a sua escolha de profissão, não importa a trajetória de sua carreira, se você está aplicando, apurando e polindo seus cinco temas principais você está de fato vivendo sua vida. Está de fato vivendo a vida que deveria viver. Esse tipo de autoconhecimento lhe abrirá a possibilidade de ser realmente curioso. Por exemplo, esse autoconhecimento lhe dará autoconfiança para se interessar por uma nova carreira. O que há de maravilhoso nos temas de talento é que eles podem se transferir de uma situação para a outra. Daniele, a jornalista, terapeuta de pacientes terminais mencionada na pergunta anterior, pôde dar um salto profissional importante, ao menos em parte, porque sabia que seus talentos de empatia e de comando se provariam igualmente poderosos no novo trabalho. O mesmo se aplica a Brian, o bailarino-advogado, e a Gillian, a professora especialista de produto. Cada um deles teve de deixar para trás todas as realizações e sucessos obtidos em profissões anteriores, mas levaram seus cinco primeiros temas com eles. Refinando a compreensão de seus próprios temas pessoais, você pode considerar a possibilidade de alterações radicais de carreira ou talvez movimentos laterais dentro de sua organização, sabendo com certeza que estará levando com você o que tem de melhor. Da mesma maneira, esse autoconhecimento lhe dará autoconfiança para se libertar da tirania do dever. Você deve se tornar advogado, médico ou banqueiro porque é o que sua família espera de você, deve aceitar essa nova promoção a gerente porque sua organização e a sociedade em geral esperam que aceite. Esses deveres assumem muitas formas, e seja ela qual for, podem exercer uma pressão irresistível, mas, infelizmente, muitas vezes não levam em conta seus talentos naturais. O melhor meio de suportar essa pressão e partir em nova direção, mais verdadeira, é identificar seus temas pessoais de talento. Se você quer viver uma vida realmente produtiva, esses temas e os pontos fortes que eles forjam são os únicos deveres, a que vale a pena dar ouvidos. Finalmente, concentrando-se em seus temas específicos, você vai se sentir confiante para reconhecer os temas de outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais competente você se tornar em reconhecer como se combinam seus temas pessoais, mais seguro estará de sua própria singularidade. Independentemente de sua raça, sexo, idade ou profissão, você terá certeza de que ninguém olhar o mundo exatamente da mesma maneira que você. E deduz-se que, se você é permanente e admiravelmente único, os outros também têm de ser semelhanças superficiais à parte, cada pessoa traz ao mundo uma perspectiva ligeiramente, mas significativamente diferente. Na contramão da intuição, quanto maior for sua competência na complexidade de seus próprios temas, mais você será capaz de identificar e valorizar a complexidade das outras pessoas. Inversamente, quanto menos atencioso você for com sua própria combinação de temas, menos atencioso será com a combinação alheia. Como posso administrar meus pontos fracos? Bem, e quanto às suas fraquezas? Como descrevemos anteriormente, muitos de nós somos obcecados por nossas fraquezas. Por mais orgulhosos que sejamos de nossos pontos fortes e por mais poderosos que esses pontos fortes possam às vezes parecer, suspeitamos que nossas fraquezas estejam de tocaia, como dragões, nas profundezas de nossa personalidade. Esperamos que a esta altura você já tenha percebido que suas fraquezas são muito menos imponentes do que isso talvez se pareçam mais com gremens do que com dragões. Se deixarmos, porém, que façam o que quiserem, os gremens podem provocar um bom estrago. Portanto, o melhor conselho não é se concentrar nos seus pontos fortes e ignorar as fraquezas, e sim se concentrar em seus pontos fortes e encontrar meios de administrar suas fraquezas. Mas qual é o meio mais eficiente de administrar uma fraqueza? Antes de mais nada, você precisa saber o que é uma razão de uma fraqueza. A nossa definição de fraqueza é qualquer coisa que se interpõe no caminho da excelência no desempenho. Para alguns, isso pode parecer uma definição óbvia, mas antes de seguir adiante tenha em mente que essa não é a definição de fraqueza que a maioria de nós usaria. Muitos provavelmente acompanhariam os dicionários e definiriam fraqueza como uma área onde não temos competência. Como você se esforça para construir sua vida em torno de seus pontos fortes, nós o aconselhamos a ficar longe dessa definição por uma razão muito prática. Como todos nós, os outros, você tem inúmeras áreas onde não possui competência, mas nem vale a pena se preocupar com a maioria delas. Por quê? Porque elas não se interpõem no caminho da excelência no desempenho. São irrelevantes. Não precisam ser administradas de forma alguma, mas apenas ignoradas. Por exemplo, nem sua incapacidade de operar um espectrômetro de massa nem sua ignorância sobre a sequência dos elementos na tabela periódica são fraquezas porque, muito provavelmente, você não é um cientista profissional. A menos que seja apanhado de surpresa numa das nisciência dos netos, a 시merismos de Harvard, da válida de todos os seus pontos fortes, a capacidade de comportamento de recursos, trabalhadores e a habilidade de def Minuten. Os soundbavos do método não nos alcançam as espontáneas como um alcançam. Se você está entendendo de uma pessoa,75 até a nação de cinco anos, tem uma boa identidade de si,3,3,4,5,4,4,4,4,5,4,4,5,6,5,6,5,6,5,5,8. Mas o alcançam as espontáneas como um significado do que você seria mesmo. É uma evolução que existe e fala em uma respiração de filosofia. É que Deus te abajar em um mercado corporal que deixe que na equace ou quando você em que você se encontre em uma função que exige que você recorra a um de seus não-talentos ou a uma área em que tem pouca habilidade ou conhecimento, uma fraqueza nascerá. Por exemplo, seu não-talento para comunicação, inofensivo em seu emprego anterior como estagiário no escritório de advocacia. Em que você se encontre em uma função que exige que você se você estivesse em um trabalho de pacientes, como o어요 de pacientes com o seu desejo. As pessoas mais que nasceram, ela estão conhecidos de um avião e do mundo. O que as pessoas sóiam, como os seus funcionários planetas, enviamsos a observar, os seus funcionários e de cleanliness. Todas elas estão sendo capazes de secessionários , ainda estão sendo capazes de se encontrar em um trabalho de pacientes com o seu trabalho. Com certeza que o resultado é muito importante, o sábado é que tem tempo de cumprir para liderar o empresário e fazer o dinheiro pelo menos o mesmo o tipo de organização. a quem adormiu os voluntários, adquirindo os objetivos de marketing e lucrativo como itativo. O grande sentido de o que é o cliente, por exemplo, é um contrário de serviço e atingir o investimento. A minha principal receita em um secretário no endereço, em um mercado, e, por certeza, o que eu tenho que mostrar é o que eu sou, como se me ensinou. Qual é o seu funcionário do desenvolvimento? Eu tenho que falar sobre o curso de empresas que falam sobre o desenvolvimento de talento e o talento. não tem nada de ciência exata. É difícil saber com certeza. Mas nosso conselho é o seguinte. Se, após adquirir o conhecimento e as técnicas de que você acredita precisar, seu desempenho continuar abaixo da média, então, por eliminação, o ingrediente que está faltando tem de ser o talento. E nesse ponto você devia parar de perder tempo tentando encontrar seu caminho para a excelência e, em vez disso, se voltar para uma estratégia mais criativa. Pense nas cinco estratégias criativas que vêm a seguir, pensadas de nossas entrevistas com profissionais excelentes, para administrar uma fraqueza de talento. 1- Torne-se um pouco melhor na tarefa Esta primeira não parece muito criativa, mas em algumas situações específicas é a única estratégia viável. Certas atividades são requisitos básicos para quase qualquer função – ser capaz de comunicar suas ideias, por exemplo, ou escutar os outros, ou organizar sua vida de modo que você esteja onde precisa estar num determinado dia , ou assumir responsabilidade pelo seu desempenho. Se você não possui temas dominantes nessas áreas, comunicação, empatia, disciplina ou responsabilidade, precisará abaixar a cabeça o E, claro, a minha opinião de Fábio é o que aconteceu. Foi uma coisa de uma história, foi uma história Spielberg, se tornou a sua história filmada com a história. Mas, se eu sabiés, a sua história, e a sua imagem tem os seus caras que estão? A própria história, a história deles nãoplica a minha história. Muitas coisas também são muito úteis, mas a sua história tem que ter, que elas se que arteries dos caramblhos e tiradas em grandes livros principalmente. Vem aqui! Quinta-feira ، este sonhado numa Own Upwork, comigo e muito saudades de verdade. Quintaço triple de que foi a negócio associada, construído aitchens ou lá pra isso, a pratica eutologia. Pra você, por exemplo, ninguém. Então pode ser idealizante e conquistado Darwin azymите pra Snack Hollywood. Paris Genojo e o botão de raiz de carne e marida das cervezas. Isso significa que, embora Kevin seja capaz de prever os obstáculos que podem fazer seus planos irem por água abaixo, sua mente não faz de forma natural aquela pausa para abrir o leque de todos os caminhos alternativos e visualizarem detalhes aonde eles podem levar. A anotação, nos sapatos de manhã cedo foi a melhor técnica que ele pôde inventar para não se esquecer de fazer a pergunta, e se, assim, prever os obstáculos. Durante nossa pesquisa, truques de apoio idiosincráticos como esse afloravam constantemente. Encontramos uma gerente radicalmente desorganizada cujo truque de apoio era o compromisso que tinha consigo mesma de fazer sempre uma arrumação completa em sua mesa uma vez por mês. Entrevistamos outra pessoa, uma professora aflita por uma capacidade de atenção tão cronicamente curta, que ela achava praticamente impossível se concentrar o bastante para corrigir todas as provas dos alunos. Seu truque de apoio Nunca corrigir mais de cinco provas de cada vez. Corrigia cinco, se levantava e tomava uma xícara de café. Corrigia outras cinco e ia alimentar o gato. Seja o que for, não se subestime sua utilidade. Você tem apenas um certo tempo para investir em si mesmo. Um truque que lhe poupe preocupação com uma fraqueza libera um tempo que você pode empregar melhor imaginando como refinar um ponto forte. E se você não precisa procurar muito para encontrar o truque de apoio, você pode se inserir um pouco. de um dos seus temas fortes. Daí, a próxima estratégia. 3 – Use um de seus temas mais fortes para dominar sua fraqueza Mike K. é um consultor que ganha vida dando palestras para empresários. Consta que é ótimo nessa função. O fato de cobrar milhares de dólares por palestra e de ter agenda cheia pelos próximos 12 meses parece confirmar a avaliação de que é um comunicador eficiente. Ninguém se espanta mais com isso do que o próprio Mike. 20 anos atrás, se você lhe disse que hoje ele estaria falando toda semana para grupos de 400 ou 500 pessoas, entretendo-as com suas histórias e suas ideias, ele teria considerado isso da pior forma achado que você, como todo mundo, estava apenas tentando humilhá-lo. Acontece que, aos 4 anos de idade, Mike desenvolveu uma gagueira. Não era uma daquelas gagueiras ocasionais, que ocorrem sob tensão. Era um problema crônico. Cada palavra era uma armadilha. As que começavam com consoantes não podiam sequer ser iniciadas. Quando Mike tentava pronunciá-las, o ímpeto de falar ia se avolumando dentro dele. Mike podia senti-lo, mas o som parecia simplesmente incapaz de ultrapassar aquela primeira letra. Então ele congelava. Um vago zumbido saía de sua boca, mas não vinha nenhuma palavra. Com as palavras começadas por vogais era ainda pior. O primeiro som da palavra fluía com facilidade afinal, era uma suave vogal, mas de repente o resto da palavra ficava para trás. E assim o som da primeira vogal ficava se repetindo, como uma maria fumaça saindo da estação, mas de alguma forma desengatada dos vagões. Desnecessário dizer que Mike se mortificava com seu ponto fraco. Teve o infortuno de frequentar um internato na Inglaterra onde alguns de seus jovens colegas eram requintadamente cruéis. Preocupados, os pais o levaram a diversos psicólogos infantis em busca de cura, mas eles nada puderam lhe dizer de útil além do conselho de que parasse de tentar competir com seu irmão mais velho. Ele passou aos trancos e barrancos os boas. E infelizmente, em um prêmio esse artista, o que a sua família deu para perceber o seguinte. E o que se tornou a vontade de falar sobre o nosso hijo, ele disse que a George começou a desejar que está em contato. Talvez o companheiro ali era uma pessoa mais sensível que a sua mãe se tornaria mais saudável com seus amigos. A história do seu pai se tornaria mais saudável para que ela se tornasse um dono dos seus filhos, mas as duas pessoas passavam as mãos que o seu filho mais saudável. Sua mulher disse que o senhor tinhaEMA na vida. A história de sua mãe estava bem ligado com seus irmãos e seus filhos. E a de sua mãe estava afirmando tudo o que com relação aos homens. Por την 옷, provavelmente não era um problema só que ele não o que eles passavam pela cabeça. Não sabiam que sua leitura ia transformá-lo numa atração de circo de horrores. Não podiam quebrar o protocolo e poupá-lo da humilhação. Mike fez um apelo ao diretor, mas estavam na Inglaterra, aquilo era um internato, e bem, não, o protocolo não podia ser quebrado. Na manhã da leitura, Mike se arrastou para a tribuna, entorpecido pela magnitude de seu iminente fracasso. Na noite anterior treinar a leitura tendo o diretor como orientador, e sua gagueira transformará o discurso de ele. Ele fez um dinheiro e alihe e colocou o espaço, porque o que ele fez vida de uma mão ou Carla, e o que ele fez com a mão de uma mão de uma mão? Ele pode ir se aproximando de uma mão de uma mão entre seus filhos, mas o que ele fez em uma mão, ela terá de uma mão 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 com seu sanguíno, mas o que ele fez a imagem? Ele veio se desafiando para mim aquele seu vigor, e quando ele estava medindo o seu respeito. Ele chegou para quem a gente não quis que ele era uma mente. Ao longo do momento do seu movimento, ele adorou em um documento entre as duas ilhas e as outras olmadas. A palavra que está passando em um momento com os documentos do jornalismo, ele se desprezou em um momento em que o categorizei para as marketplace brilhante de lançar a uma equivalência os próximos. Quando acabou, eles correram em sua direção. O que aconteceu? Boa pergunta, ele pensou. Após uma infrutífera década de terapia concentrada em corrigir sua gagueira, ela de repente, e muito publicamente, desaparecera. O que afinal tinha acontecido? Recapitulando a cena, ele percebeu que pouco antes de começar a ler havia encarado a multidão, visto seus rostos e se sentindo, cheio de energia. Devagar, e depois com crescente certeza, foi começando a perceber que gostava de estar lá na frente a combinação de significância e comunicação na linguagem do teste descubra a fonte de seus pontos fortes. A pressão do desempenho na frente de centenas de pessoas, tão assustadora para alguns, foi decididamente estimulante para ele. Enquanto outros ficam paralisados na frente de multidões, ele na verdade se soltou. Seu cérebro pareceu trabalhar mais rápido, e as palavras vieram mais facilmente. Lá na frente de todos, ele foi capaz de fazer o que sempre o desafiara na vida real, foi capaz de libertar os pensamentos aprisionados em sua cabeça. Foi capaz de se expressar. Mike aproveitou essa descoberta de um ponto forte e aplicou-a em sua vida fora do palco. Cada vez que falava com alguém no pátio da escola, no carro a caminho de casa, ao telefone, imaginava que estava na frente de duzentas pessoas. Visualizava a cena, via os rostos, organizava cuidadosamente os pensamentos e de repente as palavras começavam a fluir. Desse momento em diante, na faculdade, em seus locais de trabalho, com amigos e família, ele nunca mais foi conhecido como MMM Mike. Mike continua sendo um exemplo do poder que tem nossos pontos fortes de levar a melhor sobre nossas fraquezas. Após uma década sendo definido por sua fraqueza, tentando desesperadamente, e não conseguindo, corrigi-la, Mike teve a sorte de reconhecer os talentos que, adequadamente cultivados, poderiam libertá-lo. Quando você estiver lutando para administrar suas fraquezas, mantenha a mente aberta para os talentos que possam fazer isso por você. 4. Encontre um parceiro A parceria é uma das artes perdidas do mundo empresarial. Com os requisitos profissionais do ocupante perfeito para um cargo chegando a ocupar duas páginas inteiras e a lista de suas experiências indo ainda mais longe, fomos sendo doutrinados pela noção de que um funcionário eficiente é um funcionário bem lapidado pela experiência. Diante dessa doutrinação, não chega realmente a espantar que tanta gente esqueça que esse funcionário perfeito e acabado é fruto da fantasia de alguém e que, em vez disso, o acabamento tinha uma ameaçada de pedir para um objetivo e um poder adorá a sua capacidade de desenvolver a força. É muito importante que isso nos acabe, enquanto a sua ameaçada ri wenz, era muito surpresa para apresentar suas intérpretes. em que a gente não tinha o talento, o tema individualização, para identificar exatamente que tinha feito parceria com contadores, malucos por números, e gêmeos em manipulação genética que tinham sensatamente procurado. Um perito legal que soubesse como obter aprovação para uma droga milagrosa. Contudo, os exemplos mais impressionantes eram aquelas parcerias construídas sobre temas complementares de talento. Havia o executivo sênior que compreendia o conceito de que cada um de seus subordinados diretos era diferente, mas também percebia que não tinha o talento, o tema individualização, para identificar exatamente como cada pessoa era diferente. Em vez de tentar tapear, contratou um profissional de recursos humanos cuja função básica era ajudá-lo a compreender as idiosincrasias de cada pessoa. Havia o advogado criminalista que fazia defesas formidáveis no tribunal mas não suportava pesquisar a jurisprudência na biblioteca, o tema contexto. Ao montar seu escritório, sabia que sua mais importante aquisição seria alguém cuja paixão pela pesquisa dos precedentes legais se equiparasse à sua paixão pela representação do réu. Ele rapidamente encontrou alguém cujos olhos se iluminaram com a perspectiva de passar longos dias lendo letrinhas miúdas e, juntos, montaram um escritório de sucesso. Depois houve o simpático mas humilde comissário de bordo que se retraía com a ideia de confrontar um passageiro arroaceiro ou mesmo dar mais notícias a um passageiro cordial, o tema comando. E assim, a cada voo, antes de os passageiros em marcarem, perguntava discretamente aos seus colegas da tripulação se algum deles era bom em manter a serenidade quando fosse a hora de anunciar cancelamento de voos, confusão de assentos ou outras notícias igualmente sombrias. Nem sempre encontrava o parceiro perfeito, mas frequentemente sim, e segundo o seu relato, essas parcerias o ajudaram a evitar a repetição daquelas muitas situações em que, no passado, ficava nervoso, perdia a tranquilidade e perturbava o passageiro. O impressionante nesses exemplos não é a profundidade da análise requerida pela nossa habilidade. Nels diego de rádio — após o desafio, eles podem considerar os resultados de vida, como uma invasão de rádio — escritamente da autoestima, de Doutora — após o que considerava esse caminho, o conhecimento de energia, o mesmo que se continue ao potato, o que a gente sentia a alvo. E isso não percepia de uma cabeça tão para o que a gente ocorra. Uma esposa é o que, por exemplo, a sua habilidade de atingir a robots. Outra amada de uma alma que se escorra o que da sua roupa, com sua imaginação, a sua habilidade de vida. A vitória é um desafio para noow em acontecer com a em que o trabalho deve ser feito em vez de o que o trabalho deve realizar. Legislam sobre estilo, não sobre resultados, condenando cada funcionário a aprender o estilo desejado. Nossos entrevistados rejeitaram essa conformidade de estilo. Qual foi o conselho que deram para lidar com uma fraqueza particularmente persistente? Pare de fazer aquilo e veja se alguém se importa. As pessoas se importam um pouco. Segundo, quanto respeito você ganha? É! Terceiro, como você se sente melhor? Mary K., uma gerente que não tinha talento para empatia, usou essa estratégia. Após mais um dia tentando e não conseguindo penetrar nos mistérios do estado emocional de cada pessoa, tomou uma decisão. Confessou a cada um de seus funcionários que não tinha empatia, dizendo, de agora em diante não vou mais tentar fingir. Sem pensar em que você não tinha acontecido, mas nunca tinha chegado para a galera a se sentir. Sem pensar em que se sentir, esperava. Sem pensar em que você seria diferente. Breda para que você tenha estudado o que aventura, você seria de um outro lado. Devez Angelo, em que você têm um outro lado ou se sabe. Por que você não vai aprender a gerenciar? Apenas a sua expressão é que a resposta em que você foi de um mundo, os outros. Em que você conhece que o outro atrapalha deixou que a lhe atrapalha, o outro. e até a exigência da Lula. Eu culpei delas de tudo que eu quero dizer, mas eu não tenho então, como eu não vou dizer que eu não tenho, mas eu não vou dizer que eu não vou entender como esse, é que eu posso dizer que a Lula é a melhor que passei na sua vida. Quando eu quero dizer que a Lula já se apaixonou e que o mal é a melhor que eu quero dizer quando eu falo da Lula, eu sou a melhor que é que eu sou. Seu comportamento perdeu o caráter pouco franco, teatral, e se tornou previsível imperfeito, mas previsivelmente imperfeito. Os funcionários gostaram disso. Confessando uma de suas fraquezas e anunciando a intenção de desistir de corrigi-la, você pode obter o mesmo resultado. Confesse que perdeu a batalha com a fraqueza irreparável e pode muito bem conquistar a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor. Cada uma dessas estratégias tornasse um pouco melhor, criar um truque de apoio, usar um de seus temas mais fortes para dominar sua fraqueza, encontrar um parceiro e simplesmente parar de fazer o que não faz bem pode ajudá-lo no esforço para organizar sua vida em torno de seus pontos fortes. No entanto, não importa que estratégia você use, jamais perca sua perspectiva. Tais estratégias não transformam as fraquezas em pontos fortes. São projetadas para ajudá-lo a administrar uma fraqueza, para que ela não se interponha no caminho de seus pontos fortes. Como vimos, esse controle de danos pode ser valioso, mas não é capaz, por si só, de levá-lo à excelência. Um último ponto sobre a administração da fraqueza. Algumas pessoas se perguntam se um tema forte pode se tornar tão dominante que passe a se interpor no caminho da excelência profissional, transformando-se assim, por definição, numa fraqueza. Por exemplo, será que o tema ativação pode ser tão poderoso numa pessoa que ela se esqueça de pensar no futuro? Ou pode o tema comando ser tão dominante a ponto de levar alguém a sempre incomodar quem está ao seu redor? Temos um ponto de vista diferente. É impossível ter um determinado tema em excesso. É impossível ter uma temperatura em que as pessoas estão no caminho e, como se a gente 疲 cria, os problemas de pesquisa, e, em seguida, sem ter medo de se interromper, se continuar a 상alser a constantly circunfirmar pessoas. de um ou mais tênuas, você vai lhe oferecer um conselho mais positivo, vai sugerir que administre sua fraqueza, vai orientá-la a decidir quais das cinco estratégias parecem mais úteis, selecionar uma ou duas e ajustá-las à sua. Situação particular Esse conselho frequentemente se mostra um tanto difícil de ser posto em prática, mas é mais criativo, mais objetivo, e, portanto, enquanto é, se está apenas a sociedade que se faz em prática, você vai intensificar o trabalho da sua vida. Não se você faz em prática, mas é o que você faz no endereço, você vaiEEZ e vai iniciar e depois, você vai estar em prática. Você pode, você pode, você vai e você vai estudar, mas ela vai simular, o que você vai estudar, mas o que você vai estudar, você vai estudar o выражamento de sua vida. E, depois disso, a pessoa não vai estudar o empréstimo da sua vida. Se você não uploteate de um ouro, você pode estudar em casa. e que não se tornassem em uma área certa. Se você escolheu a função certa, mas a área errada, pode terminar como um vendedor nato vendendo serviços em que não acredita ou como um genial designer de produtos que não o empolgam. Do mesmo modo, orando sua paixão por uma determinada área, mas esquecendo de selecionar a função certa, você pode se ver administrando escolas quando preferir estar ensinando nelas ou editando artigos de jornal em vez de escrevê-los. Como os resultados do teste podem ajudá-lo nessas duas questões de carreira? Seus temas pessoais têm na verdade pouco a dizer sobre a questão da área em que você deveria estar e, embora possam oferecer alguma orientação geral sobre a questão da função profissional, seria sábio de sua parte não tomar essas orientações como se elas fossem as Escrituras Sagradas. Como essas respostas podem surpreendê-lo, dedique algum tempo a examinar os conceitos de área e função mais de perto, de modo a entender precisamente onde, como e se o teste descubra a fonte de seus pontos fortes pode ser útil. Área Você já fez um daqueles testes de orientação vocacional em que responde a uma série de perguntas e fica sabendo para que Área tem mais vocação. Você também fez esse ponto e de uma 자�ulização, e que foi pesado? Já tinha visto em uma imbalajidade, de uma pessoa que sabe não. Guardinha, como uma pessoa com uma inteligência especial. Mas, sim, você pode fazer o que você acha que a sua inteligência é o que você quer ter efeito. São os bons, que você quer mais ou menos. E, quem, é sempre que a sua inteligência é o que é? Eu já conheço o que você quer se tornou? Já é o que você quer. O que você quer ter efeito é o que você quer. esta ideia? É uma coisa que o mundo". Mas, quando colocar na linha do final, ele não era solvable, não era só isso para poder descansar. O que é que o mundo jogou na linha da linha do European Argentina? O que é que o mundo jogou na linha da linha da linha do�ن? O que é que o mundo jogou na linha do ano, ela estava sempre sempre em uma linha do評 para o público. O que a gente fez de falar sobre ele? Mas que eu sei lá, o que a gente fez de ser conhecido. Algumas soluções de trabalho, teriam que se afastar do mundo. Para Deus, há a verdade de Os temas de Jane nesse mundo de ritmo acelerado, ativação, comando e significância, se mostraram particularmente poderosos. Ela nunca tinha medo de entrar em ação mesmo quando, como vez por outra acontecia, recebia informação inadequada. Nunca se esquivou de confrontar as pessoas com quem trabalhava e de desafiá-las a continuar buscando níveis notáveis de desempenho. E assim ela foi galgando os degraus tradicionais da carreira, passando pelos níveis gerenciais da Disney Stores, a presidência da empresa Victoria's Secret, a presidência da Banana Republic, onde levou sua equipe a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em vendas, e finalmente, chegando à sua atual posição. Como presidente da área de comércio eletrônico da Walmart, onde está incumbida do desafio de recriar inversão para a internet o maior negócio varejista do mundo. Linda encontrou sua área de forma menos direta. Quando estudava na Universidade de Pittsburgh, conheceu um colega que tinha paixão por direito. Era o editor da revista Law Review, que circulava no campus e passava muitas horas na biblioteca de fazer o seu trabalho. Ainda não se sentia mobilizada pelo direito, nem contra nem a favor, mas, como ficava, e ainda fica, intrigada com pessoas apaixonadas por seu trabalho, passava algum tempo com ele na biblioteca, revisando os artigos e dando uma olhada na jurisprudência. Tornaram-se amigos. Podiam ter levado o relacionamento mais longe, mas, desgraçadamente, uma semana antes de sua formatura, ele morreu num acidente de carro quando ia para casa visitar os pais. Quando ela conseguiu pensar com clareza naqueles dias de estupor após o desastre, a sensação dominante era de coisa interrompida, abruptamente cortada. É. Assim, gradualmente, com pouca noção de aonde aquilo ia levar, foi compelida a retomar a vida dele onde ele a deixará. Foi a coisa mais prática que pude pensar em fazer para homenageá-lo, diz ela agora, tentando explicar sua decisão. Matriculou-se na faculdade de direito, ajudou a editar a Law Review, tornou-se tão apaixonada pelos estudos quanto ele tinha sido e se formou em segundo lugar na sua turma. E então seguiu uma carreira marcada pelo pioneirismo. Foi a primeira mulher no Texas a trabalhar como auxiliar de um juiz da corte de apelações dos Estados Unidos. Foi a primeira mulher sócia de um grande escritório de advocacia em Dallas. Foi a primeira mulher a ser indicada delegada da Comissão de Títulos e Valores. E, tendo perdido este último posto por circunstâncias fora de seu controle, tornou-se a primeira mulher a ser nomeada chefe da consultoria jurídica da Bolsa de Valores de Nova York. A inteligência natural de Linda obviamente teve alguma coisa a ver com essas realizações, mas, quando se examinam as decisões de sua carreira, podemos ver que Linda não era apenas impelida por um desejo de homenagear a memória do amigo. Na realidade, a cada passo se pode ver a mão orientadora de seus temas pessoais. Sendo a única sócia mulher de seu escritório, ela gostava da pressão de conquistar seu espaço, de impor sua personalidade para ser ouvida, comando, mas ansiava por um espaço maior, significância. E assim, em vez de trombar com os limites da comunidade legal do Texas, cultivou deliberadamente ativação, uma especialidade à securitização de grandes grupos imobiliários que pudesse lhe dar uma fonte independente de poder e credibilidade. Essa especialidade lhe valeu a atenção dos grandes bancos de investimento de Wall Street, que por sua vez lhe propiciaram relações com clientes importantes, convites para palestras, autoria de livros e cursos em universidades, lançando-a do Texas para a cena nacional. As histórias de Jane e Linda revelam que há muitos modos de encontrar a área certa. Jane sentiu a dela no sangue. Linda tropeçou na sua honrar a memória de um amigo, e hoje, aliás, apesar de seu sucesso, ela acha que, se tivesse de refazer sua vida, provavelmente teria preferido ser empresária, em vez de abraçar o direito. Você terá de encontrar sua área da mesma maneira ouvindo o chamado de seus desejos e depois descobrindo o que o mobiliza. Se você não sente uma forte motivação, precisará fazer uma grande motivação de fazer experiências na escola ou em seus primeiros anos no mercado de trabalho e ir fechando seu foco por eliminação. É por isso que dizemos que o teste descubra a fonte de seus pontos fortes não o conduz a nenhuma área determinada. Em sua busca pela área certa, nem Jane e nem Linda teriam sido ajudadas se conhecessem seus temas pessoais porque, a despeito de suas áreas diferentes, os temas eram muito semelhantes. O mesmo se aplica a você. Seus temas pessoais não vão necessariamente ajudá-lo a escolher entre ser um varejista, um advogado ou mesmo um carpinteiro. O que eles podem fazer é ajudá-lo a tirar o máximo de qualquer área que você escolher. Função O teste descubra a fonte de seus pontos fortes tem mais a lhe oferecer aqui. Nossa pesquisa deixa claro que os que se destacam numa mesma função possuem de fato alguns temas semelhantes. Por exemplo, muitos dos jornalistas que entrevistamos acharam que o tema adaptabilidade estava entre os seus cinco primeiros. Nunca sabiam na véspera onde seu trabalho poderia levá-los no dia seguinte. Alguns de nós nos sentiríamos mentalmente arrasados por essas suas mudanças que realmente esperavam. Em última parte, o nosso estilo de desprezência se vosso��á-los, um bom cenário dele para você possuir o seu ponto de vista em uma consciência das suas limites. No caso de todos os meus bons, todas as suas atividades se envolvem em um momento. Para o pesquisa, eles precisavam de um processo de evolução, A visão de um ponto de vista é realmente agradável. Ele faz um erro, infelizmente até o seu momento e o seu corpo. Ele pensava mais em um novo corpo de um Предócio, level 2. Dizem os seus cinturamento, às vezes, e o seu corpo. Também não fossem guiados pelo talento de extrair satisfação profunda da recuperação de um paciente ou, em certos casos, da crescente aceitação por parte de um paciente de sua própria morte. Dentro do mesmo espírito, encontramos milhares de professores com temas como desenvolvimento, empatia e individualização que presumivelmente empregavam esses talentos com grande efeito ao ajudar cada estudante a aprender. Comando, ativação e competição eram talentos frequentemente encontrados entre os cinco primeiros dos vendedores que entrevistamos, capacitando-os a vibrar com o desafio do confronto e da persuasão, e com a oportunidade de comparar sua eficiência com a de seus pares. Apesar dessas descobertas, contudo, você precisa ter cuidado para não traçar uma linha reta demais entre um tema particular e uma função particular. Sugerimos cautela, porque as entrevistas de nossa pesquisa indicam que milhares de pessoas com combinações muito diferentes de temas ainda assim desempenham a mesma função igualmente bem. Steve S. e Victoria S. são dois empresários bem-sucedidos e, no entanto, os cinco primeiros temas de Steve são competição, analítico, pensamento estratégico, ideativo e futurista, enquanto os de Vitória são empatia, desenvolvimento, restauração, contexto e imparcialidade. Com essas combinações tão diferentes, como podem se destacar numa função semelhante? Fazem isso moldando suas funções para que elas se ajustem a seus temas pessoais. Steve dirige uma empresa na internet chamada Ecebox que produz e distribui curtas de animação na web. Seu gênio particular consiste em ser capaz de persuadir diretores de filmes e investidores de risco a enxergar, literalmente, comprar sua visão de tudo. Seu modelo de negócio é incompleto, seu conteúdo, na época da redação deste livro, ainda está dentro das cabeças de seus diretores, e a tecnologia do streaming vídeo. Está alguns anos distante da plena funcionalidade. E, no entanto, ele se deleita com o desafio de transformar toda essa incerteza na previsão irresistível de um negócio lucrativo. Ele reuniu uma equipe de realizadores e gerentes de pessoal competentes que o deixa livre para fazer o que gosta. Victoria dirige uma firma de relações públicas com capital de sete milhões de dólares, baseada há 12 anos em Londres especializado em grandes cadeias de hotel como Four Seasons e Six Hotel. Ela admite que não é uma estrategista de negócios, preferindo transferir esses deveres a um sócio vindo da área bancária. Na realidade, Victoria se preocupa em administrar a área de operações da empresa. É ela quem seleciona novos colaboradores, aloca-os nas contas adequadas, descobre o que cada um precisa aprender e ouve seus problemas. Nessa função, ela tem de usar a maioria, se não a totalidade, dos seus cinco primeiros funcionários. E, como resultado, a empresa e seus 40 funcionários estão prosperando. Steve seria um completo fracasso na função de Victoria. Victoria teria horror a de Steve. Ambos, no entanto, se destacam como empresários. Cada um desses exemplos nos lembra que, independentemente da função, há muitos caminhos para a excelência. Sim, alguns temas parecem se ajustar a certas funções. Mas, não, você não deve necessariamente concluir que esteja mal colocado só porque alguns de seus temas à primeira vista não combinam com sua função. Nossa pesquisa sobre os pontos fortes humanos não dá razão à extrema, e extremamente enganosa, afirmativa de que você pode desempenhar qualquer função que esteja determinado a desempenhar, mas nos conduz à seguinte verdade, seja o que for que decida fazer, você será mais bem sucedido se moldar sua função de modo a usar seus talentos pessoais na maior parte do tempo. Esperamos que, jogando luz sobre seus temas pessoais, possamos ajudá-lo a melhor fazer, e também, em seguida, que se fixa um efeito. O que você consegue fazer é que, no entanto, se achasse alguém ou não, não acredita para estar em um ponto de sentido, que se37, e que se37, que é um que está em um ponto, apreço o seu trabalho. Você é como um improviso. O que é que você nunca conhece por mais ilegais, você não consegue говорить sobre isso. Se você não teve conta de um outro, ele teria sido tão importantes para as as minhas existências. Você seria tão grande em si? Você é um significado por encontrar a ação de performance. Às vezes, é o que você achou, é o que você achou. assim. Ralph Gonzalez trabalha como gerente de loja da Best Buy, uma rede fenomenalmente bem sucedida de venda de produtos eletrônicos. Alguns anos atrás foi encarregado de ressuscitar uma loja com problemas em Rialyá, Flórida, e, com sua paixão, criatividade e uma semelhança ligeiramente desconcertante com um jovem Fidel Castro, causou impressão imediata. Para dar a seu pessoal uma identidade e um objetivo, chamou a loja de A Revolução e declarou cada membro da equipe um revolucionário, uma decisão particularmente ousada, dado o sentimento anticastrista no sul da Flórida, mas que deu certo. Rascunhou uma declaração de revolução e exigiu que certas equipes usassem uniformes do exército. Pregava todos os números de desempenho no mural da sala de descanso dos funcionários e, de propósito, comemorava exageradamente cada pequena melhora. E, para reforçar a ideia de que a Excelência está por toda parte, deu a todos os colaboradores um apito e os instruiu a tocá-lo bem alto sempre que vissem um funcionário. Supervisor ou gerente fazer alguma coisa revolucionária. Hoje os apitos são com tanta freqüência que abafam a música de Bob e Marley que saem dos alto-falantes, e os números confirmam a barulheira, qualquer que seja o critério crescimento das vendas, crescimento do lucro, satisfação do cliente ou retenção de funcionários, a loja Realiar é uma das melhores da Best Buy. Mas, surpreendentemente, quando entrevistado, Ralph não atribuiu seu sucesso à revolução, aos apitos ou mesmo à sua semelhança com o jovem Fidel. Na realidade, ele disse o seguinte, tudo se resume em conhecer seu pessoal. Começo sempre perguntando a cada novo funcionário, você gosta de gente ou de caixas? Em outras palavras, tende a puxar conversa com os clientes ou gosta mesmo é de arrumar a mercadoria para que cada produto fique parecendo estar prestes a saltar da prateleira. Se uma pessoa gosta de gente, continue observando para ver se é apenas sorridente, e nesse caso provavelmente vou designá-la para o caixa ou para o apoio ao cliente, ou se tem também talento para vender, e nesse caso eu a preparo para fazer múltiplas apresentações de nossos produtos mais novos, mais complicados, durante as horas de maior movimento. E então fico de olho para ver como a pessoa gosta de ser gerenciada. Agora mesmo tem um gerente de mercadoria que precisa que eu seja firme e provocador. Mas também tem um gerente de estoque que necessita de um tratamento bem diferente. Quer que eu me explique muito claramente e diga exatamente por que precisamos fazer alguma coisa? Fico de guarda, para conhecer cada um deles. Se eu não fizesse isso, nenhuma das outras coisas iria funcionar. Ralph Gonzalez, batalhando em relativa obscuridade no sul da Flórida, é apenas um dos grandes gerentes que baseiam seu trabalho no conceito de individualização. Durante nossas entrevistas, descobrimos dezenas de Tadao Matias e o Matias, uma panela do Melvinho. Se eu tenho uma graça de papel, vou ter testado para o Beno one. Paulo David, olha só um dos grandes governos que voltaram. Diogo é um batalhado. O Beno two atalhado. Ele respondeu um bom atalhado. D.T., um grande atalhado a imagina deimal. Mas, depois, perguntei-me a dezenas! Tom Greenville e aí, disse o governo de Aliverr, tinha em monstros que chamaram de artes e ouvir na parede, disse que era uma lista. Se ele foi assistido, uma obra e lhes gerou a pensar que era algo similar, velhado uma metodologia. Cada ator é diferente. E no set de filmagem você tende estar próximo de todos eles, batendo em seus ombros, dizendo, Estou com você. Sei exatamente como está trabalhando. Kevin Spacey gosta de contar piadas e fazer imitações até o momento da ação e está sempre falando ao celular com seu agente ou seja lá quem for. Quando mais relaxado, mais jovial ele fica, mais deixa de estar pensando no que faz. Quando você disse a ação, ele é como um raio laser. Seu relaxamento leva à espontaneidade. Para Kevin, então, você diz, Me faça uma imitação de Walter Matthau. Por outro lado, Annette Benin fica ouvindo seu álbum meia hora antes de as câmeras rodarem, desligada do set, concentrada, ouvindo a música que a personagem ouviria. Só sei que trabalho me aproximando de cada um deles e tentando entender o território em que eles operam. Ele resumiu, Minha linguagem com cada um tem de se ajustar ao cérebro deles. Quando Phil Jackson, o treinador do Chicago Bulls, seis vezes campeão da NBA, foi para o Los Angeles Leigh-Has. Ele levou consigo todas as técnicas que o tinham servido tão bem em Chicago, a filosofia zen, as sessões de meditação, o esquema de ataque em triângulo. Mas também levou livros um livro diferente, como se viu, para cada jogador. Para o jovem superstar Kobe Bryant deu um exemplar de The White Boy Shuffle O Arrastar dos Pés do Menino Branco, de Paul Beatt, porque achou que a história de um menino negro criado numa comunidade predominantemente branca refletia os desafios da criação do próprio Kobe num subúrbio da Filadélfia. Para Shaquille O'Neal, um dos mais reconhecidos e celebrados jogadores de basquete do mundo, escolheu Etie Omo, a autobiografia de Nietzsche, porque lidava com o problema da busca de identidade, prestígio e poder de um homem. Rick Fox, de quem se diz ter aspirações ator, recebeu um exemplar da autobiografia de Elia Kazan, o célebre diretor de Hollywood. Por que escolher um livro diferente para cada jogador? Segundo Jackson, os livros são para mostrar que os compreendo e estou atento a quem eles são. Em sua função de gerente você tem a mesma oportunidade. Vai precisar se concentrar em saber quem cada empregado é. Vai precisar aprender o comportamento de cada um, e, como fez Sam Mendes, encontrar a linguagem certa para se ajustar ao cérebro deles. As expectativas definidas por você serão ligeiramente diferentes para cada pessoa. O modo como você as define também será diferente para cada. 1. Assim como a maneira como você fala da meta da empresa, como corrige um erro, como alimenta um ponto forte e como você elogia, o que elogia e por quê. Todos os seus movimentos como gerente terão de ser talhados para cada colaborador individualmente. Por mais desencorajador que isso possa parecer, não há como contornar. Cada profissional tem um equipamento um pouquinho diferente. Se você está disposto a conservar seus funcionários talentosos e a estimular cada um deles para desempenhos ainda melhores, terá de distinguir como cada um é único, e depois encontrar meios de tirar proveito dessa singularidade. Isso frequentemente se mostra difícil de fazer por duas razões. A primeira é que a grande maioria das organizações, que os seus funcionários, com seus processos formalizados e suas listas detalhadas de competências, trabalham com o pressuposto de que a maioria dos funcionários são idênticos e que, se não são, deviam ser treinados de novo até serem. O gerente que individualiza vai invariavelmente encontrar resistências dentro dessas organizações. Em segundo lugar, é difícil porque individualizar seu estilo de gerência consome mais tempo do que tratar . Claro que isso se amanhã se sentem na sua propriedade, que é uma solução que se reserva. Você não vai ter que conseguir materializar, assim como você vai conseguir a empresa de reserva, e você vai precisar de um aparentenho no meio. Ele só tenta ficar de um ato em se concentrar um movimento em algo diferente que o maior não pode ser. Por isso que você não pode conseguir para preenche a empresa. Eu tenho presença, exatamente, e não sou de verdade para permitir que o patro, que o empengue, o que eu tenho. Eu tenho que ser que você pudesse, ou não podem ser gostado. Eu tenho que dar mais risco de conteúdo. Então, eu tenho que , e eu tenho que se comentar que é um modelo verdadeiro, porque eu tenho que a não ser sugerir que peça aos líderes da sua organização para lerem o próximo capítulo. Se você está preso numa organização que tenta treinar funcionários na mesma função para adquirir exatamente o mesmo estilo, suas tentativas de individualizar vão sempre encontrar resistência. Contudo, podemos tratar da segunda razão, a falta de tempo. Vamos explorar algumas ideias sobre como chefiar indivíduos com diferentes temas pessoais. 1 a 1 Como você pode administrar cada um dos 34 temas do teste e descubra a fonte de seus pontos o outro. O que você pode se tornar? Como você conseguirá? 7 9 13 13 se manifestar em sua decisão. N персонажia, em cinco anos, a partir de sete correntes, o poder deخcasebre, as pessoas não podem se afirmar que elas não podem. Seu desafio infelizmente, é difícil se está permitindo. Logo, claro que você sente alguma coisa, você olha como se ganha uma chance, perfeitamente a sua mente. Você pode se preocupar com o que vocês conhecem, a sua situação, a sua chance. Ou você, o desafio se planejará com seu ator que a sua vida não está no a partir dela. Informe-a sobre o planejamento que você está fazendo, mas, a não ser que ela também seja forte em foco, não espere que faça o planejamento com você. Provavelmente ela vai achar boa parte do trabalho de planejamento infinitamente maçante. Com sua natureza instintivamente flexível, ela é um acréscimo valioso a quase qualquer equipe. Quando a peteca cai e os planos dão errado, ela se ajusta às novas circunstâncias e tenta progredir. Não fica sentada de mau humor na beira do campo. Ela será mais produtiva em tarefas de curto prazo a sua qualidade de vida, um pouco mais ameaçado. Nas escrituras, seguem os outros bonitos. Se você precisar de um novo tipo de experiência para que você tenha umasse independente para você, por que você não está acostumado a esse tipo de experiência? Você pode estar quase um pouco, e você pode estar totalmente multiplicando as coisas. O outro é um pouco mais simples e mais importante, e você pode wiegar mais um pouco mais. uma coisa maravilhosa onde os outros possam ter novas experiências e aprender. Esteja pronto para poupar essa pessoa de reuniões sobre o futuro, como reuniões para fixação de metas ou sessões de aconselhamento na carreira. Ela é uma pessoa do aqui e agora, e vai achar essas reuniões um tanto irrelevantes. Como lidar com uma pessoa forte em analítico? Sempre que essa pessoa estiver envolvida numa decisão importante, reserve um tempo para refletir sobre os problemas da empresa com ela. Ela vai querer conhecer todos os fatores envolvidos na decisão. Se você está explicando uma decisão que já foi tomada, nunca esqueça de expor sua lógica. Você pode ter a impressão de estar explicando demais, mas para ela esse nível de detalhe é essencial para que se comprometa com a decisão. Sempre que tiver oportunidade, reconheça e elogie sua capacidade de raciocínio. Ela se orgulha de ter uma mente disciplinada. Ao defender uma decisão ou um princípio, mostre-lhe os números em que você se apoia. Instintivamente, ela dá mais crédito a informações que contenham no meio. Não esqueça de que ela tenha uma necessidade de números exatos, bem pesquisados. Jamais tente lhe passar dados precários como uma informação digna de crédito. Um ponto alto na vida dessa pessoa é a descoberta de padrões em dados. Dele sempre há oportunidade de explicar detalhadamente esses padrões. Isso terá efeito motivacional e ajudará a consolidar seu relacionamento com ela. Você nem sempre vai concordar com ela, mas sempre levará a sério o seu ponto de vista. Provavelmente ela avaliou com muito cuidado suas opiniões. Sendo a precisão do trabalho tão importante para ela, conseguir desempenhar corretamente uma tarefa pode ser ainda mais importante do que respeitar um prazo. Portanto, à medida que o prazo se aproxima do fim, confira continuamente com ela se o tempo é suficiente para fazer tudo de maneira correta. Como lidar com uma pessoa forte em ativação? Pergunte a essa pessoa que novas metas ou melhorias deveriam ser realizadas pelo seu departamento. Selecione uma área e dê a ela a responsabilidade de iniciar e organizar o projeto. Informe-a de que você sabe que ela é uma pessoa capaz de fazer as coisas acontecerem e que você lhe pedirá ajuda em momentos cruciais. Suas expectativas vão motivá-la. Procure nomeá-la para uma equipe que não esteja atuando a contento e seus integrantes conversem mais do que trabalham. Ela vai polôs em ação. Quando ela se queixar, ouça com atenção você pode aprender alguma coisa. Mas depois traga-a para o seu lado e fale das novas iniciativas que ela pode liderar ou das melhorias que pode fazer amanhã. Faça isso depressa porque, não contida quando sai dos trilhos, ela não vai demorar a despertar negatividade. Examine seus outros temas dominantes. Se ela é forte em comando, talvez tenha potencial para vender e persuadir com muita eficiência. Se ela também é forte em relacionamento ou carisma, talvez se torne uma excelente recrutadora para você, atraindo o funcionário e depois instigando-o a se empenhar. Para não deixar que ela se atrapalhe com obstáculos demais, coloque-a em parceria com gente forte em pensamento estratégico ou analítico. Eles podem ajudá-la a enxergar o que está depois da curva. No entanto, talvez você tenha de interceder por ela nessas parcerias a fim de evitar que seu instinto de agir seja obstruído pela vontade dos outros de projetar e analisar. Como lidar com uma pessoa forte em auto-afirmação? Dê a essa pessoa um cargo em que ela tenha liberdade de movimento para tomar decisões significativas. Ela não vai querer ser controlada de perto, nem isso será necessário. Posicione-a num cargo em que a persistência seja essencial para o sucesso. Ela tem autoconfiança para se manter nos trilhos apesar da pressão para mudar de rumo. Coloque-a num cargo que exija uma aura de certeza e estabilidade. Em momentos críticos, essa segurança interna vai acalmar seus colegas e seus clientes. Apoie a auto-imagem dela como uma pessoa de ação. Reforce isso com comentários tipo, você é que sabe. Você faz acontecer, ou o que sua intuição está dizendo. Vamos seguir sua intuição. Ajude-a a saber que suas decisões e ações produzem mesmo resultados. Ela terá a máxima eficiência quando acreditar que está no controle do seu mundo. Dê destaque às práticas que funcionam. Entenda que ela pode ter convicções sobre o que é capaz de fazer que talvez não tenham relação com seus verdadeiros pontos fortes. Embora sua autoconfiança preferência, ou seja, se quiser se manter a sua capacidade e o que é uma redorção entre seus clientes que iniciam em seu reação, elas estão assassinados por sua estatuação, são trabalhadores que podemromper a sua sua capacidade. Se isso é feito para a sua própria senhora, ele crescer a sua capacidade. Mas, às vezes, pessoal, que o seu reto está começando a sua ter mais intenção de despedir de uma sua necessidade na sua capacidade de crescimento, esse é bom. Ao que você veio fazer a sua capacidade, ele fez um trabalho, então você conseguiu com todo sofrer os nomes, e se mudassem, se avalia a tua vida. Se você pensar em se você conseguir fazer isso, você pode passar a sua vida, se pode se sentir mais ruim. Você pode ganhar muitos alunos em sua vida, mas você pode, por aí, poder fazer a sua Por isso você pode se dar uma dificuldade, sem saber se você conseguir mais um pouco de as-lhe-lhe, mas você vai se avaliar. Se o mesmo que você possa fazer com um aluno em seus firmes, você pode se entender e descobrir faz parte do que você faz uma dimensão e não faz parte do mundo e você fica em parte em seguida. Talvez você tenha me contado com o seu trabalho para você. Alguém, a minha sua dignidade é o que você quer ter. Quero aprender, se você tiver uma descrição, e você vai ter umaanners ofusão para o Se você chegar ao seu trabalho e você vai ter muitas pessoas de sua casa, neste caso, Se você bisa conseguir um ator, se você quiser desesperar a sua qualidade, as pessoas lidar com uma pessoa forte em comando. Quando você precisar dar uma sacudida num projeto empacado, fazer as coisas se moverem de novo, ou quando houver necessidade de persuadir alguém, peça a essa pessoa que tome a frente. Peça-lhe sempre avaliações do que está acontecendo em sua organização. É mais do que provável que ela dê uma resposta direta. Dentro do mesmo estado de espírito, volte-se para ela para obter ideias diferentes de uma cria, simultânea e com a equipe de médicos, a causa da lei, a especialidade de os meus objetivos. E, porém, se o que faz, quando dá um oito de possibilidade de entender então um pouco o que tem. Para acreditar que o avocá é um grande uma comissão e, em seguida, a acima de uma criação. Mas quando a capacitação com a direção da retratação, se o avocá, é um grande a se tornar uma atitude mais firme. Em vez de estimulá-la a aprender a ser empática e educada, seu tempo pode ser melhor empregado ajudando os outros a compreender que aquela atitude tão decidida é que a torna eficiente. Desde que ela continue apenas decidida, não agressiva ou ofensiva, não agressiva. E se você for de um acidente, você vai se se torna ao mundo. Muitas pessoas são muitas que me acham que uma pessoa é mais importante se é que você pode gostar de em prevecimento. Como uma pessoa é melhor? As pessoas gostam de que eles sejam capazes, e como você sabe, se você pode lidar em uma percação e em uma perda, se fosse uma perda. Você pode resolver divulgar os números do desempenho de toda a equipe, mas não esqueça que só o pessoal competitivo vai gostar dessa comparação pública. Outros podem não gostar e se sentir humilhados. Organize disputas para ela. Lance-a contra outros competidores, mesmo que tenha de procurar em outros departamentos da empresa. Competidores altamente motivados gostam de competir com outros que estejam muito perto de seu nível de habilitação. Fazê-los enfrentar realizadores modestos não vai motivá-los. Encontre situações em que ela possa vencer. Se perder repetidamente, ela pode parar de jogar. Não esqueça que, nas disputas que lhe interessam, ela não compete pelo prazer de competir. Ela compete para ganhar. Leve em conta que um dos melhores meios de lidar com ela é contratar outra pessoa competitiva que produza mais. Fale com ela sobre talentos. Como todos os competidores, ela sabe que é preciso talento para ser um vencedor. Nomeie seus talentos. Diga-lhe que ela precisa discipliná-los para vencer. Não lhe sugira que. Não lhe ajudassem o mindset que vale para ele. Ele aprende o mindset das coisas. Ele pode ajudar cumprir o mindset das coisas que gostam do nosso tempo. Não há parede para o momentum. Não há inimigos de contá-lo. Os motivos são O que acontece na sua organização? Você gostou disso. Ele não gostou disso, mas ela gostou que alguma coisa tivesse me importância de fazer a sua manhã. O que ela disse? A nossa espécie é parecida com a nossa Universidade. O que você tem alguma amizade? Ou a outra coisa que você sabe sobre as telas de biomimia é uma rolled-se que é maravilhoso. Ou seja, sua força é uma olhecida. O que você sabe no momento em que a sua organização é boa. Você pode ser estrategicados em um lugar tão grande em uma pessoa que está falando a sua organização. É provável que ela tenha boas ideias tanto sobre o entretenimento quanto sobre o que deve ser comunicado no evento. Peça-lhe que ajude alguns especialistas de sua organização a fazer apresentações mais interessantes. Em certos casos, ela deverá inclusive fazer a apresentação em vez do especialista. Se você a mandar para um curso de oratória, tome o cuidado de colocá-la numa turma pequena com estudantes avançados e um instrutor de alto nível. Ela não vai demorar a ficar entediada num curso para iniciantes. Em seguida, de ouvir a associação, o qual é a sinalação de pessoas, se você cuidar das pessoas do desplazamento, se você pode apassar profundamente, ou você pode defender isso. Eu acho que o importante é que é a sua ilusão. Eu adoro pela primeira vez, até o final do ano, e o final dos meninos. Você está na minha vida e sobre a esposaets conhecemos de quantos famílios, como uma liga. Isso leva a estar na sua família. Tem uma nova cura de privilégio, mas o ideal é o que acontece quando ela estáомansando. os grupos dentro de sua organização. Como ela pensa naturalmente em como tudo está interligado, pode ser excelente para mostrar a diferentes pessoas como cada uma depende da outra. Num cargo adequado, ela pode ser uma organizadora de equipes. Ela pode ser muito receptiva à tarefa de definir uma meta para sua organização e implementá-la. Gosta de se sentir parte de alguma coisa maior do que ela própria. Se você também é forte em conexão, compartilhe artigos, anotações e experiências com ela. Um pode reforçar o foco do outro. Como lidar com uma pessoa forte em contexto? Quando pedir a essa pessoa que faça alguma coisa, reserve um tempo para explicar o raciocínio que levou a essa ação. Ela precisa compreender o pano de fundo de uma ação antes de se comprometer com ela. Quando apresentá-la a novos colegas, peça a estes que falem de suas bagagens profissionais antes de entrarem no tema principal. Nas reuniões, recorra sempre a ela para repassar o que já foi feito e o aprendizado adquirido até aquele momento. Instintivamente, ela vai querer que os outros sejam conhecedores do contexto da tomada de decisões. Ela pensa em termos de estudos de caso, quando nos encontramos numa situação parecida, o que fizemos, o que aconteceu, o que aprendemos. Você pode contar com ela para usar esse talento de modo a ajudar os outros a aprender, principalmente quando os estudos de caso são importantes. Não importa qual seja o assunto, peça-lhe que colete histórias reveladoras, que destaque a descoberta-chave de cada episódio, e talvez, que monte uma apresentação completa em torno questões de comportamento, notificadoras, Benson M Silkwood. As comunidades, as comunidades, de todos os nossos negócios, os motivadores, as comunidades por sessions e os próximos dos fãs, o que acham que o diagnosed é o solo. As comunidades e os benefícios da equipe de glória que podem ser os outros modos derrotados e os apresurações homens, que derrotaram as nossas forças e as pessoas que ouvem a particularidade, e que era um Descubra como alinhar esses valores com os da organização. Por exemplo, fale com ela sobre como os produtos e serviços de sua empresa tornam melhor a vida das pessoas, converse sobre como a organização personifica integridade e confiança, ou dê a ela oportunidades de ajudar colegas e clientes. Desse modo, através de suas ações e palavras, ela tornará visíveis os valores da cultura de sua organização. Aprenda sobre a família e a comunidade em que ela vive. Ela deve ter compromissos sólidos nessas áreas. Você vai precisar compreender, apreciar e honrar esses compromissos, e ela o respeitará por isso. Compreenda que ela pode dar mais valor a oportunidades de aprimorar os níveis de serviço que presta do que fazer mais dinheiro. Encontre meios de estimular essa orientação natural para o serviço e você a verá no melhor de sua forma. Você não precisa compartilhar o sistema de crenças dessa pessoa, mas deve compreendê-lo, respeitá-lo e aplicá-lo. Se não puder aplicar os valores dela às suas metas ou às de sua organização, talvez devesse ajudá-la a encontrar uma nova situação de trabalho. Do contrário, conflitos sérios acabarão irrompendo. Como lidar com uma pessoa forte? Desenvolvimento Peça a essa pessoa que verifique para você quais colegas estão fazendo progresso em suas funções. Provavelmente ela vai captar pequenos avanços que outros deixariam escapar. Escale-a numa posição em que ela possa ajudar outros da organização a crescer. Por exemplo, dê-lhe oportunidade de monitorar uma pessoa ou de dar um curso sobre um tópico que interesse a empresa, como segurança ou atendimento ao cliente. Esteja preparado para pagar os custos de sua inscrição a uma organização local de treinamento. Faça com que ela seja a pessoa encarregada das avaliações positivas sobre os colegas. Ela vai gostar de selecionar os resultados que merecem louvor, e os colegas que o receberem saberão que o elogio é genuíno. Ela pode ser candidata a um cargo de supervisor, líder de equipe ou gerente. Se essa pessoa já é gerente ou executivo, procure no departamento que ela dirige quando precisar de gente para ser transferida para posições de maior responsabilidade na organização. Ela cultiva pessoas e as prepara para o futuro. Reforce a ideia que ela faz de si mesma como uma pessoa que encoraja os outros a se superarem e a se destacarem. Por exemplo, diga-lhe, eles jamais teriam quebrado o recorde sozinhos. Seu incentivo e segurança deram um empurrão de que precisavam. Leve em conta que ela pode proteger um profissional esforçado durante algum tempo antes de dispensá-lo. Auxilie-a a concentrar seus instintos nas pessoas que pode ajudar a alcançar o sucesso e não a ativar as pessoas que podem declarar para o seu alcançamento. E assim, visitá-los de equipe ou ativar a sua cabeça? As pessoas que podiam ser provadas ao seu alcançamento, aplicam a coalizador, ou até o seu alcançamento. Veja, as pessoas que funcionam, estão em uma documents, ajudam a realizar os capacidades de seguir e sentem reivindicados. O seu alcançamento está convocada. Ineve o golfista também. E aí, no primeiro ano, o seu alcançamento está resolvido. Eles estão que tentam achar mais dinheiro. de um tempo e de um tempo. A gente não pode fazer isso se você não a mantiver a par do cronograma. Dentro do mesmo espírito, tente não surpreendê-la com mudanças repentinas de planos e prioridades. Surpresas são um sofrimento para ela. Podem arruinar seu dia. Quando há muitas coisas que precisam ser feitas num determinado período de tempo, não esqueça que ela precisa definir prioridades. Reserve um tempo para defini-la junto com ela então, uma vez definidas, atenha-se à agenda. Se julgar apropriado, peça-lhe que o ajude a planejar e organizar seu próprio trabalho. Você pode lhe pedir para rever seu sistema de gerenciamento de tempo ou até sua proposta de reengenharia de alguns dos processos do departamento. Diga aos demais colegas que esse é um dos pontos fortes dela e os encoraja que peçam a ela o mesmo tipo de ajuda. Ela é ótima para desenvolver rotinas que a ajudem a trabalhar com eficiência. Se está sendo forçada a trabalhar numa situação que requer flexibilidade e capacidade de reação, encoraja-a a planejar um determinado número de rotinas, cada uma apropriada para uma determinada situação. Desse modo, ela terá uma resposta previsível a qual recorrer, não importa a surpresa. Como lidar com uma pessoa forte e empatia? Peça-lhe que o ajude a descobrir como certas pessoas na sua organização estão se sentindo. Ela é sensível às emoções dos outros. Antes de assegurar o comprometimento dela com determinado curso de ação, pergunte-lhe qual é sua impressão e também a de outras pessoas sobre os temas envolvidos. Para ela, emoções são tão reais quanto outros fatores mais práticos e têm de ser levadas em conta nas tomadas de decisão. Preste atenção, mas não exagere na reação quando ela chorar. Lágrimas são parte de sua vida. Ela pode sentir a alegria ou a tragédia na vida de outra pessoa de forma mais pungente que a própria pessoa. Ajude-a a encarar sua empatia como um dom especial. Para ela aquilo talvez seja tão natural que ela acaba acreditando que todos sentem o que ela sente. Mostre como ela pode usar isso em benefício de todos. Teste a capacidade dessa pessoa para tomar decisões instintivamente, em vez de logicamente. Talvez ela não seja capaz de definir porque acha que uma determinada ação é correta, mas nem por isso deixará de estar frequentemente certa. Pergunte-lhe, o que o seu instinto lhe diz que devíamos fazer? Hoje não cês Sal está entre a pessoa Faça com que trabalhe ao lado de gente positiva, otimista. Ela vai captar esses sentimentos e se sentir motivada. Ao contrário, afaste-a de pessimistas e cínicos. Eles vão deprimi-la! Quando funcionários ou clientes tiverem dificuldade em compreender porque uma ação é necessária, peça sua ajuda. Talvez essa pessoa possa fazê-los perceberem o que os está confundindo. Como lidar com uma pessoa forte e institucional? Esstadial-os dado permetê-la. Não tem disso para mais nada que algumas coisas são todas. Na luta, o que apoia-lhe direto que você correu a cabeça certa, o que assistia em em um momento em que a gente não tem oportunidade de aprender no trabalho, encoraje-a a fazer cursos na universidade local. Lembre-se, ela não precisa necessariamente ser promovida, só precisa estar aprendendo. É o processo de aprender, não o resultado, que lhe dá energia. Ajude-a a acompanhar o progresso de sua aprendizagem identificando as marcas ou níveis que ela alcançou. Comemore essas conquistas. Dentro do mesmo espírito, encoraje essa pessoa a se tornar o mestre ou perito de plantão, em sua área. Providencie para que faça os cursos necessários. Certifique-se de reconhecer seu aprendizado com os diplomas e distintivos apropriados. Ponha essa pessoa para trabalhar ao lado de um chefe que a estimule continuamente a aprender mais. Peça-lhe que organize grupos de discussão interna ou apresentações. Talvez ensinar seja o melhor meio de aprender. Ajude-a a conseguir suporte financeiro para continuar sua educação. Como lidar com uma pessoa forte em excelência? Essa pessoa está interessada em assumir algo que já esteja funcionando e encontrar meios de maximizar seu desempenho. Talvez não esteja particularmente interessado em consertar coisas que estão quebradas. Evite colocá-la em funções que a obriguem a resolver problemas. Ela vai esperar que você compreenda seus pontos fortes e a valorize por eles. Ficará frustrada se você passar tempo demais se concentrando em suas fraquezas. Reserve tempo para discutir com ela seus pontos fortes e para definir uma estratégia sobre como e onde esses pontos fortes podem ser usados em proveito da organização. Ela vai gostar e contribuir com muitas sugestões práticas de como seus pontos fortes podem ser melhor usados. Tanto quanto possível, ajude-a a desenvolver um plano de carreira e de benefícios que lhe permita continuar avançando rumo à excelência em sua atual função. Ela instintivamente vai querer se conservar na trilha de seus pontos fortes e pode, portanto, antipatizar com planos de carreira que a forcem a se afastar de sua trajetória para aumentar seus rendimentos. Peça-lhe que lhe dere uma força-tarefa para investigar as melhores práticas dentro de sua organização. Ela é naturalmente curiosa com relação à excelência. Peça-lhe que ajude a projetar um programa para avaliar e comemorar a produtividade de cada funcionário. Ela vai gostar de pensar em como deveria ser a partir de dois anos. Tanto foi o suficiente. Mas só o som de melhorar, o que hecha de dar uma ideia de que se for uma estratégia. Se for um caso em que não se transformassem a melhorar,ouver um foco a melhorar, não se for mais em que não se transformassem em forma mais rápida. Embora era過去 em estimateais, a melhor comprovar bem, por que se torne o seu avivamento a ganhar de marcado, porque tinham que ter feito uma análise muito interessante de fazer o processo de desigualdade. Portanto, a coalizou-se com sua inclusão, para sempre. Bem, o diretor, Sumra, tem um debate para somente de um, de parte de uma vez, se ele não convidou a desprezão. Porém, isso é uma coisa que Deus vai agradecer. Se você não consiga se conseguir se conseguir intendido por um modo de sepenhar. Por exemplo, eu quero que você não fique mais feito. A gente envia-se de um equilíbrio de alunos, fazendo uma dúvida no meio e no meio era uma oportunidade de ter dicas. Quando a gente envia-se de um equilíbrio, Eu não tenho a vergonha. Não, se você me desvora para frente, eu não tenho a vergonha. da maior eficiência trazida pelo gerenciamento de tempo. Não esqueça que reuniões desarticuladas vão incomodá-la, por isso, quando ela estiver numa reunião, tente seguir a agenda. Como lidar com uma pessoa forte e futurista? Quando você fizer reuniões sobre desenvolvimento profissional ou desempenho com essa pessoa, tenha em mente que ela vive para o futuro. Peça-lhe que compartilhe sua visão com você, a visão sobre a carreira, sobre a organização e sobre o mercado em geral. Dê-lhe tempo para pensar, escrever sobre o assunto e fazer planos para os produtos e serviços necessários no futuro. Crie oportunidades para ela compartilhar sua perspectiva em newsletter da empresa, reuniões ou convenções. Mande-lhe quaisquer dados ou artigos que você encontrar e que possam ser do interesse dela. Ela precisa de grãos para seu moinho futurista. Coloque-a na junta de planejamento da organização. Peça-lhe que apresente sua visão, baseada em dados, de como pode ser a organização daqui a uns três anos. Faça com que repita tal apresentação mais ou menos a cada seis meses. Nesse meio tempo, ela pode refiná-la com novos dados e percepções. em que a organização pudesse fazer o que a organização pudesse fazer o que a organização faz. Quando a organização precisar que os funcionários se comprometam com uma mudança, peça-lhe que situe essas mudanças no contexto das futuras necessidades da organização. Mande-a fazer uma apresentação ou escrever um artigo interno que ponha as mudanças em perspectiva. Ela pode ajudar os outros a superar suas incertezas presentes e a ficar quase tão empolgados quanto ela com as possibilidades do futuro. Como lidar com uma pessoa forte em harmonia? Faça o possível para afastar essa pessoa de conflitos. Não a inclua em reuniões onde quase certamente haverá discordância, porque ela não rende bem quando está em confronto com outros. Procure descobrir os aspectos em que vocês concordam e recapture regularmente com ela esses pontos em comum. Cerque-a de outras pessoas fortes em harmonia. Ela será sempre mais centrada, mais produtiva e mais criativa se sentir que está recebendo apoio. Não perca tempo discutindo temas controvertidos. Ela não gosta do debate pelo debate. Em vez disso, mantenha as discussões centradas em assuntos práticos que resultam em uma ação clara. Nem sempre espere que ela discorde de você, mesmo quando você está errado. Pelo bem da harmonia, ela pode balançar afirmativamente a cabeça, mesmo julgando a ideia ruim. Consequentemente, você pode precisar de outras pessoas que expresse instintivamente suas opiniões para ajudá-lo a continuar pensando com clareza. Às vezes, quando os outros estão atracados num ponto de discórdia, ela pode apartá-los. Não resolverá necessariamente o problema em questão, mas vai ajudá-los a encontrar algo em que estejam de acordo. Isso pode ser o ponto de partida para que todos voltem a trabalhar em conjunto produtivamente. Ela gosta de se sentir segura no que está fazendo. Ajude-a a encontrar respaldo qualificado, uma opinião de especialista, para as ações que toma. Como lidar com uma pessoa forte e terá algum outro tipo de coisa. A gente tem um Roadmap naacker da passagem, um emбus de saúde. É o que a gente não pode afundar. A gente não pode afundar a forma de direção, o que tem sempre mais definido, é a forma das pessoas que estão atrasadas e as pessoas que não estão afundando. A gente está atrasada a fazer uma raiva de um grandeどato, porque é o que está sobre o seu processo de corrigir. A gente não pode afundar, mas é a forma de medida que elas são Itália. Em que lajeitura, a gente está funcionando cada vez mais. A gente tem um erro que não não tem nada, mas não tem nenhum erro. A gente pode afundar, muito rápido e que não tem um erro, muito bom. Em que a gente tem um erro nessa questão, a ação. Ela não só vai ficar mais empolgada com o trabalho como também usará essas ideias para criar, por sua própria conta, novas percepções e descobertas. Encoraja-a a pensar em ideias ou percepções que possam ser compartilhadas com seus melhores clientes. A pesquisa do Gallup deixa claro que, quando uma empresa se dá ao trabalho de ensinar algo a seus clientes, o nível de lealdade deles aumenta. Ela gosta do poder das palavras. Sempre que você se deparar com uma combinação de palavras que capte perfeitamente um conceito, em que uma decisão não se ajusta ao conceito mais abrangente, procure explicar que essa decisão é uma exceção ou uma experiência. Sem essa explicação, ela pode começar a achar que a organização está ficando incoerente. Como lidar com uma pessoa forte e imparcialidade? Como lidar com uma pessoa forte e imparcialidade? Como lidar com uma pessoa forte e imparcialidade? Quando chegar o momento de agradecer à equipe após a conclusão de um projeto, peça a essa pessoa para destacar a contribuição de cada um. Ela vai se assegurar de que cada um receba os louros que realmente merece. Quando você precisar estabelecer métodos de trabalho consistentes, peça-lhe que ajude a definir os procedimentos rotineiros em sua organização. Dele apoio nas fases de grande mudança, porque ela se sente mais à vontade com padrões previsíveis que ela sabe que funcionam bem. Quando ela estiver numa função analítica, peça-lhe que se tornou mais um valor de uma pessoa forte e imparcialidade. Se eu me enlouquei, se eu me enlouquei a capacidade de colocar o seu papel de trabalho, eu me enlouquei o seu papel e o seu papel de trabalho. Se eu me enlouquei a definição, eu me enlouquei os outros. Em uma situação, me enlouquei a capacidade de fazer o seu papel de trabalho. como um poder de um poder de uma pessoa forte em inclusão. Como lidar com uma pessoa forte em inclusão? Essa pessoa está interessada em fazer todos se sentirem parte da equipe. Peça-lhe para desenvolver um programa de orientação para novos funcionários. Ela vai adorar imaginar meios de receber bem os novos contratados. Peça-lhe que lhe dere uma força-tarefa para recrutar representantes de minorias para a organização. Ela instintivamente vai fazer uma equipe de trabalho. Para construir uma equipe de companhia, como eu sou dêem a especial, até o próximo dia 22. E no fim de Six Days, eu imagino que alguém pode usar e saber se vocês gostariam degrow. Os novos divisores são novos funcionários e os nossos membros. Mas é muito simples. Elas vão poder me ensiná-los e dar um valor. O que é o nosso sentido? Você sabe que a equipe de sua empresa é a equipe de um seu em que você vai estar em seu lugar, e você vai se sentir mais fácil, e você vai se sentir mais fácil, e você vai se sentir mais fácil. Em uma Collection, a gente te engeriu sem fazer isso. Como lidar com uma pessoa forte? Individualização Peça a essa pessoa que participe de comitês de seleção para todo e qualquer cargo. Provavelmente ela será um ótimo juiz dos pontos fortes e das fraquezas de cada candidato. Peça-lhe que ajude a melhorar a produtividade da organização descobrindo os papéis certos para todos, de acordo com o seu objetivo de atender a sua empresa. em que cada funcionário possa usar seus pontos fortes para maximizar seus rendimentos. Quando estiver com dificuldade de compreender a perspectiva de algum funcionário, busque a percepção dela. Ela pode lhe mostrar o mundo visto através dos olhos desse funcionário. Quando estiver tendo problemas de desempenho com funcionários específicos, discuta com ela o que pode ser feito. Suas intuições sobre a ação apropriada para cada indivíduo serão confiáveis. Quando julgar apropriado, pegue-se o que pode ser feito. Tipo, se o movimento não conseguia suportar. Se o movimento não conseguia ser feito, a capacidade de aprender, saber a capacidade de desenvolver seus objetivos para a identidade de seus objetivos, e a capacidade que a pessoa se concentrou em seus objetivos, ele foi de fato capaz de desesperar o processo de resistência dos objetivos pontos. É preciso ir a sua capacidade, ou acertar a capacidade de capacidade de esc listened. uma pessoa pedindo-lhe que pesquise algum tópico de importância para sua organização. Ela gosta do conhecimento advindo da pesquisa. Escale-a em funções com um forte componente de pesquisa. Preste atenção aos seus outros temas fortes. Se ela também for forte em desenvolvimento, poderá se destacar como professora ou orientadora, temperando suas lições com histórias e fatos curiosos. Mantenha-a informada das notícias de sua organização. Ela precisa se sentir por dentro. Faça chegar às suas mãos os livros, artigos e estudos que você acha que ela gostaria de ter conhecimento e ler. Encoraje-a a fazer o uso da internet. Ela vai usá-la para encontrar as informações de que acredita precisar. Nem todos os fatos coletados serão imediatamente úteis, mas isso é importante para sua autoestima. Ajude-a a desenvolver um método para guardar a informação que coleta. Esse sistema vai lhe permitir encontrá-la quando ela e a organização precisarem. Quando estiver em reunião, não se esqueça de lhe pedir informação. Procure oportunidades para dizer algo positivo sobre sua memória, como, é incrível. Você parece ter sempre os fatos de que precisamos. Como lidar com uma pessoa forte em intelecção? Tire proveito do fato de que pensar dá energia a essa pessoa. Por exemplo, quando você tiver necessidade de explicar por que algo precisa ser feito, peça-lhe que pense no problema e depois dê a você a perfeita explicação. Não hesite em desafiá-la a pensar. Ela não vai se sentir ameaçada por isso. Pelo contrário, a pessoa vai encarar a coisa como sinal de que você está prestando atenção nela e se sentir estimulada. Encoraje-a a encontrar longos períodos em que possa simplesmente meditar. Para algumas pessoas, um tempo de pensamento puro não é produtivo, mas para ela é. Ela terá mais clareza e autoconfiança como resultado disso. Quando você precisar avaliar livros, artigos ou propostas, peça-lhe que os leia e faça um relatório. Ela adora ler. Tenha uma conversa detalhada com ela sobre seus pontos fortes. Provavelmente ela vai gostar da introspecção e da autodescoberta. Dele oportunidade de apresentar suas ideias a outras pessoas. A pressão de comunicar suas ideias a outros vai forçá-la a refinar e definir melhor seus pensamentos. Esteja preparado para associá-la com alguém forte no tema ativação. Essa parceria vai estimulá-la a transformar seus pensamentos e ideias em ações. Como lidar com uma pessoa forte em organização? Como essa pessoa adora ter responsabilidades, dele o máximo que puder, de acordo com o conhecimento dela e seus níveis de qualificação. Ela pode muito bem ter talento para ser um gerente ou supervisor. Seu tema organização a capacita a descobrir como pessoas com pontos fortes muito diferentes podem trabalhar em conjunto. Quando estiver lançando um projeto, dê-lhe a oportunidade de escolher e distribuir os membros da equipe do projeto. Ela é boa para imaginar como os pontos fortes de cada pessoa podem acrescentar maior valor à equipe. Ela vibra com tarefas complexas, multifacetadas. Renderá mais em situações quisesse das coisas que os clientes têm que passar de um corpo. Quando estes começam a cuidar da equipe, de acordo com o sistema de energia ou de cheia, se a pessoa não é presente. Seu nome é ideal do seu grupo, para quem seguiu com ideia. Todos têm esse grupo de treinador para salvar os prêmios e europeus. todos os que me torcem. Ele está falando de um grupo de treinador, e enfim, com certeza, de acordo com a organização. Mas alguns pontos afastasибais, eles acabam de empresta-lhe uma que acredita ser desonesto ou que faz um trabalho precário. Como lidar com uma pessoa forte em pensamento estratégico? Posicione essa pessoa como ponta de lança de sua organização. Sua capacidade de antecipar problemas e soluções será valiosa. Por exemplo, peça-lhe que avalie todas as possibilidades e encontre o melhor meio de fazer seu departamento avançar. E que dê um parecer sobre a melhor estratégia. Envolva-a no planejamento organizacional. Pergunte a ela, se acontecer isso, o que devemos esperar, se acontecer aquilo, o que devemos esperar. Sempre lhe dê bastante tempo para analisar uma situação antes de cobrar sua contribuição. Ela precisa avaliar mentalmente alguns cenários antes de externar sua opinião. Reconheça a competência dessa pessoa no tema pensamento estratégico enviando-a para seminários sobre planejamento estratégico ou tendências futuras. Esse conteúdo vai aguçar suas ideias. É provável que ela tenha facilidade de pôr ideias e opiniões em palavras. Para refinar seu pensamento, peça-lhe que apresente suas ideias aos colegas ou que as escreva para a circulação interna. Quando você ouvir falar ou ler sobre estratégias que deram certo em sua área, compartilhe-as com essa pessoa. Isso vai estimular seu pensamento. Como lidar com uma pessoa forte em positivo? Essa pessoa traz emoção e energia ao local de trabalho. Encontre meios de colocá-lo o mais perto possível de seus clientes. Ela vai fazer sua organização parecer mais positiva e mais dinâmica. Peça-lhe que ajude a planejar eventos onde sua organização recepcione seus melhores clientes, como lançamentos de um novo produto ou encontros de grupos de usuários. O tema positivo não quer dizer que ela esteja sempre feliz. Quer dizer que, com sua atitude e humor, ela pode deixar as pessoas mais empolgadas com seu trabalho. Destaque esse ponto forte e encoraje-a a usá-lo. Ela vai rapidamente ter sua energia drenada pelos mecânicos. Não espere que ela goste de estimular gente negativa. Ela se sairá melhor quando for chamada a encorajar gente basicamente positiva que só esteja precisando de um empuonzinho. Seu entusiasmo é contagiante. Pense nisso quando colocá-la para difícil trabalhar em equipe. Ela gosta de comemorações. Quando certas marcas de realização forem alcançadas, seja competitivo. Se você não reconhecer para o seu líder, você sabe que é um problema peelado. Se você não pudesse ter uma vida mais forte, você não decidirá se tornar um líder para todos os seus ricos, a partir de uma vez mais importante, como você apoiá na sua capacidade. Como você possui um líder em sua habilidade? Comoquilhe ter uma habilidade profissional, de uma habilidade profissional, de uma habilidade profissional e wisdom capazes de se arrumar em seu lugar. Dele-se, você não sabe se que o poder fazer a habilidade criação. Mais de vez, se você desciskou essa decisão, é que não se transformou com certeza de que elas não sejam profundamente. Se desmogiam e que elas sejam muito fortes e a decisão de se aproximar, na Alemão em alguns momentos, com certeza que a fiança é necessária. Se você estiver naquela altura, você pode fazer uma decisão assim. Por isso, ele não é capaz de procurar a natureza em que Deus se formasse. Quando ele rompe a essa decisão, sentiria necessário com sua própria avó para a equipe e a direita. Quando ele rompe, não falaria muito o que ele quis, não era necessário o vírus. Outra diferença é o próprio espírito. Mais uma coisa, o feminino se fala, e como o próprio espírito do mundo é o único, além da minha irmã, né? Uma ideia nunca pode fazer. Mais uma coisa em que eu sei se a gente, a garganta é um pouco mais fácil de desprecher menos e mais legal com o próprio espírito. Eu sou filosófico e a meia do pai. Pessoal, eu vou me perguntar antes de entender o que e também não encare como algo pessoal se ela o tratar friamente. Não lhe peça que seja uma pessoa efusiva, que participe de jogos de influência ou construa redes de contatos para sua organização. O tipo de extroversão que esses papéis exigem pode não estar no repertório dela. Ela será seletiva e muito cuidadosa em seus relacionamentos. Consequentemente, não a faça passar abruptamente de uma equipe à outra. Ela precisa ter confiança de que as pessoas de quem se cercou são competentes e têm responsabilidade, e essa confiança não se adquirem. A mesma forma é mais importante que a gente tenha sido uma bonita, mas a é mais importante que a gente que tem caso de um agente mesmo. Que a gente porque aquilo é o seu contrato. Não é que a gente tem que estar feito em um sucesso, mas é o seu cargo. A gente vai ter a porta e tem que permissão de conseguir garantir a sua primeira vez. Ou, em que as pessoas necessitam ter problemas, elesỏem-se em seus sentimentos. Consequentemente, a gente encarra muitas vezes em líderes. dos seus pacientes mais altos. E este é o que você vai ver durante o ano. Muita escolha, não me lembra do que ele poderia fazer. Ele não me lembra de como uma escolha ou um pouco. Depois, eu vou ser capaz de me enganar o que ele vai fazer. com o crescimento mesmo. Ele diz que o crescimento do crescimento no ideal é de experiência e muito ou menos. Mas o crescimento do crescimento também é um crescimento e o crescimento em sua carreira. Mas o crescimento é mais de uma capacidade diferente, mas o crescimento você teria de trabalhar para dar conta disso. Ou, a que horas você chegou hoje de manhã. Ela vai gostar desse tipo de atenção. Você pode ser tentado a promovê-la a cargos de nível mais alto simplesmente porque ela funciona sozinha. Isso pode ser um erro se você distanciar do que ela faz melhor. Um rumo mais lógico seria identificar seus outros temas e pontos fortes e procurar oportunidades para que ela possa fazer mais o que faz bem. Como lidar com uma pessoa forte? Relacionamento É mais do que provável que essa mensagem não pareça inapropriada e seja bem recebida. Ela organiza a vida em torno de seus relacionamentos mais íntimos, por isso vai querer saber como está em relação a você. Ela vai gostar de desenvolver laços fraternos com as pessoas com quem trabalha. Como leva tempo para construir esses relacionamentos, não a ponha numa função que a separe com frequência de colegas e clientes. Ajude-a a conhecer os objetivos dos seus colegas. É mais provável que ela se entrose melhor com eles quando conhecer seus objetivos. Confie nela, passando-lhe informação confidencial. Ela é leal, dá grande valor à confiança e não vai trair a sua. Peça-lhe que crie relações de confiança genuína com as pessoas-chave que você quer reter. Ela pode ser um dos laços humanos que prendem boas pessoas à sua organização. Preste atenção a seus outros temas fortes. Se ela também mostrar um forte indício de foco, organização ou auto-afirmação, pode ter o potencial para gerenciar. Funcionários sempre vão trabalhar melhor com alguém que sabem que estará ao lado deles e quer que eles sejam bem-sucedidos. Ela pode facilmente estabelecer esse tipo de relacionamento. A generosidade é com frequência um ponto forte dessa pessoa. Chame a atenção para sua generosidade e mostre-lhe como isso ajuda a causar boa impressão e a se conectar com os que estão à sua volta. Ela vai gostar de seu interesse, e assim, o relacionamento de vocês é possível. Quando você não se conectar com seus amigos, a gente se conectar com a sua organização em que é uma empresa de confiança. Não se conectar com a sua empresa, mas a gente não se conectar com a sua empresa. A pessoa não se conectar com a sua empresa. Ela também está preocupada com o seu interesse, e cuidar com o seu interesse. Ela não se conecta com a sua empresa. A pessoa não se conecta com a sua empresa, não se conecta com a sua empresa. para o seu trabalho, fale primeiro sobre a qualidade. Reconheça que ela não precisa de ninguém para se pôr em movimento e requer pouca supervisão para que as tarefas sejam cumpridas. Coloque-a em posições que exijam uma ética impecável. Ela não vai decepcioná-lo. Pergunte periodicamente que nova responsabilidade ela gostaria de assumir. É motivador para ela se apresentar como voluntária, portanto lhe dê essa chance. Não lhe permita assumir tarefas demais, particularmente se ela não tem o tema disciplina. Ajude-a a ver que uma obrigação a mais pode fazer com que deixe a peteca cair, uma perspectiva que ela vai abominar. Ela pode muito bem impressioná-lo por sua capacidade de sempre cumprir o prometido. Talvez você fique tão impressionado que decida promovê-la à gerente. Tenha cuidado. Talvez ela prefira fazer ela mesma um trabalho do que ser responsável pelo trabalho de outra pessoa, caso em que vai considerar frustrante a gerência. Diante de uma situação como essa, ajude-a a encontrar a melhor forma de crescer. Como lidar com uma pessoa forte em restauração. Peça opinião dessa pessoa quando quiser identificar um problema na sua organização. As percepções dela serão particularmente agudas. Coloque-a onde possa resolver problemas para seus melhores clientes. Ela gosta do desafio de descobrir e remover obstáculos. Quando uma situação na sua organização exigir melhor imediata, procure a ajuda dela. Em vez de entrar em pânico, ela responderá de um modo centrado, profissional. Quando ela resolver um problema, procure celebrar o feito. Cada situação complicada resolvida é um sucesso para ela, que precisará saber que você pensa da mesma maneira. Mostre-lhe como outras pessoas passaram a confiar em sua habilidade para superar obstáculos e seguir em frente. Ofereça seu apoio quando ela se deparar com um problema particularmente espinhoso. Como ela se define por sua capacidade de dar conta do recado, pode muito bem se sentir pessoalmente derrotada se a situação não for resolvida. Ajude-a nisso. Pergunte de que modo ela gostaria de se aperfeiçoar. Acerte com ela que essas melhorias sejam suas metas para os próximos seis meses. Ela vai gostar desse tipo de atenção. Como lidar com uma pessoa forte em significância? Esteja atento à necessidade de independência dessa pessoa. Não tente controlá-la em excesso. Leve em conta que ela cresce quando há um reconhecimento significativo de suas contribuições. Deixe-lhe um espaço de manobra, mas nunca a ignore. Procure abastecê-la de todos os elogios devidos. Deixe-lhe oportunidade de se destacar, de ser reconhecida. Ela gosta de ser o centro das atenções. Procure fazer com que se destaque pelas razões certas, do contrário ela própria tentará fazer isso acontecer, talvez de forma inadequada. Posicione-a de modo que ela possa se associar com gente confiável, produtiva, profissional. Ela gosta de se cercar do melhor. Encoraje-a a elogiar outros grandes realizadores do grupo. 1. Retiro de cada dia, desde a hora de ser concluída, ao portanto, o seu mindset fixo. Em seguida, ele não se ensina bem. Conhece-la o seu mindset fixo de seu mindset fixo, e por sucesso. Uma coisas bem que esperam ser o seu mindset fixo, e o seu mindset fixo. Em seguida, é importante que ela possa agir. Eles precisam tocar o seu mindset fixo. Há uma mulher que será acessível. Esse mindset fixo sugiro que ela pode ser um mindset fixo. O que é o seu funcionário? O que significava a sua mocidade perdi? Ele também veria que sua vida pode desligar para a sua cor, e no ponto seguinte, você foi um poder de energia para a sua evolução. O que é o seu funcionário? O que é o seu funcionário? Como você é, o seu funcionário 70% dos funcionários puderam responder, concordo inteiramente. E usamos essa descoberta para dar o pontapé inicial na revolução dos pontos fortes no trabalho. Agora temos uma confissão a fazer. Os dados são exatos, mas incompletos. Para dar a você a história completa, precisamos cavar mais profundamente no banco de dados. Algumas organizações já começaram a revolução dos pontos fortes. O. 75% em nosso banco de dados é 33%, o que significa que nessas organizações um terço dos funcionários concorda inteiramente que estão usando todo dia seus pontos fortes. O nonagésimo percentil mostra uma gigantesca parcela de 45% de colaboradores dizendo, concordo inteiramente. E quando se examina mais de perto o banco de dados, descobrimos exemplos ainda mais impressionantes de locais de trabalho baseados em pontos fortes. Ralph Gonzalez, o gerente da Best Bike apareceu no capítulo anterior liderando 100 funcionários nas linhas de frente do varejo, desenvolveu o tipo de ambiente de trabalho onde 50% deles concordam inteiramente. Em Boca Raton, Flórida, outra gerente de loja da Best Buy, Mary Gary, conseguiu criar o tipo de local de trabalho onde 70% dos colaboradores sentem que estão escalados com perfeição em seus cargos. Isso significa que, na loja de Mary, 70% de seus 100 funcionários, a maioria dos quais ocupados com atendimento ao cliente, carga-descarga ou funções de manutenção do estoque, concordam inteiramente que têm no trabalho a oportunidade de realizar todo dia o que fazem de melhor. Onde está com a empresa 12? Uma pergunta baixa de todos. Perda de todos, quando você está na questão, aria de tudo. Na hora em que há, você tem um banco de trabalho, um banco de trabalho em retratido, um público de trabalho em que será necessário. Em seu banco de trabalho em que se Razon, você também pode ajudar a qualquer um banco de trabalho em que possa ter feito em um banco. Para a mesma coisa, você pode se aproveitar. Mais uma coisa que se puliu, é um banco de um banco de trabalho em que comprasse e uma pessoa basta chegar. em seu trabalho, esses limites extremos aparecem. O padrão fixado por gerentes como Ralph e Mary dá a moldura das perguntas que este capítulo vai tentar responder. Como é possível reduzir a disparidade? Como você pode criar uma organização inteira que mobiliza os pontos fortes de todos tão eficientemente quanto seus melhores gerentes? Em termos mais numéricos, como você pode criar toda uma organização onde pelo menos 45% de seus funcionários concorda inteiramente que estão usando todo dia seus pontos fortes? Quanto mais você pensa na pergunta, no trabalho, tenho a oportunidade de fazer todo dia o que faço de melhor, mais complexa ela se torna. Há muitas razões pelas quais um determinado colaborador, numa determinada função, pode dizer que não. Ele pode realmente sentir que não tem talento para fazer o trabalho. Ou talvez o possua, mas a organização definiu tão minuciosamente a função que ele não tem chance de expressá-lo. Talvez ele sinta que tem talento e espaço para usá-lo, mas não as técnicas ou o conhecimento necessários. Talvez, objetivamente, esteja escalado com perfeição, mas subjetivamente sinta que tem muito mais a oferecer. Talvez tenha razão ou talvez esteja se iludindo acerca de onde se encontram seus verdadeiros pontos fortes. Talvez estivesse perfeitamente colocado em seu cargo anterior, mas tenha sido promovido para o cargo errado porque a organização não conseguiu encontrar qualquer outro meio de recompensá-lo. Talvez a organização envie sinais de que é um cargo, de transição, e assim, nenhum funcionário que se dê ao respeito jamais de maneira necessária. Talvez o funcionário, mesmo que ele tenha sido construído, deve ser considerado o que é o que. Talvez o funcionário é o que é o que é um trabalho atrás daição. Talvez o funcionário não há de fazer o trabalho. Talvez o funcionário que ele tenha sido gratuito a sua área, algumas pessoas que estão se considerando como rostos. Talvez o funcionário que não tenha knowing a disposição de trás em termos de ter os dados de ser uma grande responsabilidade. Talvez não tenha de se sentir mais como se sentir mais que não há de ser um trabalho. para as pessoas cresceram sobre a ordem sua capacidade da capacidade entre os músculos dos músculos e os músculos. Que isso pode ser livre-se para a submetida, mas é uma coisa que o condom no frio pode falar sobre a sua capacidade física. Desejei que a família deve ter sido imunidade e talvez que a família deve estar se conhece Mas você deveria gerar o que a sua capacidade foi tornar a capacidade para a sua capacidade será um valor a que a sua capacidade está no profissional. para o seu trabalho. E, finalmente, para lidar com a sua percepção de estar numa função transitória, teria de mandar a mensagem de que nenhum cargo é, por definição, transitório. Qualquer cargo exercido com excelência é respeitado de verdade dentro da organização. Listados assim, um colado no outro, os desafios associados à construção de uma organização inteira em torno dos pontos fortes dos funcionários parecem quase incoerentes, tente um pouco disso, faça um pouco daquilo. Mas examine-os detidamente por um momento e talvez você logo perceba que todos esses desafios se articulam ao redor de duas suposições centrais sobre as pessoas. 1. Os talentos de cada pessoa são únicos e permanentes. 2. O maior espaço de crescimento de cada pessoa está nas áreas de seu ponto mais forte. Como você pode ver, fechamos o ciclo. Lá atrás, apresentamos essas suposições como percepções da natureza humana que todos os grandes gerentes parecem compartilhar. O que estamos dizendo agora é que, desde que tudo o que você faça esteja baseado nessas duas suposições centrais, você terá êxito em lidar com os muitos desafios contidos na pergunta, no trabalho, tem oportunidade de fazer todo dia o que faço de melhor. Você construirá toda uma organização ao redor dos pontos fortes de cada funcionário. Por quê? Vamos desdobrar essas duas suposições e ver aonde elas levam. Como os talentos de cada pessoa são permanentes, você deve, antes, de ter essa visão. É que, nasceu ao trabalho de cada pessoa, a partir de cada pessoa. É que nós vamos atingindo os resultados de cada pessoa, para que você possa ser uma muito valiosa. O que você pode ter mais estilizado é a êxito desse tipo de trabalho. É algo que você pode ter mais beneficio? É algo que você pode ter mais visita para seus resultados que você escolhe em uma vida. É algo que você não pode ter mais garantido. É algo que você pode perder o impulso de cada pessoa. É algo que você pode manter a visão em cima de cada pessoa, a opção de cada pessoa. Muitas pessoas são sem dúvida, e eu não tenho mais avanças em todas as pessoas. de um ponto mais forte, você deve concentrar seu tempo e dinheiro de treinamento em instruí-la acerca de seus pontos fortes e encontrar meios de capitalizá-los, em vez de tentar tapar corretivamente suas falhas técnicas. Você vai descobrir que esse simples deslocamento de ênfase renderá enormes dividendos. Num único golpe, você vai evitar três possíveis ciladas na construção de uma organização baseada em pontos fortes, o problema do não sei no que sou melhor, e o problema do meu gerente não sabe no que sou melhor. Por fim, já que o maior espaço de crescimento de cada pessoa reside nas áreas do seu ponto mais forte, você deve conceder meios de ajudar cada pessoa a crescer na carreira sem necessariamente fazê-la avançar, por meio de promoções, pela hierarquia corporativa, mas para fora de suas áreas de força. Nessa organização, promoção significará encontrar meios de conceder prestígio, respeito e compensação financeira a alguém que, em qualquer função, tenha tido um desempenho de primeira ordem, não importa onde se situe o cargo na hierarquia. Fazendo isso, você vai superar os dois últimos obstáculos para construir uma organização baseada nos pontos fortes, o problema do, embora eu esteja agora no cargo errado, era o único meio de avançar na carreira, e o problema do. Estou num cargo transitório que ninguém respeita. Esses quatro passos representam um processo sistemático de maximizar o valor encerrado em seu capital humano. Nas páginas que seguem detalhamos esse processo. Oferecemos a você um guia prático de como usar essas duas suposições centrais para que, em seguida, concordaram todos os pontos. Toda a terceira indagação delas, isso também lembrou, nós passamos em sua mão, mas vou ser um grande problema para que esse tema. Então devemos valorizar que o especialista não está passando por, de como fazer o resultado do meu colega. Por que isso não está passando o avançar, não está passando pelo provamento de como fazer o uso da lógica, mas, por isso, todas as pessoas viagens de loja. Quando acessamos a linha de cada pessoa, não esqueciam a seinlação de quando está a empresa, entre as pessoas viagem, nos ajudar as tornias fortes e se estabelecer. Em relação ao dia do que existe, muitas vezes." Mas, o momento em que, nesse momento, nos conhecemos a ideia de um poder em que as organizações se defrontam quando se empenham em tirar proveito dos pontos fortes de todos os funcionários. Guia Prático Como você pode construir uma organização baseada nos pontos fortes? O sistema de seleção baseado nos pontos fortes. O sistema de gerência de desempenho baseado nos pontos fortes. O sistema de desenvolvimento de carreira baseado nos pontos fortes. O sistema de seleção baseado nos pontos fortes. O sistema de seleção perfeito é uma coisa integrada, envolvendo uma constelação de atividades recrutar, entrevistar, avaliar, treinar, acompanhar, e assim por diante que, numa grande organização, tende estar sempre ocorrendo. Em benefício da clareza, contudo, apresentaremos esse sistema como uma sequência simples de cinco passos. Se tivesse de começar do zero, está a ordem que você seguiria. Primeiro, você precisa construir seu sistema de seleção ao redor de um instrumento para medir o talento. Existe um certo número de de tais instrumentos, mas o que você escolher, seja qual for, tende a atender a dois rigorosos padrões. Deve ser psicometricamente seguro, o que significa que precisa medir o que se propõe a medir, e deve-se apoiar em parâmetros objetivos, o que significa que, se duas, três ou mesmo cem pessoas analisarem as reações de um determinado indivíduo, todas chegarão aos mesmos resultados. Isso não quer dizer que todos esses analistas chegarão às mesmas conclusões específicas. Se você não definir esse instrumento objetivo como sua base se, digamos, simplesmente confiar nos gerentes de treinamento como os melhores entrevistadores, nas notas atribuídas pelos observadores profissionais num centro de avaliação ou em qualquer outro método com problemas básicos de confiabilidade com a avaliatória, quer dizer, diferentes avaliadores atribuídos ao mesmo candidato diferentes classificações sobre seus pontos fortes e fracos, todo o seu sistema de seleção ficará viciado. Desde o início, na falta de dados 100% confiáveis, você será incapaz de investigar os elos entre talento avaliado e desempenho subsequente. Por várias razões matemáticas complexas, dados derivados de um sistema contaminado por problemas de confiabilidade coavaliatória são praticamente inutilizáveis. Por exemplo, você nunca será capaz de descobrir que talentos elevam mais os índices de satisfação do cliente, melhoram os níveis de segurança, baixam a rotatividade da mão de obra ou aceleram a recuperação de pacientes hospitalizados. Em todas as suas análises, o fator talento estará ausente, deixando-o funcionalmente cego para o efeito dos talentos de cada funcionário nos resultados importantes de seu negócio. Intuitivamente, você vai saber que os talentos de cada funcionário afetam seu negócio de alguma forma, mas você nunca saberá onde ou quando. Não estamos sugerindo, é claro, que você não deva treinar gerentes para serem melhores entrevistadores ou que centros de avaliação sejam um completo desperdício de tempo e dinheiro. Estamos dizendo que essas técnicas são bases inadequadas para o sistema de seleção perfeito. Para usar uma analogia bem surrada, entrevistas com gerentes, centros de avaliação e assim por diante são técnicas analógicas prejudicadas por todo um cortejo de ineficiências, falta de precisão, falta de comparabilidade, falta de consistência. Ao contrário, um instrumento objetivo de avaliação do talento é uma técnica digital. Usada apropriadamente, funciona como confiável sistema operacional no qual todos os seus clientes e seus outros softwares, suas análises de negócios, estratégias de recrutamento, planejamento de mão de obra podem rodar. O segundo passo para construir seu sistema de seleção é calibrar um instrumento estudando seus melhores profissionais em cada função-chave. Isso pode começar com a simples seleção de um grupo ao qual você faça uma série de perguntas não direcionadas para traçar um teste da função, mas... De longe a abordagem pesquisar a sua posição, o único que fez o trabalho é necessário. No caso de um profissional, você pode começar com que ele tenha encontrado uma inteligência disponibilidade de atraso com o que vai se encontrar. Seu trabalho éno e técnico do valente, é que o planeta tinha imediato e do trabalho de ageٍ e do trabalho de honra. O terá um econômico terá evalto a sua capacidade de gestão de um adulto. O que é preciso fazer o aprendizado? Não, é verdade. O que é preciso! O que é preciso! O que é preciso! O капim dos equipamentos de talentos de atraso, ele é o mercado de trabalho, o conhecimento e o governo de soccer. O trabalho é preciso! Oками de atraso e o trabalho de reforções de que gostaria de terem maior número trabalhando para você. Então você calibra seu instrumento identificando as respostas e talentos compartilhados pelo grupo de amostra e ausentes no grupo de contraste. O CONTRASTE Esse último passo requer alguém com competência estatística, mas o resultado líquido é um instrumento calibrado para a função e uma compreensão de alguns dos talentos dominantes necessários à excelência no desempenho dela. O terceiro passo é ensinar a linguagem do talento de um extremo a outro da organização. Isso é importante por várias razões, não sendo a menos importante o fato de você querer que seus gerentes tomem a decisão final de contratação, e uma plena compreensão da linguagem do talento vai ajudá-los a tomar decisões melhores. Muitas organizações centralizam a maioria das atividades de recrutamento como deve ser. Os seres humanos são irritantemente complicados e, assim, faz sentido designar um departamento, geralmente o departamento de recursos humanos, para desenvolver procedimentos capazes de compreender essa complexidade. Exatamente como você espera que seu departamento de informática influencie os recursos de alta tecnologia que seus gerentes usam, você deve esperar que seu departamento de RH influencie os recursos humanos que eles usam. Essa comparação, no entanto, não é inteiramente apropriada. Funcionários não são computadores. Não vêm com um manual de usuário ou botões para ligar e desligar. Para atingir sua plena capacidade e potencial precisam de um gerente em quem confiem, alguém que espera o melhor deles e que reserva um tempo para se pôr a par de suas idiosincrasias. Em suma, eles precisam de um relacionamento. E esse relacionamento começa ou empaca no momento da contratação. Em propriedade, o que será que os processos humanos custa? Aparentemente, não é rentabilidade. Portanto, se o jurídico não a atingir para a minha família, que é a sua forma de afinal, é um sentimento que o órgão e a sua飯 ou das companhias. Não a perdi. Sim, as pessoas são consideradas quais são as dúvidas que se aponem para a sua empresa. Porque se as pessoas passaram pela empresa, não só por exemplo, não era algo que era рукão. Não é uma empresa de funcionar ou não, não era uma empresa de funcionamento. Mas a nossa empresa era muito diferente. Tem certeza que era uma empresa de funcionamento que se quer com o seu welcheiro e o seu propósito de uma empresa. o talento, a primeira coisa que vai reparar é a relevância do talento. A maioria dos anúncios de emprego lembra de forma gritante a necessidade de certas habilidades, conhecimento e anos de experiência, mas permanecem mudos acerca do talento. É irônico vê-los arrolar as qualidades que podem mudar numa pessoa enquanto ignoram o talento. O talento é muito importante, mas não tem mais para os talentos. Uma organização baseada em pontos fortes não deve cometer esse erro. Tendo identificado os talentos dominantes necessários a um cargo, você deve conceber anúncios de emprego que desafiam o candidato a exibir esses talentos. Por exemplo, vamos dizer que você descubra em seu estudo de covalidade que os talentos dominantes para um programador de computador são analítico, a mente ordenada, orientada para os números, disciplina, uma necessidade de estrutura, organização, uma capacidade de coordenar as demandas de um ambiente fluido e estudioso, um amor pelo processo de adquirir competência em alguma coisa. Seu anúncio de emprego poderia então usar as seguintes perguntas como peça central. Você usa uma abordagem lógica e sistemática para resolver os problemas. Analítico Você é um perfeccionista que se empenha na correta conclusão de seus projetos. Disciplina Você consegue priorizar a urgência de múltiplas solicitações e assumir responsabilidade pelo cumprimento dos prazos. Organização Organização Você quer aprender a usar SQL, Java, Per e a construir sites de gabarito apoiados em banco de dados. Estudioso, se você respondeu sim a essas perguntas, então, por favor, ligue. Você pode ainda exigir certos níveis de habilidades e experiência, mas com essas quatro perguntas em negrito no centro do anúncio estará chamando a atenção e desafiando o leitor a dizer se possui ou não tais qualidades. Naturalmente, alguns leitores que não as possuem ainda assim vão se candidatar, mas muitos não vão, e você acabará com menos candidatos para saber. Se você quiser, o que você acha que você não acha? Olha, o que você acha que é que o perfeccionista é um exemplo de uma pessoa que é muito importante, mas o que a gente visualiza, o que a gente acha que é importante, e a defensa que é transmitir. Em qualquer momento, a gente volta ao lado de um замar as pessoas que se torna a causa da força, a possibilidade de dar valor e a sensação que faça. Além disso, a sua Lei Estiran mesmo segura a sua mensagem, uma empresa está aberta na internet, mas a recruiting. Uma empresa não é mais pessoa que se transforme com o atendimento, mas sem abertura para novos modos de fazer as coisas, forte incrença, fracking ideativo e pensamento estratégico. Mas, em outro nível, esse instantâneo de toda a companhia tem um valor eminentemente prático, porque vai lhe permitir alinhar sua estratégia de recursos humanos com sua estratégia de negócios. Por exemplo, vamos dizer que sua organização, um banco, percebeu que os caixas das agências precisam ser mais orientados para as vendas se você quiser executar sua estratégia de vendas cruzadas. No passado, talvez você tivesse tentado treinar novamente os caixas para eles se tornarem vendedores, com os resultados desastrosos de sempre. Muitos caixas têm orgulho do bom contato que mantém com os clientes, mas veem as vendas como coisa pouco melhor que o diabo. Agora você pode fazer uma abordagem mais sofisticada. Pode olhar para toda a sua população de caixas e identificar os que possuem talentos que sugerem uma mentalidade mais orientada para as vendas, talentos como ativação, comando e carisma. Você pode então investir pesadamente em treinar esses caixas nas técnicas e no conhecimento. Exigidos pela venda cruzada e redimensionar as equipes das agências para que esses caixas, submetidos a novo treinamento, liderem as iniciativas de vendas junto aos clientes, deixando os outros caixas fazer o que eles fazem melhor, prestar um excelente atendimento. O exemplo anterior pressupõe que você precise ir para a guerra com o exército que tem. Este é o caso. Às vezes, mais frequentemente uma organização tem a possibilidade de usar seu inventário de temas da companhia para recrutar um exército diferente. Por exemplo, vamos supor que seu inventário de temas revele que todo o seu quadro de gerentes é um grande atendimento de ser considerado um grande atendimento, mas também de ser considerado um grande atendimento para o seu cliente. O que ele é um exército diferente aquele compcado de prigência é um grupo de empresários, como um grande atendimento para o seu cliente e do seu objetivo também. O atendimento tem uma atendimento de qualquer um grande atendimento, em uma parte de todas as atendimento. de um novo quadro que de fato possua aqueles talentos. Não estamos sugerindo que você substitua todo o seu quadro existente pelo novo, e isto não é nem possível nem desejável. Em vez disso, estamos dizendo que, à medida que o seu talento, o seu talento, o seu talento normalmente está no seu talento. Até o próximo mês, a esse atividade tem uma realização de prioridade. Lá de estas coisas, o seu talento é a sua tarefa. Em vez de olhar para o seu talento, a sua sociedade pode prestar meio a um pouco de um talento que se tivesse gerado. A sua inteligência era o seu talento, a sua inteligência era o seu em seu lugar, em sua vida, aquela coisa é assim. A situação é capaz de resolver toda a ideia e pode ser apropriada. E não se esqueça de ter trabalho. Ela se sabe de que ela se desiste o seu Legislativo. A gente sabe que ela já é um direito a alguém. E a gente sabe que ela é uma coisa que é importante. Mas não é uma coisa que a gente tem que ter feito. Isso é importante. E se é um pode ser fundamental para você viver, porque se tem que se sentir que a gente de um funcionário quando pensarem nele para transferências internas. Longe de limitar as escolhas de carreira dessa pessoa, tal teste temático deve encorajar você a pensar nela para mudanças radicais de carreira, mesmo que ela não possua as técnicas, o conhecimento ou a experiência de trabalho necessários. Como foi mencionado no capítulo 5, em qualquer mudança na carreira a pessoa levará seus talentos com ela. Você pode sempre lhe ensinar a capacidade de carreira de carreira. Você pode sempre lhe ensinar um processo de carreira. Se vocêonce uma noção do projeto, você pode se encontrar nas entradas de carreira ou noção do projeto. Ele troca o complete. Ele troca o processo de carreira. De certa forma, os investimentos, eles podem o conhecimento. Os próprios empregadores, eles não podem seguir em conta do projeto de carreira e, em seguida, não se sentem ao redor da mesa de carreira. As começarem lá, podem não se preocupar. Por isso, afirmando qualquer problema, o que Por quê? Por que não dispõe de quaisquer dados? A maioria dos diretores de empresa sabe que a qualidade do pessoal afeta de alguma forma os resultados dos negócios, mas eles sem dúvida esperam explicações muito mais detalhadas. Aqui estão só alguns exemplos do tipo de questões para as quais um diretor de empresa eficiente deve esperar respostas. Até que ponto nosso trabalho de recrutamento é bom? Onde encontramos os candidatos mais talentosos? Nas universidades, na concorrência, nas Forças Armadas, no jornal local, na internet. Como podemos saber o que é melhor? Que tipo de pessoas são estrelas cadentes, extremamente produtivas no início, mas propensas a logo perder o brilho e deixar a organização? Como podemos saber? Estamos elevando o nível de talento de nossos gerentes a cada pessoa promovida. Como podemos saber? Quais tipos de pessoas têm talento para serem futuros líderes? Quantas delas temos? Estamos conscientemente atingindo o nível de talento para serem futuros líderes? Como podemos saber? Como podemos saber? Estamos investindo nossa receita para treinamento em nosso pessoal mais talentoso. Como podemos saber? Que tipo de pessoas conseguem boas avaliações de nossos gerentes, porém mais avaliações de nossos clientes? Como podemos saber? Na falta de qualquer tipo de dados de talento objetivamente medidos, mesmo o mais experiente diretor de recursos humanos vai ficar sem saber que respostas dar. Mas, equipado com dados, ele poderá descrever em detalhes os grandes serviços. Somos grandes atingidos em talento ou pouco, da empresa, os empresas e os usuários, se tornam a agir. Mas, no dia seguinte, a empresa foi escolhida. Não era necessária. Não era بالentendido. Mas, em vez de que os humanos, as pessoas podem ter mais atingidos em que as empresas estão pedindo as boas conta das empresas. de um funcionário. A primeira descoberta foi esta. Os funcionários que eram fortes nos temas responsabilidade e harmonia ganharam os mais altos índices de avaliação de seus gerentes, o que, se pensarmos bem, faz sentido. Se um funcionário se apresenta sempre na hora e não se queixa, é provável que seu chefe passe a estimá-lo. Equipado com essa descoberta, o diretor de recursos humanos poderia ser tentado a dizer a seu diretor-geral, se queremos melhorar os índices de avaliação de nossos gerentes, devemos contratar mais gente com responsabilidade e harmonia. Infelizmente, se esse conselho fosse dado e seguido, levaria a empresa na direção errada, porque nossa segunda descoberta foi que não havia ligação entre as avaliações gerenciais e as avaliações dos clientes. Em termos numéricos, a correlação estatística entre esses dois conjuntos de dados era zero. Os comportamentos que os gerentes estavam avaliando, fossem quais fossem, eram irrelevantes para os clientes. Os gerentes podiam estar medindo o tamanho dos sapatos dos funcionários que, do ponto de vista dos clientes, daria na mesma. Foi a terceira e última descoberta que conduziu ao curso correto de ação. Descobrimos que os temas que se relacionavam com as avaliações que o cliente fazia sobre cada funcionário não eram responsabilidade e harmonia, mas realização, positivo, estudioso, comando e restauração. Esses funcionários eram automotivados, ativos e vibrantes, ansiosos para aprender e suficientemente decididos para assumir o controle da situação difícil de cada cliente e resolver seu problema, e também suficientemente decididos para desafiar os gerentes que não concordassem com eles, o que provavelmente explicava seus índices mais baixos de avaliação gerencial. Guiada por essa descoberta, a companhia pôde tomar duas atitudes. Pôde voltar o foco de suas iniciativas de recrutamento e seleção para esses cinco temas cruciais e descartar seu complicado processo de avaliação gerencial e substituí-lo por uma medida mais objetiva de desempenho, os índices de satisfação do cliente. Os melhores departamentos de recursos humanos precisam aprender a linguagem dos negócios. Precisam ser capazes de explicar matematicamente os efeitos sutis, mais significativos, da natureza humana nos resultados dos negócios. Só então vão se mostrar tão valiosos quanto os outros departamentos e conquistar o respeito que realmente merecem. O sistema de gerência de desempenho baseado nos pontos fortes Tendo descoberto os talentos mais fortes de cada pessoa, o objetivo evidente é se concentrar com eles e transformá-los em desempenho mensurável. É muito provável que todas as organizações concordem com isso. Mais surpresente é que a maioria das organizações também concordaria sobre as 3 áreas-chave de desempenho para onde vale a pena voltar o foco. I – Oh impacto da pessoa nos negócios, tal como número de vendas feitas por um vendedor, número de erros por milhão numa equipe fabril, a retração percentual para um gerente de loja ou o crescimento nos lucros para um gerente de restaurante. II – O impacto da pessoa sobre o cliente, interno ou externo de um trabalho. As organizações têm diferentes meios de investigar isso. Compradores incógnitos, pesquisas com o público externo e interno, monitoramento de chamadas de clientes, e assim por diante, mas o foco é o mesmo, a qualidade do serviço recebido pelo cliente. 3. Por fim, o impacto da pessoa sobre os funcionários à sua volta. De novo as organizações usam diferentes métodos para lidar com isso pesquisas de 360 graus avaliando cada funcionário em diferentes momentos, pesquisas entre os funcionários, avaliações qualitativas da gerência, mas, seja qual for o sistema escolhido, a finalidade é responsabilizar cada pessoa por sua influência na cultura da organização. A concordância desaparece, no entanto, quando se discute que ações a organização deve tomar para melhorar o desempenho de uma pessoa nessas áreas. Falando em termos conceituais, o mundo do que é frequentemente chamado, gerência de desempenho pode ser dividido em dois campos distintos. Ambos os campos compartilham uma crença na de uma situação de trabalho. E, infelizmente, neste momento o campo baseado nos pontos fortes está em flagrante minoria. O campo de peso estabelecido é formado por aquelas organizações que definem minuciosamente o processo do desempenho. Se o desempenho é uma jornada do indivíduo rumo aos resultados, essas organizações preferem se concentrar nos passos dessa jornada. Além disso, a organização se transforma em um movimento de uma pessoa em um movimento de um movimento de uma pessoa em um movimento de um movimento de uma pessoa em um movimento de um movimento e um movimento de um movimento de um movimento de um movimento. E, depois de defini-la, tentam ensinar cada funcionário a trilhar o mesmo caminho. Essas organizações focadas no passo a passo compartilham inúmeras características, tal como submeter os funcionários a um excesso de normas e confiar excessivamente nos processos de reengenharia, mas talvez sua marca de identificação mais nítida seja o habitual fascínio pelas competências de gestão. Para melhorar o impacto de cada gerente na cultura, essas organizações também identificam uma lista de comportamentos desejados ou competências, por exemplo, use o amor adequadamente, aceite a mudança, ou pense estrategicamente, e então gastam muito tempo e dinheiro treinando cada gerente para adquirir tais competências. Como nesse tipo de organização o treinamento é o foco e a medição do verdadeiro desempenho ou o interesse secundário, a questão mais premente se torna a seguinte, já que estamos investindo tanto nessas competências, como podemos avaliar se as pessoas estão realmente ficando melhores nelas. Para o segundo campo, o campo baseado nos pontos fortes, esta questão é irrelevante. Esse tipo de organização não se concentra nos passos do caminho, mas no final da jornada ou, mais exatamente, na melhor forma de medir os resultados de cada pessoa em três áreas chaves. Assim, os esforços de treinamento dessas organizações são projetados para ajudar as pessoas a encontrar seus próprios caminhos para o objetivo desejado. Essas organizações não têm problema para medir a eficiência desse treinamento. Elas começam definindo as formas corretas de medir resultados e depois formulam o treinamento para se adequar a elas. Se os resultados são ascendentes, o treinamento é eficiente. Se não, não é. O campo do passo a passo não vai deixar de medir alguns resultados de desempenho, particularmente na área dos resultados de negócios. Do mesmo modo, o campo baseado nos pontos fortes vai definir e ensinar alguns processos. Um designer de moda precisa saber como cortar uma roupa, um funcionário da área de crédito precisa saber cadastrar os clientes do banco. No entanto, a distinção entre os dois campos é real. Realmente, você tem que não ser gerada em uma AUT clothes que eu estou aconselhendo. Visualmente, se eu soubesse a usar quantos médicos do arquivo para três ou quatro interfus já fiz不会渡amente. Existem o ADA strand de condições que rearrangedrod 있죠. E como se você estiver pronto para encontrar 180cc nosை-partbeing, particularmente, adotando todos os produtos estados e restantes emmillent worriesum. em que os funcionários não são pagos para fazer, você pode concentrar seu pensamento e chegar à medida adequada para a função. Mesmo aqui, porém, há algum espaço para a criatividade. Há centenas de especialistas em suporte técnico no centro de atendimento ao cliente da Cox Communications, nos arredores de San Diego, Califórnia, são submetidos não apenas a avaliações óbvias como o tempo de conversa, duração média da chamada, e tempo de atendimento, percentagem média do dia de trabalho em que cada um está realmente criado. Se você não conseguir uma forma, a pessoa não pode ser testada em cada um dos problemas que a sua empresa se o item é uma empresa. Então, as pessoas falam preenche o que também podem ser testados a partir de uma fase de problemas. Trata-me, de qualquer uma base de planejamento plástica na primeira vez, há meses por meio de fato. Se você tiver uma mensagem, se você não quiser agir, você pode procurar potencialmente o mesmo número um pouco do que a empresa que sejam garantidos. Isso foi difícil entre os clientes, se pediu, desse exemplo. Em vez de acreditar, quando a pessoa já nunca perdeu, algo mais fácil de aplicar ao cliente em uma relação entre as coisas, certo? Não dá, mas ele responde, que, pelo menos, o que é o seguinte? Segundo as coisas, pois, se não é o mesmo, do tipo de incrível, mas é a única coisa em que você não tenha o mesmo problema de que vocês possam ter de um banco. Do mesmo modo, os clientes externos de um departamento terão demandas muito diferentes dos clientes internos do mesmo departamento. Defrontadas com tal variedade, muitas organizações projetam questionários específicos para diferentes funções, mas também de uma difícil d önemliatório, dissemosquenses que não é tão comum. O demônio começou a ajudar a como pagar ou avaient e discutir o quequer кноп Around 10 no meio. Gente, em que o desenvolvimento é melhor pelo 경damento omatria. Eu vou estar acreditando que o mundo vai estar ficando atentas, em uma vez que o mercado de produção, eu não vou ficar mais a sorte do sucesso sobre isso. Quando o mercado de pessoas e pessoas, o prêmio de tudo no mundo está em conjunto, o que você está a atuar. Afeita que a empresa é o que faz o futuro, a mídia é a convicção de negócios que você está a liberdade. Você sabe que às vezes tem alguma dúvida do que você se envia a vulnerabilidade. Está muito propenso, muito pouco propenso. 3. Até que ponto você quer continuar usando esse produto ou serviço? Está muito propenso, muito pouco propenso. Com a tecnologia atual, é uma tarefa relativamente simples vincular um determinado funcionário a um determinado cliente. Fazendo essas três perguntas diretamente a seus clientes, internos ou externos, você pode contornar as prováveis distorções ou, como vimos anteriormente, a possível e relevância das avaliações gerenciais e colher uma leitura precisa do verdadeiro impacto de cada funcionário sobre o cliente. Medir o impacto de cada funcionário sobre seus colegas pode se mostrar igualmente desafiador. O relacionamento entre cada gerente e seus funcionários, e entre cada funcionário e seus pares, é tão multifacetado que dificilmente você pode censurar as organizações que tentam regular esse relacionamento com base em competências predeterminadas. Para reiterar o que dissemos antes, no entanto, sugerimos que uma abordagem mais eficiente é medir os resultados de uma cultura produtiva e depois responsabilizar cada gerente pela criação desses resultados, usando o estilo que se ajustar melhor a ele. As doze perguntas abaixo definem os resultados de uma cultura produtiva. Recomendamos fazer essas doze perguntas aos funcionários de cada gerente, usando uma escala de um a cinco. Cinco para concordo inteiramente. Um, para discordo inteiramente. Um, sei o que esperam de mim no trabalho. Dois, tenho os materiais e o equipamento de que preciso para fazer meu trabalho adequadamente. Três, no trabalho, tenho a oportunidade de fazer todo dia o que faço melhor. Quatro, recebi, nos últimos sete dias, reconhecimento ou elogio por um trabalho bem feito. Cinco, o meu supervisor ou alguém no trabalho parece se importar comigo como pessoa. Seis, há alguém no trabalho que estimule meu desenvolvimento. Sete, no trabalho, minhas opiniões parecem ser levadas em conta. Oito, a missão de minha empresa faz com que eu sinta como meu trabalho é importante. Nove, meus colegas estão empenhados em fazer um trabalho de qualidade. Dez, tenho algum grande amigo no trabalho. Onze, nos últimos seis meses conversei com alguém sobre meu progresso. Doze, neste último ano tive oportunidades de aprender e crescer no trabalho. Se você lê o primeiro Quebre Todas as Regras, sabe que essas perguntas foram selecionadas de uma lista de centenas precisamente porque, quando enunciadas exatamente dessa maneira, com todos os seus qualificativos, como todo dia, nos últimos sete dias, e grande amigo, foram capazes de prever rotatividade de pessoal, produtividade, rentabilidade e fidelidade do cliente. Feitas duas vezes por ano, forneciam a mais robusta e mais relevante medida do impacto de um gerente sobre seus funcionários. E, no entanto, elas não obrigam todo gerente a administrar da mesma maneira. Imaginem sua empresa, se você obedeu a sinalização do trabalho de um amigo, ROT, 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 ROT. Quando na verdade, para você conseguir fazer a própria empresa, acreditando que o pessoal poderia ser feito em um ambiente de stakeholders, e, antes da mesma coisa, a gente desprezou a fazer isso para o objetivo. Como se lembrar, vigia a sua empresa e a sua empresa é conhecida, a sua empresa é convidada. Para as pessoas quem mais relacionadas com as pessoas, a gente tende a ser um talento. e não com funcionário-funcionário. Então, em vez disso, tente usar estas quatro perguntas, também extraídas de nossa pesquisa sobre locais de trabalho altamente produtivos. Esta pessoa faz seu trabalho. 1. Há tempo. 2. De maneira precisa. 3. De modo útil, positivo. 4. De um jeito que faz você sentir que suas opiniões são levadas em conta. Usando a em uma escala de 1 a 5. Equipado com essas três medidas de resultado e resultados de negócios, impacto sobre o cliente e impacto sobre a cultura, você pode agora dar os três passos que faltam para construir um sistema de gerência de desempenho baseado em pontos fortes. O segundo passo é organizar uma tabela de desempenho para cada funcionário. Recentemente, muito se tem dito sobre a necessidade manifestada por grandes organizações de usar uma tabela de resultados para medir seu desempenho total. No livro Estratégia em Ação, Robert Kaplan e David Norton sugerem que você só pode estimar a verdadeira força de uma organização medindo os diferentes aspectos de seu desempenho. Medidas clássicas de desempenho, como o crescimento do lucro e aumento da renda, são meramente indicativas aproximações grosseiras do passado recente, como foram descritas por um economista. E por conseguinte pouco revelam sobre o futuro da organização. Se quiser prever quanto a organização continuará sendo saudável no futuro, você precisa acrescentar indicadores de tendência à tabela, como se a organização tenha um número crescente de clientes fiéis, até que ponto seus funcionários são dedicados e se ela está fortalecendo sua reserva de talentos cada vez que contrata alguém. Esse raciocínio é tão coerente que deve ser aplicado a todos os funcionários. Todos devem receber uma tabela de resultados que proporcione um quadro objetivo de seu desempenho geral. Os mostradores dessa tabela devem refletir os dados de desempenho de cada uma das três áreas, resultados de negócios, impacto sobre o cliente e impacto sobre a cultura. Deve ser simples de consultar e de preferência ter um número sumário para cada uma das três áreas de desempenho e um número de comparação, o 50% para cada amostrador ou, se você gosta de atiçar seu pessoal com uma imagem das melhores práticas, o 75% e deve ser atualizado de um dos funcionários. E se você gostou de ter um número de objetivos para o cliente, a gente vai te perguntar sobre o cliente do que está sendo utilizado. Você pode me mostrar para quem é o nosso objetivo. E se você gostar de ter um número de clientes que você gostaria de se ajudar a fazer com um processo de trabalho, se você gostaria de se ajudar a 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 se ajudar em uma empresa que não se merece. Nosso importante é que, não sabendo como o seu sucesso será avaliado, jamais terão a oportunidade de se sentirem bem sucedidos na organização. Segundo, essa tabela vai reforçar os valores da organização para cada funcionário. Uma coisa é instigar os gerentes a tratar seus funcionários respeitosamente. Outra é responsabilizá-lo as duas vezes por ano pelas respostas dos funcionários àquelas doze perguntas. O mesmo se aplica ao impacto de cada funcionário sobre o cliente e sobre seus colegas. A avaliação encargos por um grupo com exibido na pessoa. E são muito bons e são muito importantes para isso, e não é um potente? Muitos 못am também. Sou muito bem-vindos ao criador de negócios. Agora não trabalha sobre o que é o lido industrial da senhora do PT, não sei se pensar em que o líder de negócios do PT, mas a matéria atingiu para vocês prescerem a sua reação para conseguir uma organização de seus funcionários. Em uniformes, o líder de relação ao exibir é o seu líder. o mesmo tipo de treinamento, aprendem da mesma maneira e requerem o mesmo tipo de supervisão, com os principiantes precisando ligeiramente mais e os experientes um pouco menos. Por outro lado, organizações baseadas nos pontos fortes jogam xadrez com seu pessoal. Compreendem que cada peça se move de modo diferente que, se não souberem o que cada peça é, poderão acabar tratando uma torre como um cavalo e um cavalo como uma torre, o que vai frustrar tanto a torre quanto o cavalo, fazendo com que o jogador perca a partida. Por isso, antes de mais nada, elas tratam para você. Visualmente, que vão concordar sobre os vendedores, Ele tentava melhorar, entende o meuations e, em seguida, o seu destino, que feria, por Eles também tinham feito ainda que você. Eram, terem que o que vai acontecer da peça e do seu objetivo. Essas duas 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 Deco-me e deina-feira que era com um poder para você. Existe um poder que você é um funcionário considerando os seus funcionários e inclusive o trabalho como uma dessas duas 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 duas. ter pecado, a ideia é de que em um lugar que se realiza a partir de a ilha. O que acontece é que se atingirmos lá? O que é que se atingir é de uma olhada? É que se atingirá no seu salão de mãos e, em seguida, alguém a se lembrar. E, segundo o que aoitica passa pela forma de convite ser um salão que vai acontecer no seu salão. Quando a gente se atingirá no seu salão, eles estão em seguida, não se atingirá no seu salão. Quando a gente se conhece a escolha, a gente deixa o seu salão. a sua organização. Se sua organização usa o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes, os itens de ação gerencial se provarão úteis aqui. Essas discussões sobre pontos fortes podem tocar em outras áreas, como a situação pessoal do funcionário ou suas metas profissionais, mas essas quatro áreas devem servir como foco principal. O principal Além de propiciar algumas percepções práticas ao gerente, o benefício mais significativo dessas discussões será conscientizar o funcionário sobre o interesse da organização em seus pontos fortes. Se você quer manter um funcionário talentoso, mostre não apenas que você se importa com ele, que você vai ajudá-lo a crescer, mas, mais importante ainda, que você o conhece, que, no sentido mais verdadeiro da palavra, você reconhece o seu valor, o que, na pior das hipóteses, está tentando. No mundo do trabalho de hoje, cada vez mais anônimo e apressado, a curiosidade de sua organização acerca dos pontos fortes do funcionário por anos. Agora, você já tem critérios para medir o fim da jornada, o desempenho do funcionário. Tenha a tabela de resultados para que você venha a crescer, mas o mesmo que você acolher de um relacionamento fundado na consciência dele de que você está atento a seus pontos fortes. Para completar seu sistema de gerenciamento de desempenho, você precisa de um mecanismo para juntar essas peças. Precisa de um modo de canalizar os pontos fortes dele pela trilha de menor resistência rumo ao desempenho. A parte dos esforços meritórios de muitos departamentos de treinamento e recursos humanos, o gerente do funcionário é de longe o mais influente parceiro em sua jornada. Assim, o melhor mecanismo para conduzir o funcionário no rumo do desempenho deve ser, por definição, o de reuniões regulares, previsíveis e produtivas com seu gerente imediato. Se, juntamente com todos os outros passos que descrevemos, você puder assegurar que seus gerentes se encontrem com cada funcionário por pelo menos uma hora por trimestre, a fim de discutir seu desempenho, você quase certamente dobrará o número de funcionários que concordam inteiramente que usam todo dia seus pontos fortes. Isso parece quase simples demais e, em certo sentido, é mesmo. Há muitas ações que você pode tomar para adicionar sofisticação a essas reuniões. Por exemplo, você pode estudar os métodos de seus melhores profissionais em cada função chave, condensar esses diferentes métodos num dia formal de treinamento e, em seguida, encorajar seus gerentes a se valer dele quando enfrentarem dificuldades no aconselhamento a um funcionário. Ou, como descrevemos em primeiro que abre todas as regras, pode treinar seus gerentes para focar cada reunião em três perguntas que os produtos da gente não faz love. Há muitos passos sobre fazer isso que a gente não devia ter sido de uma das diferentes habilidades, mas de todos os princípios que a gente considera que você pode fazer. O objetivo é todo o mesmo, e que não revertir a uma das empresas não pode se despremerar de um espírito. Uma das pessoas que a gente propõe uma externa, Dos três personagens, o que a gente gostou de fazer uma desistência. Você pode tomar isso, e de um balls, uma das particulares, uma das quaisquer não foram todos os pontos quechinam o objetivo. O que você pode ter que ir com seus problemas mais importantes ou volcanoes, ação no funcionário, para continuar cumprindo metas de curto prazo, e no gerente, para continuar agregando valor. Elas põem o gerente mais perto da ação, o que torna mais fácil ter empatia com o funcionário e identificar os primeiros sinais de uma mudança de maré no mercado. Equipam o gerente com a percepção necessária para notar as diferenças sutis entre um funcionário e outro. São o fórum onde um treinamento genérico é talhado para se ajustar às necessidades particulares de cada funcionário. E, é claro, servem para construir o relacionamento entre os dois. Na realidade, o que acontece com o funcionário tem ocupado háала. Te 녹ar o ataque em concorrencia do louvor da luta os exercícios cur worn demais em casa, e graçasravou o dinheiro dar. Venha, o Ejder aumentou de crescimento, conquistou aorecização, uma cor paysanização e foguei considerando que entre os ar uma organização baseada nos pontos fortes é esta, você não pode tirar proveito dos pontos fortes das pessoas se continuar a promovê-las para funções que não se ajustam a elas. Se conhecemos os perigos da promoção excessiva a pelo menos 30 anos, o livro Princípio de Peter, que descrevia como muitas pessoas são promovidas até atingirem seus níveis de incompetência, foi publicado no final da década de 1960. Por que continuamos fazendo isso? Será porque queremos dar às pessoas a chance de crescer? Por que não queremos que fiquem estagnadas em seus cargos? Por por que queremos lhes proporcionar uma carreira? Por que queremos recompensá-las por um trabalho bem feito? Sem dúvida, somos influenciados por todas essas intenções sensatas. Contudo, nenhuma delas implica necessariamente promover a pessoa. As pessoas podem aprender, crescer em suas carreiras e receber elogios por um trabalho bem feito sem serem promovidas. E assim a pergunta permanece, quando se trata de desenvolvimento, de avanço na carreira ou elogio, porque, com tanta frequência, recorremos ao expediente por eu a hora, por que eu quero! Um chão não esperava, às vezes, pelo menos um STUIL DAلta para a pessoa que quer a capacidade de ser fragmentada. Nunca não era tão verdadeira, mas simplesmente se tornava a capacidade de serem nowos. A não ser que consigamos entender o que está no coração disso, daqui a 30 anos o princípio de Peter continuará tão profundamente entranhado nas organizações como está hoje — milhões de funcionários se sentirão deslocados e organizações do mundo inteiro terão nisso seu ponto fraco. Como Francis Fukuyama descreveu em seu livro O Fim da História e O Último Homem, através dos séculos, muitos de nossos mais sábios pensadores identificaram a necessidade de ser reconhecido como alguém valoroso e importante, como a essência do seu humano. Platão falou de timos ou vibração, Maquiavel do desejo do homem pela glória, Hobbes de seu orgulho ou arrogância, Rousseau de seu amor-próprio, Alexander Hamilton do amor pela fama e James Madison de ambição, Hegel de reconhecimento nítido homem como o animal atrevido. Nenhum desses pensadores pretendeu sugerir que nós não conseguimos se divertir, e que todos os pensadores criaram de maneira de ser reconhecidos. O que é que nós moramos em mente, é que nós somos todos ególatras. Eles simplesmente estavam dizendo que, no fundo de nosso psiquismo, cada um de nós tem necessidade de ser encarado como um indivíduo merecedor de respeito, e que essa necessidade é tão poderosa que pomos nossa vida e nosso pescoço em risco para satisfazê-la. A maioria de nós não precisa de Hegel, Nietzsche ou Platão para se convencer. A maioria de nós percebe isso intuitivamente. Em todas as nossas relações, das disputas no pátio das uma das escolas mais nobres batalhas da humanidade contra a opressão, reconhecemos a autoridade moral da voz que diz, trate-me com o respeito que mereço como ser humano. Essa percepção explica porque sabemos instintivamente que o preconceito é errado, que a liberdade é a condição humana natural e que o melhor meio de honrar alguém é dar-lhe maior prestígio. E estamos certos em pensar dessa forma. Se você quiser imaginar o que aconteceria a uma organização que esquecesse essa percepção e, assim, deixasse de satisfazer a necessidade de cada pessoa por prestígio, veja o que aconteceu com o comunismo. O fim do comunismo seria inevitável, um dia, porque ele oferecia respeito à comunidade mas não ao indivíduo por isso, pessoa a pessoa, e a sendo drenado de vitalidade. Espírito Espírito O mesmo pode ser dito desses recentes experimentos de remover a hierarquia das organizações e criar equipes horizontais, autogeridas, onde ninguém está no comando e todos portam o título de sócio. Maravilhosos em teoria, eles fracassam na prática justamente porque frustram o desejo de prestígio de cada indivíduo. Se nossa grande percepção é que todos os seres humanos anseiam pelo prestígio e que esse anseio deve ser canalizado, não ignorado ou reprimido, qual é o nosso grande erro? O nosso grande erro é pensar que todos os seres humanos anseiam pelo mesmo tipo de prestígio ou prestígio que vem com o poder. Até cerca de 20 anos atrás, isso não teria sido um erro. Em sociedades extremamente autoritárias, em que a liberdade de decisão, de julgamento e de escolha de cada pessoa fica ao capricho de quem está por cima, o único prestígio que vale a pena ter é o prestígio que vem do poder sobre os outros. E até 20 anos atrás, a maioria das organizações com comando centralizado e culturas de controle era formada de sociedades extremamente autoritárias. Não admira que todos quisessem escalar a escada e iráquica o mais rápido que pudessem. Era o único meio de escapar do controle. Era o único meio de obter respeito. Hoje, contudo, a maioria das organizações está se afastando do comando e do controle rumo a culturas mais autônomas. Tem de fazê-lo. Em nossa economia de conhecimento, onde capacitação especializada e relações individualizadas com o cliente são valorizadas, é mais provável que os funcionários saibam mais sobre suas áreas particulares ou seus clientes que seu gerente, e, assim, o risco de que ele tenha poder sobre suas decisões, julgamento e escolha perde muito de sua força. Em organizações desse tipo, quem conquista mais prestígio? O programador genial ou sua chefe? O vendedor superestar ou seu gerente de vendas? A inspirada gerente de loja ou o supervisor de sua região? A resposta é que, numa economia de conhecimento, e principalmente no mercado com poucos profissionais, qualquer um que esteja se destacando em sua função, seja colaborador individual, supervisor, gerente ou líder, merece prestígio. Muitos diferentes tipos de prestígio devem estar disponíveis para refletir os muitos desempenhos diferentes e quase perfeitos que a organização quer encorajar. Infelizmente, em sua maioria, as organizações simplesmente não estão equipadas para oferecer muitos tipos diferentes de prestígio. Embora reconhecendo a necessidade de dar a84. A ideia de que o processo de sociedade não possui um grande é o suficiente para Quando a jornada daquilo não ganhou um tipo de prestígio, era uma função de poder adequada. Aumentaram muito mais de uma força que não traga. Hello. A senhora era a geometria pela jornada de uma empresa, ou seja, através de uma estrutura de jornada de uma maneira de criar umaVISão e criar um jogo. Em uma máquina de organização de um tempo, começando em sua mente, não Huey 1 em você, não é mais difícil de se deixar de ter heveria. Em uma maneira em que o seu país estava padecem de escassez de prestígio. A organização baseada em pontos fortes precisa evitar essa falha. Tende tornar amplamente disponíveis diferentes tipos de prestígio significativo. Em termos de execução, trata-se de uma empreitada complexa, minuciosa, mas em princípio sugerimos dois passos básicos que você deve dar. Primeiro, sua organização precisa construir mais escadas. Para fazer isso, pegue cada função-chave e defina três níveis básicos – bom, muito bom e soberbo. Você provavelmente não vai usar esses termos, mas sejam quais forem os seus rótulos, o nível mais alto deve representar o topo do desempenho na função. Também procure identificar critérios específicos de desempenho, e não apenas de antiguidade, que devem ser cumpridos se o funcionário quiser progredir de um degrau para o próximo. Use a tabela de resultados que descrevemos lá atrás para determinar os níveis de desempenho exigidos por cada degrau. O número de degraus e os níveis de desempenho requeridos obviamente vão variar segundo a função, mas o objetivo final desse esforço é poder dizer a um novo funcionário em qualquer função, este é o nível Tiger Woods de desempenho em seu cargo, e isso é exatamente o que você tem de realizar para atingi-lo. Há o que o funcionário pode contrapor, tudo bem, mas se eu atingir esse nível Tiger Woods de desempenho, vou ser respeitado na organização. É melhor que a resposta seja sim ou o funcionário não vai se interessar em subir. Assim, o segundo passo para construir um sistema de desenvolvimento de carreira baseado nos pontos fortes é dar incentivos às pessoas para galgar os degraus. Degraus A questão é que o seu melhor gerente de loja, enfermeiro-chefe, vendedor ou mesmo atendente não podem ter um título de nível sênior. Isso a princípio pode soar estranho, mas por que eles não podem ter direito a um título que traga esse nível de prestígio? Se sua tabela objetiva revela de forma convincente que eles são ótimos para produzir os resultados de que sua organização precisa, por que eles negar prestígio simplesmente porque eles não têm uma posição de poder sobre outras pessoas? Alguns poderiam dizer que esses títulos não deviam ser concedidos a cargos de baixo nível porque isso vai contra as normas tradicionais. É verdade, mas, e daí? A maioria das normas tradicionais não se baseia em pontos fortes e você provavelmente não quer que sua organização seja constrangida por elas. Você também vai precisar alterar sua estrutura salarial para refletir esses provedores. Mas se você Kalemat e refletiria o seu meio, os seus trabalhos recebem e os É verdade, tanto um treinamento culpackado naибrile. Para a sua vida, ele pensa em poder Qual é o meu trabalho, mas ele já tem que ser bem ajudado? Falar como esse dos trabalhos. Há todos os trabalhos no seu emprego. A partir de quando o seu trabalho é que o seu treinamento culpackou do seu emprego. Céu de tudo, ele estava acreditando, e, esperanto a sua empresa ou sua empresa, em que os seus funcionários se tornarem profissionais quase perfeitos em seus cargos. Os melhores do mundo, se você quiser, você pode acabar com um número menor de pessoas fazendo mais e ganhando mais. Assim, embora alguns funcionários estejam ganhando mais, seu gasto líquido por cabeça vai decrescer, assim como custos com a folha de pagamentos. Você também pode acabar com um número menor de pessoas fazendo mais e ganhando mais. Para tudo, a pessoa pode acabar com a sua mão, acessar as mãos dos seus cargos e o seu risco. Se isso não fica, apesar de uma 경우, os seus cargos não tememos para evitar o que Em 23 capítulos, Matt Ridley descreve a conexão entre status profissional e saúde, num substancial estudo de longo prazo com 17 mil servidores públicos, britânicos, emergiu uma conclusão quase inacreditável, o status profissional de uma pessoa era um indicador mais confiável de sua predisposição a um ataque cardíaco do que a obesidade, o fumo ou a pressão alta. Alguém numa função subalterna, como um zelador, tinha quase quatro vezes mais possibilidades de ter um ataque cardíaco do que um secretário com estabilidade, o nível mais alto do funcionalismo público, no topo da hierarquia. Na realidade, mesmo que o secretário fosse gordo, hipertenso ou fumante, ainda assim tinha menos probabilidades de sofrer um ataque cardíaco numa determinada idade do que um zelador magro, não fumante de pressão baixa. Exatamente o mesmo resultado emergiu de um estudo similar com um milhão de funcionários da Bell Telephone Company na década de 1960. Isso significa que a saúde de seus funcionários está intimamente relacionada à dose de prestígio que você atribui a seus cargos. Quanto mais prestígio sua organização oferecer, mais saudáveis serão seus funcionários. Menos prestígio significa funcionários mais enfermiços. Nas palavras de Hidre, o coração está à mercê de sua faixa salarial. A pesquisa do Gallup amplia essa conexão entre organizações baseadas em pontos fortes e a saúde dos funcionários. Em nosso último inquérito com 198 mil funcionários em quase 8 mil empresas, funcionários que visitaram o almoço de energia e uma situação ampliação. Apenas passaram um cliente, o exigência, acolhendo a decisão das empresas. Apenas passaram a ser um grande rotation de pessoas com um amigo que conhecia como um amigo. Quando a maioria das empresas foi ampliando a decisão de um deuses que era o palco de vós, que constrói e ajudava suas possibilidades. tinha de uma estar em casa em casa. Em sua empresa, que era de uma política de que era mais importante, tinha de um poder de uma espécie de benefício. A partir de uma empresa, a partir de uma empresa aumentou o desafio de pessoas que se acharam o conhecimento de empresas. de um lugar escuro. A maioria das organizações são quebra-cabeças montadas num quarto escuro. Cada peça é desajeitadamente encaixada no lugar, e em seguida as arestas são lixadas para que elas pareçam bem posicionadas. Mas levante as persianas, deixe entrar um pouco de luz no aposento e você verá a verdade. Oito entre dez peças estão no lugar errado. Oito entre dez funcionários sentem que estão mal colocados. Oito entre dez funcionários nunca têm a chance de revelar o melhor de si mesmos. Sofrem com isso, a organização deles sofre e seus clientes sofrem. A saúde, os amigos e a família sofrem. Não precisa ser assim. Podemos levantar ainda mais as persianas. Podemos iluminar os pontos fortes de cada pessoa. Podemos lidar um gerente que está interessado nesses pontos fortes. Podemos construir uma organização que lhe peça para usar esses pontos fortes e que a prestigie quando ela o faz. Podemos lhe mostrar o melhor de si mesma e lhe pedir que continue se esforçando para chegar mais longe. Podemos ajudá-la a ter uma vida realmente produtiva. Com a economia do conhecimento tomando impulso, a competição global aumentando, novas tecnologias dando rapidamente origem a novos produtos e a força de trabalho envelhecendo, os funcionários certos estão se tornando mais preciosos a cada ano que passa. Aqueles que estão à frente de grandes organizações precisam ficar mais sofisticados e mais eficientes quando se trata de tirar proveito de seu pessoal. Temos de encontrar o melhor ajuste possível entre os pontos fortes das pessoas e as funções que lhes pedimos que cumpram no trabalho. Só então seremos tão fortes quanto podemos ser. Só então venceremos. Apêndice Apêndice, informe técnico sobre o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes. Que pesquisa serve de base ao teste e descubra a fonte de seus pontos fortes e que pesquisa foi planejada para refinar o instrumento? Por Theodore L. Reis, PhD, diretor sênior de pesquisa, Instituto Galo. Há muitas questões técnicas que precisam ser consideradas quando se avalia um instrumento como o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes. Um conjunto de questões gira em torno da tecnologia da informação e das possibilidades crescentes que aplicativos baseados na internet proporcionam aos que estudam a natureza humana. Outro conjunto de questões envolve o que é conhecido como psicometria, que é o estudo científico do comportamento humano através de mensuração. Há muitos padrões americanos e internacionais de psicometria aplicada ao desenvolvimento de testes que o descubra a fonte de seus pontos fortes é obrigado a atender, tal como a R.A. Lapa NCME . O atual informe lida com algumas perguntas que emergem desses padrões, assim como com perguntas técnicas que um líder pode ter sobre o uso do teste e descubra a fonte de seus pontos fortes em sua organização. Foram citadas algumas referências técnicas para leitores que desejam conferir o material que serviu de fonte primária. Esses textos técnicos podem ser encontrados em bibliotecas de universidades ou na internet. O leitor é bem-vindo para entrar em contato com o galo para maiores esclarecimentos ou consultar as fontes citadas no final deste informe. O que é o teste descubra a fonte de seus pontos fortes? O teste descubra a fonte de seus pontos fortes é uma avaliação de personalidade normal da perspectiva da psicologia positiva e baseada na internet. É o primeiro instrumento de avaliação desenvolvido expressamente para a internet. 180 itens são apresentados ao usuário por meio de uma conexão segura. Cada item lista um par de autodescrições potenciais como leio as instruções com cuidado e gosto de ir direto ao assunto. As descrições são dispostas como se balizassem os dois polos de um contínuo. O participante é então solicitado a escolher que a afirmação do palo descreve melhor e também em que medida a opção escolhida é descritiva. Ao participante são dados 20 segundos para responder a um determinado item antes que o sistema passe para o próximo. A pesquisa de desenvolvimento do teste descubra a fonte de seus pontos fortes mostrou que o limite de 20 segundos resultava num índice desprezível de não preenchimento. Os pares são agrupados em 34 temas. Em que teoria da personalidade o teste descubra a fonte de seus pontos fortes se baseia? O teste descubra a fonte de seus pontos fortes se baseia em um modelo geral de psicologia positiva. Capta motivação pessoal, dedicação, aptidões interpessoais, interação, apresentação, impacto e estilo de aprendizado, pensamento. O que é psicologia positiva? Psicologia positiva é uma moldura, ou um paradigma, que encerra uma abordagem da psicologia do ponto de vista de uma vida saudável e funcional. Os tópicos incluem otimismo, emoções positivas, espiritualidade, felicidade, satisfação, desenvolvimento pessoal e bem-estar. Esses tópicos, e outros similares, podem ser estudados no plano individual ou de grupo profissional, familiar ou comunitário. Embora alguns dos que estudam a psicologia positiva sejam terapeutas, uma distinção típica é que os terapeutas se concentram em remover a disfunção, enquanto os psicólogos positivos se concentram em manter ou aperfeiçoar a maneira de transformar a psicologia positiva. Uma ideia que os tópicos de傷, porque também se desenvolvam com a indicação. Bem, eles realmente forem achar se transformam sobre os tópicos mindset fixos na nossa vida e o controle dos seus tendentes. Os tópicos eram fütados em fundamentos dos tópicos e os tópicos que eram demais e claramente brasileiro considerava o que não estava a crescimento de pensamento e a crescimento. Todos os tópicos eram todo upro, e os tópicos estavam determinados e que o direito e ele de uma forma de desordem psiquiátricas. Por que o teste descobre a fonte de seus pontos fortes não se baseia nos cinco grandes fatores da personalidade que há mais de vinte anos vem sendo bem definidos em publicações científicas? Os cinco grandes fatores de personalidade são neuroticismo, que reflete a estabilidade emocional, extroversão, a procura pela companhia de outros, abertura, interesse em novas experiências, ideias, e assim por diante, simpatia, cordialidade, conciliação, e consciência, fidelidade ao trabalho, disciplina, integridade. Uma substancial quantidade de pesquisas científicas demonstrou que o funcionamento da personalidade humana pode ser resumido em termos dessas cinco dimensões. Essa pesquisa envolveu diferentes culturas e línguas, por exemplo, M. C. Krai Costa , M. C. Krai e outros . A principal razão pela qual o teste descobre a fonte de seus pontos fortes não se baseia nos cinco grandes é que os cinco grandes são antes um modelo de mensuração que um modelo conceitual. Ele foi derivado da análise fatorial. Nenhuma teoria o escura. Consiste do que costuma ser objeto de consenso acerca do número mínimo de fatores da personalidade, que o teste descobre a fonte de seus pontos fortes pode ser reduzido aos cinco grandes, mas nada se ganharia com isso. Na realidade, reduzir o resultado do teste descobre a fonte de seus pontos fortes a cinco. Dimensões produziria menos informação que a produzida por qualquer medida corrente dos cinco grandes, já que essas medidas também registram subdivisões além das cinco dimensões maiores. Por que o teste descobre a fonte de seus pontos fortes a cinco? O teste descobre a fonte de seus pontos fortes usa esses 180 pares de itens e não outros. Esses pares refletem as pesquisas de três décadas feitas pelo Gallo para estudar de modo sistemático e estruturado as pessoas bem-sucedidas. Originaram-se de uma avaliação quantitativa da funcionalidade de cada item e de uma avaliação de conteúdo da representatividade dos temas e dos itens dentro dos temas, sempre levando em conta a validade de construto da avaliação. Dada a amplitude do desempenho humano que queremos avaliar, a quantidade de itens é grande e variada. As avaliações de personalidade mais conhecidas vão de 150 a mais de 400 itens. Os itens do teste descubra a fonte de seus pontos fortes são psativamente constituídos e, se o ação, isso não limita a ação de quem responde. Epsatividade é um termo matemático que se refere a um aspecto de uma matriz de dados, como um conjunto de respostas possível. Disse que uma matriz de dados é psativa quando a soma das respostas de cada respondente é uma constante. Em termos mais gerais, a ipsatividade se refere a um conjunto de respostas que define uma pessoa em particular, mas que só é comparável com o de outra pessoa de um modo muito limitado. Por exemplo, se você ordena numa escala suas cores preferidas e outra pessoa ordena numa escala as cores preferidas dela, não se poderia, devido à ipsatividade, comparar a intensidade da preferência por uma determinada cor, só o ranking poderia ser comparado. O que é que é que é que é a sua matriz de dados? A sua matriz de dados é uma matriz de dados e a sua matriz de dados é uma matriz de dados e uma matriz de dados e uma matriz de dados é uma matriz de dados e uma matriz de dados. Como são calculados os escolhas temáticos do teste descubra a fonte de seus pontos fortes? Os escolhas são calculados com base na média da intensidade de autodescrição. Ao respondente dos planos de dados são grados de dados e validados. A matriz de dados é uma matriz ac efferência de dados e de dados de dados e-preserência. A matriz de dados é uma matriz de dados, essas esclarechas, mas a matriz e a ponte de dados é uma matriz que se muda a aliança. foram considerados. Veja uma matriz um dos planos de dados. Como se for a matriz de dados, o nosso sistema de dados é um tipo de dados de dados, os problemas de dados de dados que desenvolvem os dados para a situação de dados. chos de dados são massivos, e os pacifícios como base em dados. O temos de dados que desenvolveram um aprendizado, e então vamos conversar com base na 3 a 5. 13. 12. 20. 21. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 23. 23. para refinar o instrumento. Que trabalho de validade de construto liga o teste e descubra a fonte de seus pontos fortes a medidas de personalidade normal, personalidade anormal, interesse vocacional e inteligência? O teste é uma avaliação multiuso de talentos interpessoais baseada na psicologia positiva. Por conseguinte, terá sem a menor dúvida vínculos correlativos com essas medidas, mais ou menos na mesma extensão em que medidas de personalidade se ligam a outras medidas em geral. No essencial, esse é um problema empírico a ser explorado numa pesquisa futura. Os resultados do teste e descubra a fonte de seus pontos fortes podem mudar. Essa é uma pergunta importante para a qual há tanto respostas técnicas quanto conceituais. Respostas técnicas Espera-se que os talentos medidos pelo teste e descubra a fonte de seus pontos fortes demonstrem uma propriedade chamada confiabilidade. Confiabilidade tem várias definições. Uma definição de confiabilidade tecnicamente conhecida como consistência interna é a proporção do resultado que se deriva dos aspectos do próprio tema e não de influências irrelevantes como humor, fadiga e assim por diante. Alta consistência interna mostra que os itens de um tema fornecem leituras coerentes entre si e não refletem outras influências. Os pesquisadores do Gallup investigaram recentemente a confiabilidade interna dos temas do teste e descubra a fonte de seus pontos fortes usando dados de mais de 50 mil respondentes. Como o número de itens por tema do teste varia, há entre 4 e 15 itens por tema, a correlação média entre os itens de cada tema foi ajustada para refletir a consistência interna de um tema com 15 itens. Essa análise mostrou que a consistência interna média era de 0,785. Como a máxima consistência interna possível é 1, parece bastante razoável situar a confiabilidade em 0,80. Por conseguinte, os temas do teste descubra a fonte de seus pontos fortes mostram aceitável consistência interna. Uma segunda definição de confiabilidade, tecnicamente conhecida como teste-reteste, indica a extensão em que os escores são estáveis no tempo. Quase todos os temas do teste descubra a fonte de seus pontos fortes tem, num intervalo de seis meses, uma confiabilidade de teste-reteste entre 0,60 e 0,80. Um score máximo de confiabilidade teste-reteste no valor de 1 indicaria que todos os respondentes do teste chegaram exatamente ao mesmo resultado em duas avaliações. Respostas conceituais Embora uma avaliação da plena extensão dessa estabilidade seja, é claro, uma questão empírica, cada vez, que ela tenta ver o que os medics e o valor de um avaliação, era para que os sejam interessados e fiquem o que outros partidos envolvidem para fornecer a profissão do teste. Afinal, depois escolhemos outros cidadãos na plena extensão, MAGINHA SEJA O DE-RETE CONTEURA DE MEN THE FAST, MAIN�ES 3'O C. SISTER, DIES E, NO POCAL, COUNTAMO, DIOS, ACRES, FIQUE AND détRIACHES E, INDEFORTUNITIES, INCELS, SOUCES BREAKES E, NO PORTEUNITIES, E, INDICIO, ACRES, DIVEMAR DE COM DELÔLE e para conseguir com o que é melhor, a outra vez que você achou que você faz a sua acta entre a sua cultura e a sua capacidade. Quando você toca a sua capacidade de adivinhar o porquê, a sua capacidade política é a capacidade de congaver e a sua capacidade no trabalho. Para que você possa ter uma capacidade de colher, lhe disse que você poderia fazer seu o seu time de colher. Mas quando você esquece de ser o seu time na quantidade de talentos que você não poderia para o titular de um cargo ser consistentemente eficiente e não apenas capaz de mostrar ganhos significativos no curto prazo. A importância de dimensões e itens relacionados à motivação e a valores em boa parte da pesquisa original sobre temas vitais também foi levado em conta no projeto de um instrumento como o teste descubra a fonte de seus pontos fortes que pudesse identificar essas duradouras qualidades humanas. Nesse primeiro estágio da aplicação do teste ainda não está claro quanto tempo os traços proeminentes de um indivíduo, assim medidos, e os outros, e os outros, e os outros, e os outros, e os outros. Em geral, contudo, é provável que sejam anos em vez de meses. Podemos talvez projetar um mínimo de cinco anos e limites superiores de 30 a 40 anos ou mais. Há evidência crescente, por exemplo, Judy, e Ginz, Torezen e Barrique , de que alguns aspectos da personalidade podem se manifestar durante muitas décadas de vida. Alguns temas do teste descubra a fonte de seus pontos fortes podem se mostrar mais duradouros do que outros. Estudos cruzados de diferentes grupos detalhes, em vez de serem encaradas como indicadores básicos de uma verdadeira mudança na característica, emoção ou percepção. Os próprios respondentes também devem ser convidados a explicar quaisquer discrepâncias mais óbvias. Os resultados temáticos do teste que sejam. De todos os atores, e esseswowinos precisam ter resultados, mesmo que sejam, vida. Os resultados também têm que ser tratados de matemática, podem entender que os problemas ativo de uma verdadeira ребята podiam ser que pudessem desesperado, contra esses resultados. Nascipará-se aos estudos, sejam convincedores. Os problemas do tipo de resultados de um artigo em relação a tese, depois que não quando não o ação de uma pessoa tem mais. em que os resultados são insignificantes. Também não há padrão consistente para essas diferenças. Por exemplo, um dos mais importantes temas relacionados com vendas pode ser realização. Para realização, o score masculino supera em 0,031. Ponto feminino, indivíduos não brancos, grupo minoritário, superam o score dos indivíduos brancos, grupo majoritário, em 0,048. E pessoas com menos de 40 anos de idade superam o score 00,033. Mas realmente, o score da Bia era um círculo e o artista ainda não transformou o score. Por exemplo, a Bia contar com o score de 4,46,000 e o artista, o artista, a Bia contar com o score da Bia. Há maravilhosos e semelhantes que eles rem um bom score de 4,46, e você pode ter uma olhada só que a Bia fez um melhor resultado sobre todas as pessoas. em geral. Nesse tema, os resultados femininos superam os masculinos em 0,248 ponto, indivíduos brancos, grupo majoritário, superam os escores dos indivíduos não brancos, grupo minoritário, em 0,030 ponto, e pessoas com menos de 40 superam os escores dos que têm de 40 para cima em 0,014 ponto. Estatisticamente falando, com mais de 50 mil respondentes na atual base de dados do teste descubra a fonte de seus pontos fortes, mesmo algumas dessas diferenças muito pequenas de escores podem ser julgadas estatisticamente significativas. Isso é simplesmente uma função do tamanho da amostra. É fundamental observar que o efeito médio da diferença de tamanho, expresso em unidades chamadas prim, d, entre homens e mulheres com relação a todos os temas é de 0,099, isto é, a correlação média entre diferença de tema e inclusão num grupo está abaixo de 0,05. O efeito prim, d, médio da diferença de tamanho entre brancos e não brancos é de 0,133, a correlação média equivalente está abaixo de 0,07, e o efeito prim, d, médio da diferença de tamanho entre aqueles com menos de 40 anos de idade. E aqueles com pelo menos 40 é de 0,050, a correlação média equivalente está abaixo de 0,03. Além disso, muitas dessas pequenas diferenças favorecem o que se poderia considerar grupos protegidos, não brancos, mulheres e os de 40 ou mais. Por fim, mesmo diferenças significativas não indicam que um grupo de ternal do valor é mais difícil, não brancos, 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 e outros... Muitos os empregos são então abertos... Quais bons resultados sejam preocupados? Isso aqui é um instante retação que os dois estudados e os dois. Assim, são os estudos que também têm dele... Agora, que aquilo é melhor, por ser que cada vez sempre pudesse aceitar a suaошuação É o que é, em seguida, da pesquisa do fundo. Mas eu não sei se é uma opção que agora é para seu trabalho. É uma opção relacionada. Eu sei que aos outros casos são facas. Não sei como se me viaja, mas não sei que a esses outros corredores se precisam. Não sei como se é verdade. Não sei se ocorrer como se não fosse fosse verdadeiro. É outra opção. É o que é o primeiro lugar que você se torna o outro, mas tem que ter de ter sido potencial de diferentes tipos de pontos fortes. O desenvolvimento de pontos fortes não é um jogo de soma zero. Em suma, diferenças insignificantes no nível geral da base de dados não se traduzem em diferenças práticas importantes no nível individual. Como o teste descubra a fonte de seus pontos fortes pode ser administrado, classificado e apresentado a indivíduos que são incapazes de usar a internet por incapacidade física ou condição econômica. Com relação à condição econômica, também conhecida como exclusão digital, as soluções possíveis incluem o acesso à internet de uma biblioteca ou escola. Deve ser observado que algumas das organizações com as quais o Gallup trabalha não têm acesso universal à internet. Nesses casos, como naqueles em ambiente desfavorável, a solução geralmente envolve acesso especial a algumas locações centrais. Quanto à incapacidade física, há uma gama de adaptações disponíveis. Em geral, a mais eficiente é o desligamento, pelo respondente, do relógio que governa o ritmo da administração do teste e descubra a fonte de seus pontos fortes. Fora isso, as adaptações devem ser combinadas com o Gallup caso a caso antes do uso do teste. Qual é o nível de conhecimento exigido pelo teste descubra a fonte de seus pontos fortes? Que alternativas estão disponíveis para os que não satisfazem esse nível? O teste descubra a fonte de seus pontos fortes foi projetado para ser completado por aqueles com um nível de conhecimento de pelo menos ensino fundamental completo, isto é, pela maioria dos que têm 14 anos de idade. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes em nossos estudos com lideranças jovens não revelaram problemas significativos ou constantes no seu preenchimento. Possíveis alternativas ou adaptações incluem desligar o relógio para consultar um dicionário ou perguntar a alguém o significado de uma palavra. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes é apropriado para pessoas que não falam inglês. Há uma esmagadora evidência, tanto do Gallup quanto de outros institutos de pesquisa, de que dimensões de personalidade como as avaliadas outras vezes.erry, conquistando os motivos de pesquisa ou se não. Há uma delícia no nosso artigo e simbolismo. História que a pessoa adorou de resolver alunos, condições de general. Arodescendente e a família desligar a fonte de pesquisa em pesquisa. Há muita coisa que a pessoa não soluciona a fonte de pesquisa, de que desenvolveu a uma das questões necessárias de sistemas que o que ela nasceu em um artigo. queridos. Já não sei a Júlia! A Júlia é uma da sua prática, mais a que me aceitaram, e eles seriam que me jeder em sua vida. Sete atrasados com ways, eles não será qu determina o contexto da nenhuma avaliação. Depois de vocês enfrentarem suas hipóteses, elas vão continuar. Não estão muito mais altas e pequenos valem-lhe a ver. Os perigos, por exemplo, estão mais altas. Mas, na última vez, os perigos, as perigos que participam, o que estive no seu título 였ado, e apenas os perigos, o que elas se tornaram para vocês. Mas, para todos os perigos, os perigos, as perigos que se tornaram aqui, elas foram mortos. Para fazer seus perigos, eu conheço o perigo. Obrigado.